Bom, então, pessoal, bom dia. Minha vossa espalha de coisa, acho que não sei se tem um pouco de paciência, mas vai dar para a gente chegar até o fim, provavelmente. E esse é mais um encontro do nosso programa Paideia, como a professora Marias Mendes explicou de uma outra maneira, de um outro jeito hoje, que é para a gente tentar fazer uma experiência concreta e prática e entender o que é isso na prática. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um trabalho aqui de entender o livro Hércules. Esse aqui, que é a história de um herói grego. Esse livro aqui é um livro que conta a história de um herói grego chamado Hércules. Embora o nome em grego de Hércules não seja Hércules, seja Herakas. Herakas é o nome em grego de Hércules. Herakas é o nome latino. Essa história mitológica tem sempre dois nomes. Um nome latino e um nome grego. Por exemplo, Hércules, que é a mulher de Jesus, chama-se Dami Juno. Para os romanos ela chama-se Juno e para os gregos chama-se Hera. O Zeus, como é bem dito, chama-se Júpiter para os romanos. Então, entre Zeus gregos, chama-se Júpiter para os romanos. É sempre presente. Há para todos os nomes de heróis mitológicos gregos. Há um nome equivalente em latino, para os romanos. O que nós fazemos hoje vai ser cuidar desse entender essa obra chamada Hércules, que é a obra que fala da história do herói. Esse herói, Hércules, é o herói mais importante da Grécia. Não houve nenhum herói mais importante do que esse em toda a história da Grécia. Hércules, como é que nós vamos trabalhar? Como você sabe, o grupo pequeno que é dirigido pela professora Maria Velha, e cujos participantes estão aqui presentes, está ali com o professor Fábio, que é mais um exemplo. Os professores da faculdade não estão hoje, porque eles teriam um trabalho extra para fazer, sabe? Mas nós nos reunimos. Duas vezes a vaga. Duas vezes para poder fazer um resumo. O resumo. Gente, fazer um resumo não é uma coisa fácil, sabe? Escolher os excertos principais para compor uma sequência de ideias ali. Né, Cláudio? Nós tivemos, assim, alguma dificuldade, mas nos reunimos. E a última vez que nós nos reunimos, que foi lá na Escola Leonel Franca, que abriu as portas para receber a gente tão gentilmente, e os professores ficaram todos doidinhos para saber o que a gente estava fazendo lá, e a gente falou, óbvio, para saber isso, você tem que ir lá sábado na FIAP. Tem alguns aqui, tá? Que bom. E daí, nós tivemos um resumo. A princípio lemos, depois dividimos. Cada pessoa fazia um, dois trabalhos. E depois nos reunimos para contar, um para o outro, um dos trabalhos. E foi bastante interessante esse trabalho, porque a gente se divertiu. E, ao mesmo tempo, nós iniciamos, nós falamos que iniciamos um grupo de contadores e fãs. Então, entre as pessoas que fizeram esse esforço, está aqui o professor do lado, na plateia, está aqui o Fábio, do meu lado, que é também que vocês conhecem, porque é ele que entra em contato com vocês por e-mail, e faz a comunicação eletrônica com o grupo aqui presente. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou contar um pouquinho a história da... Na verdade, o resumo que foi feito, entregue para vocês, é apenas dos doze trabalhos, que é uma parte do livro, uma casa. Então, eu farei uma introdução, contando um pouquinho a história, do que aconteceu antes. E aí, então, a gente, tendo feito essa apresentação inicial, a gente vai ler o resumo daquele jeito que a gente sempre faz aqui com os textos do Paideia. A gente vai pegar o resumo e vai ler, vinha por vinha, e aí nós vamos debatendo o significado simbólico de cada um deles de sabatos. Que tal? Parece uma boa ideia? Gostaram da ideia? Maria Vitória, que gostou da ideia? Gostou da ideia? Que bom! Olha a história que se encontrou. E pronto, está tudo certo. Muito bem. Esse livro aqui é um livro disponível na internet, custa muito barato. R$19,00. R$19,00. E pode ser comprado. Tem para vender aí um comércio de livros. Eu tenho a questão de se você tivesse uma encomenda boa. Alguém poderia ir aqui para Novaí fazer uma compra maior, com algum desconto. Eu posso ajudar? Eu também sou editor. E eu posso almoçar um desconto, tanto que tenha uma demanda firme para os livros, né? Tanto que você se responsabilize por comprar. Tem para que a gente consiga baixar o preço para um valor vinho mais baixo. O que é que a editora é? Editora Odisebos. É uma editora de São Paulo que só publica livros de assuntos gregos. Só disso. Odisebos. É uma editora pequenininha. Enquanto eu acho que se vocês se cotizarem aí, se encarregarem de comprar uma quantidade maior, eu sou capaz de arrumar o rio por um preço bem mais baixo. Tá? Então é só você me dizer em condição dos livros. Que eu tomo conta disso. Tá? Claro. Muito bem. A primeira coisa importante para dizer para vocês, é que nós estamos aqui falando de uma personagem mitológica. Essa pessoa, Hércules, não deve ter existido. Talvez tenha existido alguém que inspirou a personagem, mas, seguramente, não há como garantir que essa pessoa chamada Hércules, ou Hércules ou Hércules ou era que não existia, ele é, portanto, uma invenção ficcional. Ele é uma personagem ficcional, de fato, foi inventado por alguém. E essa pessoa que foi, essa personagem chamada Hércules, ele é uma personagem que explica, que lida com uma coisa que é muito maior do que a sua própria atuação ficcional, quer dizer, existe dentro dessa personagem uma posição de conteúdos, uma posição de ideias, de siderogia, que nós vamos entender hoje aqui, que ajuda a compreender melhor a história da humanidade, o jeito como os seres humanos são. Então, quando a gente estuda o Ergo, a vida do Ergo, a gente vai estudar dia da tarde, e aí, então, nós estamos sempre imaginando que qualquer pessoa aqui presente poderia pegar esse livro aqui e fazer com seus alunos a mesma coisa que eu falei como eu fiz hoje. Então, hoje é como se vocês fossem meus alunos e eu fosse o professor de vocês. E qualquer pessoa aqui poderia fazer a mesma coisa com seus próprios alunos. Ou seja, estar aqui em condições menores do caminho, porque aqui nós temos um dia de hoje, talvez um pedacinho do nosso encontro para poder resumir todo o livro. O normal é que vocês vêssem o dia inteiro, vinha comigo, no meu caso, com um grupo de crianças pobres em São Paulo. Então, eu tenho uma experiência, eu estou fazendo uma experiência de fazer em São Paulo um grupo de leitura com crianças pobres na periferia de São Paulo. gente que vive num ambiente muito negativo, mas muito negativo mesmo. Gente que mora numa casa, do lado de direita da casa mora um sujeito que é lá todos brancos, do outro lado da rua mora um traficante. É mais ou menos assim. Então, com essas crianças em São Paulo, sou bem criança, estou só por exemplo. e os mais novinhos devem ter duas bolsinhas, que tem gêmeos, que devem ter uns três, mais ou menos essas duas. E aí, o mais lá deve ser uns 17, por aí, 16, 17, mais ou menos isso. Então, são adolescentes na periferia de São Paulo. Eu vou lá todo mês, nós sentamos e nós vemos o livro linha por linha. Estamos fazendo isso desde fevereiro deste ano. E vamos até o mês de dezembro fazendo isso, quando eu espero ter terminado a leitura do mês. Então, o exercício certo é um exercício, assim, de ver tudo, linha por linha, com toda a calma. Mas eu sei que nós não podemos fazer isso aqui, porque nós, obviamente, só temos esse dia de hoje, e talvez um tempo de fim do próximo conto. Não podemos terminar os livros e retomar o paiteia e fazer o resumo da matéria. Mesmo assim, seja como for, nós fazemos aqui um exercício que terá alguma validade sem problema nenhum. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito bem. Então, estamos preparados? Que tal? Estamos lá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu queria sempre ter aquele acordo com vocês, aquele acordo que diz o seguinte, que é proibido não entender. Então, eu posso responder. Eu posso explicar qualquer coisa a mais. Contanto, se vocês não tenham nenhum acompanhamento de me perguntar. Eu vou explicar tudo o que foi necessário para entender a história. Bom. Então, vamos lá. Quem anda no livro, o deus mais importante, vê que no livro tem a história que chama-se Deus. Deus, para os romanos, chama-se Júpiter. Mas não vamos usar aqui sempre os nomes gregos. Não vamos usar os nomes romanos. A não ser que vocês tenham curiosidade para ver o nome. Se eu souber, às vezes eu não lembro de todo mundo, porque há muita gente, aí eu conto para vocês com o meu nome em Romano. E aí, então, o deus é casado com a Hera. A Hera, para os romanos, chama-se Juno. Juno é o nome romano para a Hera. Então, o casal principal aí é deus mais Hera. Deus e Hera são os deuses que mandam em todos os outros, porque eles são nas férias. De casal real do Olimpo. O Olimpo é uma montanha lá na Grécia que existe, de fato, onde, no topo da qual, habitariam os deuses. Então, os deuses e a Hera são os deuses que mandam no Olimpo. E há muitos outros deuses à medida desses dois. Mas esses dois aí são os mais importantes. Está claro, pessoal? Está claro isso? O problema desse casal é que esse deus é tipicamente o sujeito pulador de cerca. Esse deus aí é insaciável. Ele não para de arrumar namorado de tudo quanto é feito. É casado com a Hera. Mas, mesmo assim, ele não consegue ver uma mulher bonita, que fica todo entusiasmado. E aí, ele tem casos com outras deusas. E ele também tem casos com mulheres humanas. E, de vez em quando, ele percebe uma mulher humana no limite. E ele está no jeito de ter um caso com essa mulher humana. E a Hera, ou Juno, tanto faz, que a mulher dele fica furiosa toda vez que ele aponta uma dessas. Por quê? Porque ela tem ciúmes das outras mulheres. Como qualquer mulher normal fazia. Normal seria... A Juno é uma mulher normal. Tem ciúmes do entinho numa vez. É uma mulher normal, portanto. E essa Juno fica, então, inventando maneiras de perseguir os filhos que Zeus tem com outras mulheres. E aí, é nessa... É que começa toda essa história. Porque Zeus, um belo dia, encontra uma mulher humana chamada Alckmini. Que era a mulher mais bonita que havia em Nicenas. Nicenas era uma cidade da Grécia. Onde essa Alckmini era filha do rei de Nicenas. E ela era filha de este rei. Ela era uma mulher lindíssima, maravilhosa. E Deus fica perdida, linda, apaixonado por ela. E Deus quer uma maneira qualquer de tê-la. E ter com ela um relacionamento amoroso. E ela, obviamente, não sabe de nada. Porque ele não conta para a mulher, óbvio. Então, ele começa a fazer... armar um caso com a Alckmini. Mas não conta para a mulher. Como é que ele faz, então, para conseguir fazer este... Ser esse caso com essa moça chamada Alckmini? Bom, aconteceu o seguinte. Essa moça Alckmini havia sido prometida em casamento para um rapaz chamado Anfitrião. Anfitrião, que é de onde vem a nossa palavra portuguesa Anfitrião. É daí que vem a nossa palavra Anfitrião. Anfitrião é aquele que recebe alguém, né? Então, ela tinha sido prometida para um homem chamado Anfitrião. E ela tinha nove irmãos e ela era a única mulher. Com essa moça, Alckmini, filha do rei Eléctrião. Tinha nove irmãos e ela era a única mulher. E os irmãos dela foram todos mortos numa guerra. Houve lá uma guerra em que os irmãos dela foram todos mortos por um povo bárbaro que morava em perto, chamado Celérgores. E esses Celérgores mataram todos os nove irmãos dela. Isso já foi uma desgraça. A desgraça ficou muito pior ainda, porque depois que foram mortos, depois que os irmãos dela foram mortos, os Celérgores também roubaram todo o gado que Eléctra tinha e levaram o gado embora. E o anfitrião, que queria, candidato a Genro, né? Não é isso? Candidato a Genro. Para fazer um buíto, vai lá e compra o gado dos atroites e devolve o gado todo para o sogro, para o futuro sogro. O futuro sogro não achou isso uma ideia buíta. Ficou muito impurecido com isso, porque ele achou um relator que alguém tinha ido comprar alguma coisa que tinha se roubado. E aí o candidato a Genro, que é um anfitrião, vai e compra o gado, que é do seu sogro, que tinha sido roubado pelos celérgores. E o sogro, em vez de achar essa uma boa ideia, ficou furioso, porque achou isso um desavouro muito grande, que alguém tinha ido comprar alguma coisa que tinha sido objeto de roubo. E eles começam a discutir que um anfitrião, que é um anfitrião que joga uma crava, uma crava é um cacete muito grande, muito forte, joga uma crava contra um daqueles voos que foram recuperados. A crava ricocheteia no chifre do voo e volta e entra na cabeça do sogro, que mata o sogro. Que tragédia! Quer dizer, agora, além da Alckmin ter perdido seus nove irmãos, ela agora perdeu o pai, justamente branquinho, para o noivo, que não queria ter matado de modo nenhum o sogro, mas ele ficou enraivecido e jogou aquela crava matou o seu próprio sogro. O anfitrião fica acabado, porque agora ele acha que não tem mais chance nenhuma com a Alckmin, que era a mulher mais desejável que havia em Micena naquele momento. E aí, no entanto, a Alckmin faz um negócio com ele. Ela diz assim para o noivo e fala assim, olha, vou casar com você. Tá bom? Vamos casar, mas não tem noite de núpcias, enquanto você não for lá e vingar a morte dos meus nove irmãos. Anfitrião concorda e arruma um exército com o rei creonte de terras e circunstâncias que eu não vou contar aqui, porque é só para não entender muita importância. Mas ele consegue um pequeno exército. Esse exército, ele vai contra os telébuas, que são aquele povo que havia matado os irmãos dela. Era um povo de bárbaros. E volta, volta tendo vencido e tendo cumprido aquela tarefa de ter vingado a morte dos nove irmãos de Alckmin. Quando acontece isso, Deus percebe que chegou a noite de sorte dele. Por quê? Porque ele diz assim, agora vou fazer o seguinte, eu vou me disfarçar de Anfitrião e vou chegar antes do verdadeiro Anfitrião. Então se disfarça de Anfitrião e vem para a terra e chega na casa da mulher do Anfitrião. Da mulher do Anfitrião, que ele está fingindo que ele é. E diz para ela, querida, eu fiz o que você me pediu. Eu matei todos os telébuas, então agora, por favor, vamos na nossa noite de Núzia. E ela então cumpre a promessa que tenha uma noite de amor com Zeus. Ele chegou, contou tudo o que a ver com o filho, como é que tinha sido aquela batalha. Ele tem uma noite de amor que é tudo que Zeus queria. Porque Zeus queria ter com esta mulher especialmente, com Alckmin, o seu último filho fora do casamento. Zeus queria que esse filho, que ele fosse ter com Alckmin, fosse o último e mais perfeito filho dele como uma mulher. Porque ele achava que o menino que nascesse desse casamento com Alckmin, ele iria ser o sujeito que, pelas suas características pessoais, pelas suas características de força, de honra, de personalidade forte, ele iria ser o organizador, o indicador de todos os eventos, todos aqueles povos heróicos, que estavam separados por cidades, por cidades-estados completamente incomunitáveis. E Zeus achava que, tendo por Alckmin um filho, esse filho seria o integrador da élate, ou seja, o integrador daquele conjunto de cidades gregas. Portanto, depois do nascimento de Hércules, que é esse filho, nunca mais Zeus teve nenhum filho com outra mortal. Esse foi o último filho que Zeus teve com uma mortal. E aí, então, deu certo. Deu certo porque ele, fingindo que era confedreo, conseguiu, então, a noite de amor que a mulher dele, em praspa, dele em praspa, ou seja, que Alckmin havia lhe prometido. O único problema é que, no dia seguinte, aparece o marido. De verdade, né? Meu marido chega e fala assim pra ela, meu amor, eu fiz tudo o que eu tinha pedido, eu cumpri a minha obrigação, eu matei todos os teléboros. Ela olha pra ele e fala assim, grande novidade. Você já me contou ontem isso? Você já me contou ontem isso? Você já tem visto o resto da vida agora? E ele ficou meio achando estranho aqui no comentário, né? Eu contei pra você ontem? Ontem, você chegou, você me contou, tinha matado os teléboros, lembra que nós passamos aquela noite? O marido achou que era meio estranho, mas vizinho, estava vindo da guerra, queria ter levado alguma pancada na minha cabeça, achou que talvez não tivesse nada estranho nisso. E ela tem o marido, o vento do marido, mais uma noite de amor. Que para o marido foi a primeira, e que para ela já era assunto velho, que já era a segunda noite. Entenderam isso? O resultado disso é que essa alquimene iria ter dois filhos. O primeiro de Deus e o segundo de Filho. Isso não é uma coisa possível na biologia humana, vocês precisam dizer isso. Quer dizer, a primeira gravidez interrompe necessariamente a segunda. Mas, afinal de contas, estamos falando aqui de uma história, então vocês, por favor, acreditem que isso possa acontecer. E essa moça, então, fica grávida, essa alquimene de duas crianças, uma filha de Zeus e a outra filha de Amphita, que é o verdadeiro marido de Zeus. Zeus, quando descobre que ela está grávida, fica todo limpão, fica todo feliz, fica prosa, porque ele ia conseguir ter aquele filho em quem ele tanto sonhava. Aquele filho que ele achava que seria o maior de todos os seus filhos. E ele então, porque estava muito feliz com isso, começa a contar vantagens. E, ao contar vantagens, ele comete o erro de deixar a era descobrir que isso havia acontecido. Ele chega uma vez, chega no jantar assim, toma uns copos de vinho, bebe um pouquinho mais do que devia, e levanta e fala assim, irmãos, companheiros, Deus, Jesus, o rindo, tem uma boa notícia para trás. Aí, todo mundo parou de viver, deporendo para Deus. Pois o próximo filho da linhagem de Perseu, que nascer, seinará sobre toda a Grécia. A alquimene, ela é neta de Perseu. A alquimene é neta de Perseu. Então, ele queria com isso dizer que o filho de alquimene, que nasceria, seinaria sobre toda a Grécia. A era, a mulher dele, que não era boba em nada, na hora em que houve isso, automaticamente conclui. Pronto, fez mais uma da sua. Não é isso? E aí, a alquimene, aconselhada pela deusa Ate, Ate é a deusa do acaso, resolve montar um plano para frustrar os planos do seu marido Zeus. Já que Zeus havia prometido isso, que a primeira criança nascida da linhagem de Perseu seria o rei de toda a Grécia, o que ela faz? Ela descobre que tem uma segunda criança, que está para nascer de uma outra mulher, que também é parente de Perseu. E ela, então, organiza um plano, pega a deusa do parto e organiza um plano para que a deusa do parto atrase o parto dos filhos de alquimene e adiante o parto do filho da outra mulher. De modo que, com isso, ela ia conseguir que a primeira criança que nascesse não fosse mais aquela criança que de Zeus produziu com alquimene, mas com si outra, retirando, então, de Zeus o privilégio daquela criança, o privilégio de reinar sobre toda a Grécia. É verdade. Furiosa, furiosa, completamente cega para os cemunhos, enlouquecida pelo cemunho, mais daquelas desprezulias do seu marido, ela, então, produz esse plano. O pior é que esse plano está certo, porque antes de nascer o filho de Alckmin, que na verdade são dois, embora ninguém soubesse de ser dois, antes de nascer o filho de Alckmin, nasce um outro menino que se chama Euriceu e que será, depois mais tarde, uma personalidade completamente negativa. Euriceu é um sujeito insuportável, é um sujeito horroroso, é um sujeito que, vocês verão, eu não tenho palavras para falar mal desse desgraçado, mas, de ponto assim, parece que tem alguma coisa contra... Não tem muita chance nenhuma por ele. Muito bem. Então, o Euriceu será essa criança que nascerá antes de Hércules, e a hora que Zeus descobre isso, que foi tapeado pela mulher, na hora que Zeus descobre isso, ele se fica tão bravo que ele chuta a arte lá de cima do livro, até aqui embaixo, dá-lhe um ponto a pé na arte e ela sai voando lá de cima do livro e cai aqui embaixo na terra, porque ela foi a idealizadora do plano que a mulher dele aplicou, que era de trocar a data de nascimento das duas crianças. Por causa disso, o Hércules e o seu irmão humano, porque Hércules é filho de um Deus, é filho de outro. O irmão dele, não. O irmão dele é filho de dois humanos, da Alquimene com a Amphitra. E Hércules é filho da Alquimene, que é humana, com o Zeus, que é Deus. E essas duas crianças nascem então depois do outro. E fica todo mundo surpreendido que tem duas crianças, eles são muito parecidos no início, não tem muita diferença um do outro, mas logo logo percebe-se que esse menino, um dos dois meninos é muito especial. Bom, a Hera, tendo em vista o fato de que havia nascido aquele menino, ela não tinha atingido a vingança suficiente. Ela queria agora, inclusive, um jeito de impedir aquele menino de viver, ela queria matar aquele menino de Cristo de Zeus. e ela então, no entanto, ela é contraposta, quer dizer, a Hera, ela tem uma, como é que eu diria assim, na medida em que a Hera está querendo matar o menino, uma outra deusa, um pento menino, apresenta-se para a proteger. E essa outra deusa é Pallas Athena. Pallas Athena, que os romanos chamam de Minerva, é a mesma pessoa. Em grego é Pallas Athena, e em romano, em latim, é Minerva. Então, essa moça, essa outra deusa, Pallas Athena, resolve proteger o menino contra ela. E a primeira coisa que ela faz é o seguinte, ela pega aquele bebê, pede emprestar o bebê à mãe um pouquinho e deixa o bebê abandonado num bosque do lado do Palácio Real onde mora. E aí, ela diz assim para a Hera, olha, coitadinho do menino, deixaram o menino sozinho aí. Aí, ela diz assim, ah, pois é, tão bonitinho, tá sozinho aí, não é isso? Coitadinho do menino. Aí, ela diz assim, por que você não dá de mamar para o menino? E o leite de Hera, o guixa, que vai na direção do céu. E quando chega no céu, dá origem, então, à Via Láctea. A Via Láctea chama assim porque ela foi feita do leite esbichado de Hera. Quando Hércules morde o seio da Hera, vai tentar mamar. E por isso que a Via Láctea, que vem de leite, láctea de leite, chama assim. O leite é de Hera, ou Júnior. Hera ou Júnior é a mesma pessoa. Hera é para os gregos e Júnior, para os romanos. Tá certo, pessoal? E pelo fato de que o Hércules bebeu o leite de Hera, ele tornou-se imortal. Porque isso acontecia com todo mundo que bebia o leite de Hera. Perceberam como a Palazatena está ajudando a criança? Enquanto a Hera quer matá-lo, a Palazatena quer preservá-lo. E é óbvio que a Hera não sabia que aquele menino era o Hércules, né? É isso. Quando aquele menino, então, vai crescendo e vai se mostrando um sujeito de uma criança excepcional, ele é muito forte, ele faz proezas incríveis para uma criança pequenininha. Ele dorme com seu irmãozinho, dentro de um escudo, há um escudo no chão, os dois dormem em cima e depois um beijo. E a Hera, uma noite, para tentar matar o menino, envia duas perpentes, duas grandes cordas, que são mandadas para matar o Hércules. E, na hora em que a família percebe que está havendo alguma coisa lá dentro do quarto, onde moram as crianças, encontram o Hércules segurando cada uma das serpentes pelo pescoço, estrangulando as duas serpentes, mostrando que ele era, sem dúvida nenhuma, uma criança excepcional. Uma criança de berço, que mata duas cordas com as próprias mãos. Quando acontece este fato da serpente, a família de Amphitian, Alckmin e Amphitian, dão-se conta de que aquela criança era filha de Deus. Agora faz todo sentido para Amphitian a tal daquela conversa que havia às vezes estranha com a mulher dele, em que a mulher dele havia dito que se havia estado com ele na noite anterior. Ele entendeu tudo e aí eles admitem que aquela criança é uma criança excepcional e começam a cuidar dele como se ele fosse, de fato, que era um filho de um Deus. de um dos. Está claro para vocês isso? Pois não? A senhora já fala que ele é de lance e o geral da espécie. É, é isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Está clara a história, pessoal. Estou contando a história com detalhes heróicos suficiente? Não, só da cansa. É, porque só nós temos detalhes heróicos de verdade por causa da maneira vitória. mas depoisolos a gente ainda não pega um pouco de aula dele. Deixe-me, deixe-me. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. Está bem. Está bem. Está bem. Entenderam? Muito bem. O Hércules vai estruturando um menino. E quanto mais ele cresce, mais ele é forte. Mais ele é poderoso. Mais ele é uma pessoa diferente. Mais ele é uma pessoa excepcional. E ele, no entanto, vai crescendo com muitos problemas. E quais são os problemas do crescimento de Hércules, ou Hércules, que o tempo faz? Ah, eu estou dizendo uma coisa para vocês. O nome de batismo de Hércules não é Hércules nem Hércules. O nome de batismo de Hércules é Aucídeus. A criança foi batizada com o nome de Aucídeus. E por que ele foi mudado o nome disso? Porque quando começaram a perceber, quando a família começou a perceber que ele era perseguido por Hércules, então resolveram mudar o nome dele para Hércules. Hércules significa em grego a glória de Hércules. Com que o objetivo é que se chamou o menino de glória de Hércules, para tentar homenagear Hércules, para ver se ela falava de perseguir o menino. Não adiantou muito. Ela continuou perseguindo o Hércules. Mas o nome dele original é Aucídeus. Não é Hércules. Hércules é o nome que se deu depois. Ok? Até agora está tudo bem? Podemos continuar? Os problemas associados à personalidade de Hércules começam a aparecer quando ele começa a ficar adolescente. porque como ele era muito forte, ele também tinha a possibilidade de ser muito violento. Ele também tinha a possibilidade de não poder, ao mesmo tempo que ele era forte, ele também é uma pessoa sem controle da sua força e acontece quando ele tem uns 15, 16 anos e tinha um professor de música chamado Lino. E esse professor de música estava lá dando uma aula de harpa para Hércules. E Hércules, assim ele entrou com um comentário que ele fez, que ele achou que era errado, o professor brigou com ele, que não estaria tocando direito, e ele pegou então, e ele então, o professor, aparentemente, deu-lhe um satanã, ele pegou a harpa e deu com a harpa na cabeça do professor e matou o professor, com 15 anos. Por quê? Porque Hércules tem um problema sério, que é o fato de que ele é muito forte, mas ele não tem controle da sua força. E aí então, ele vai a julgamento, com julgamento, e nesse julgamento ele alega a seu favor que ele apenas se descendeu, que ele havia sido agredido antes e que ele apenas perdedou. O que foi considerado pelo júri uma razão boa para inocentar, foi inocentado desse crime. Mas o pai, a essa altura, o anfítrio já começava a achar que aquele menino era um problema em potencial. Embora ele fosse muito forte, muito poderoso, tivesse coisas muito interessantes, ele, ao mesmo tempo, era aparentemente perigoso. E o pai, então, para poder criar uma situação de controlar o júri, o manda para o Monte Cítero. O Monte Cítero é uma montanha que havia de Satim, onde tinham lá uns pastores e ficou lá pastoreando o gado, ficou lá cuidando dessas coisas todas, porque ele achava que o Hércules lá, isolado, ele devia ter aí mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, ele ficaria menos perigoso. Ele passa dois anos no Monte Cítero. Hércules passa dois anos no Monte Cítero. E durante essa dia lá, ele faz o seu primeiro grande feito. Ele mata um leão que estava lá, um leão que existia naquela época, aliás, vocês já sabiam, né? Já houve leões na Europa. Depois os leões foram sendo extintos, né? Mas já houve leões na Europa. Havia leões em Paris, né? O leão é um animal que hoje se tem na África, mas já existiu na Europa também. E o leão fazia um estrago muito grande e ele matou o leão. E quando ele matou o leão, ele virou uma celebridade instantânea. Porque um menino de 19 anos que matou o leão, não é qualquer um que faz isso. Quer dizer, esse menino passou a ser uma celebridade e começou então a viajar pela creche, a procurar aventuras. E aí que começo nas aventuras de Hércules. Essas aventuras são, no entanto, antecedidas por um fato muito importante. Estava Hércules indo na direção de uma certa cidade, quando passam por ele duas mulheres. Essas duas mulheres passam para Hércules e se apresentam. E uma diz que o seu nome é Arete e a outra diz que o seu nome é Eidonê. O que é que significa Arete e o que é que significa Eidonê? Arete você já sabe, porque estou falando em Arete aqui desde o começo do ano. Arete é a virtude. Para o grego, Arete é a virtude. E Eidonê é prazer. Por isso que nós vivemos dessas pessoas que só gostam de ter prazeres, que elas são hedonistas. Hedonista é o sujeito cuja vida é voltada para prazeres. Vem de Eidonê, que é o nome da deusa dos prazeres. E aí então essas duas mulheres dizem assim para Hércules, dizem assim, olha, vem comigo. Tanto uma quanto a outra convida um Hércules para seguir. Ele olha para as duas Arete e Eidonê e vai atrás de Eidonê. Resolve optar pela Eidonê. Mas ele anda um pouquinho, pensa de novo, reflete um pouco melhor, volta e começa a andar junto de Arete. Entenderam o que aconteceu? Ele teve que escolher naquele momento entre optar por uma vida de virtude ou uma vida de prazeres. Ele está indo na direção de uma certa cidade quando acontece com ele esse episódio em que ele precisa optar entre ter uma vida de prazeres e ter uma vida de virtudes. Ele escolhe as virtudes e continua nas suas aventuras e numa dessas aventuras ele salva a cidade de Tebas. A cidade de Tebas dirigida pelo Creonte, que é aquele mesmo Creonte que todo mundo conhece, que é o Creonte que é padrasto, ou melhor, tio de Antígona, que é irmão de Jorcastra, mulher de Hércules. Esse mesmo Creonte que dirige a cidade de Tebas. E esse Creonte, lá em Tebas, o recompensa a ele, Hércules, porque o serviço que ele faz o recompensa com a mão da sua filha. A sua filha, chamada Negara, a sua mais bela filha, é dada em casamento a Hércules, porque ele havia lá derrotado um povo que ameaçava Tebas, que exigia de Tebas o pagamento de uma indemnização muito grande todos os anos. Então, porque Hércules resolveu esse problema e derrotou esses inimigos de Tebas, o rei de Tebas, Creonte, dá a Hércules a mão da sua filha, chamada Negara. E com essa Negara, Hércules tem três filhos. Três filhos com essa Negara. Mas, lembrando desse feito, que Hércules continua querendo perseguir Hércules. Hércules não se conforma com os sucessos de Hércules. Ela só pensa em destruir o rapaz. O que ela faz? Ela usa os seus poderes de deusa para enlouquecer Hércules. Hércules, então, num ataque de ódio, de raiva, pensa que aqueles seus três filhos são monstros e os mata os três. E, quando ele volta assim e percebe que matou os próprios filhos, algumas versões dizem que ele matou também a Negara, mas isso não é sempre assim. Há algumas versões que dizem que a Negara também foi morta por ele. Outras dizem que não. Esse livro aqui diz que a Negara não foi morta por ele. Diz que a Negara diz a ele que nunca mais quer vê-lo pelo Tebas. Essa versão aqui, a Negara não é morta por Hércules, mas ela o repudia com o marido. Também, não é pra menos, não é? Caetnosa. Matou os seus filhos. E é por causa dessa morte dos seus filhos que começam os doze trabalhos de Hércules. Porque ele vai visitar o oráculo, que é a voz dos deuses. O oráculo é uma sacerdotisa, é um lugar onde tem uma sacerdotisa, você faz uma pergunta a ela e ela responde o que os deuses querem, dá a resposta que os deuses acham boas. E ele chega lá pro oráculo e diz assim, o que é que eu devo fazer? E aí o oráculo diz assim pra ele, olha, você volta lá, vai falar com ele e o Esteu, sempre que é o Esteu. É aquele que nasceu na frente dele, aquele que nasceu antes dele, que não devia ter nascido, que é o sujeito de Médio. Você vai falar pelo Esteu e você se submete a tudo o que ele te mandar fazer. E é dali que nascem os doze trabalhos de Hércules que são mandados fazer pelo eu de Esteu. Essa é a introdução nessa história. É aqui que nós vamos começar a ler. Mas antes de começar a ler, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que a gente viu até agora. Em primeiro lugar, há alguma dúvida sobre a história em si? Tem alguma dúvida sobre a estrutura da história? Nenhuma dúvida? Está clara a história? Pois não? Eu disse, então, que o primeiro inimigo que nasceu, o filho daquela parede... Filha daquela outra moça, que também é a da linhagem de Percebo. Não é o primeiro inimigo, não é o outro irmão. Não é o irmão gênico? Não. Não é o irmão gêmeo dele. O Euristeu é aquele outro que nasce de uma outra mãe, cujo nome a gente não sabe, e cujo parto foi adiantado por ela para que ela pudesse ter o filho algum tempo antes da alquimia, que era para ter o filho antes. Tudo culpa de Deus, que foi contar vantagem naquele jantar e que ele fez aquele anúncio, todo prajola, todo feliz de poder ter o filho que iria governar os outros. Que caralho! Pois não! Segundo o irmão de Hércules, quem é? Ah, eu não tenho escuro nome. Já vou lembrar. Ele não tem importância nenhuma, viu? Ele é filho da Alquimene com o anfitrião. Ele não é filho de Hércules. O irmão gêmeo de Hércules, ele não tem importância na história. Porque ele não tem, ele não é excepcional. Ele é uma criança comum. Não é isso? Ele é filho de Alquimene com o marido mesmo, com o anfitrião, que foi gerado naquela segunda noite. Não é isso? Ele não tem o poder, ele não é... Nada! Ele é uma pessoa comum. A pessoa é que nem lembra o nome. Tem? Não tem o nome, por exemplo. Nem lembra o nome do irmão gêmeo de Hércules. O que mais, pessoal? Olha, essa conversa aqui está ótima, hein? Porque se você fizer as perguntas como estão sendo feitas, fica sem nenhuma dúvida, tá? Pode perguntar. Qualquer coisa. Não tem pergunta errada, nem pergunta indivídua. Outra pergunta. Não, Deus queria que o Hércules fosse isso, né? Mas a mulher dele, filmada, falou assim, ah, vou passar para ela nele. Porque ela fez com que a deusa do pacto atrasasse o pacto de Alquimene, quer dizer, ela teve um pacto atrasado, e adiantasse o pacto da outra. Não é isso? De modo que acabou inventando que nasceu antes. E aí, o Euristeu, que teria nascido novamente depois do Hércules, acabou antes do Hércules. E aí, com isso ela fez o quê? Ela obriga agora a deusa a manter a palavra. O que Deus tinha dito na Química, que o que governaria toda a Grécia é quem? O primeiro filho da dinastia de Perseu que nascesse. E esse que tornou-se o primeiro filho da dinastia de Perseu que nascer, é o Euristeu, e não é o Hércules. Portanto, o Hércules não poderia governar os gregos mais. Esse é o problema. Primeiro o boicópio que ela faz, né? Depois, a Hera passa o tempo todo inventando uma maneira de derrubar o Hércules. Ela quer matá-lo, propriamente dito. Ela está o tempo todo tentando matar o Hércules, de alguma maneira. Desjudicá-lo. O Euristeu? O Euristeu acabou a sua vida fantasiado no baile galaguei. Não, isso é uma implicância pessoal. Eu admito que é uma implicância pessoal. Mas daqui a pouquinho... O Euristeu era rei de Misenas. O Euristeu era rei de Misenas. Mas a gente vai chegar nisso ainda, tá? Eu só preciso acertar as coisas até aqui, por enquanto. Já vamos entrar no nosso assunto Euristeu. Que tal? Pessoal, dúvidas? Outras dúvidas? Dúvidas sobre a história? Sobre a história? Sobre a fabulação? Dúvidas? Que mais é que tem dúvidas? Pois não. Eu assisti uma versão, que acho que todos os versos não gostavam também dele, né? Quando foi que ela estava gravando? Ela estava gravando e ela também ajudou. É... Você viu no cinema isso, né? Não, mas tem um filme. É... Mais um filme, né? É isso. É... Até passou esses dias de novo, eu já vi também. O problema todo é que essas histórias não têm uma versão oficial. Entendem que essas histórias não têm uma versão única. Porque cada um conta de um jeito. Então, há muita variação entre as diversas histórias. Por exemplo, existe uma... Antes desse livro aqui, no Brasil, o livro mais conhecido disso, é um livro do Monteiro Lobato, chamado Os Doze Trabalhos de Érgumes. Antes de escolher esse livro aqui, para acabar com aquelas crianças de São Paulo, eu li o livro do Monteiro Lobato. Que é editado pela editora Globo, em dois volumes, cadernos, né? Dois, assim. E me pareceu completamente inadequado. Porque é um livro escrito para crianças de outra época, então ele fica o tempo todo misturando na história de Érgumes. Aquelas personagens do sítio do Cicapá Amarelo, né? Então fica o negócio assim. Emília fala assim. Olha o tamanhão do Érgumes. Olha o somão. Está aí o desenho e fala assim. Mas, Emília, o que você queria? Esse homem é o Érgumes. Ele tem que ser grande. Eu fiquei achando que para o adolescente brasileiro moderno, numa conversa assim, vai parecer meio retículo. Eu acho que já não dá mais. Não dá mais para o adolescente moderno aquela conversa do Monteiro Lobato explicando os doze trabalhos de Érgumes desse jeito. Então eu tive que desistir daquela ideia de implantar, de usar o livro do Monteiro Lobato, que é um livro coincidíssimo aqui no Brasil, antes, nos seus doze trabalhos de Érgumes, e tive que optar por essa história. Essa aqui é uma versão da história escrita para colegiais na Grécia. Não é escriturador. Não há aqui nenhum detalhe escabroso assim. Há histórias escravistas, não é? Mas não estão aqui. Esse livro aqui é garantido. É confiável. Você pode usar com qualquer aluno. Se não tem nada aqui, inadequado. Está uma garantia de ser visto. Então essa história aqui é uma história mais moderna. É uma história melhor contada. Mas existem diversas variações na história. Por exemplo, há uma variação em que ele mata também ao que nele. A mulher, outra que ele não mata, essa aqui não mata. Megara. Perdão, desculpe. Megara. Muito obrigado. Então há uma versão em que ele mata a Megara e a que não mata. Há uma versão em que ele mata as crianças depois dos doze trabalhos de Érgumes. Tem mais essa, hein? Tem uma outra versão que diz que ele mata os filhos depois dos doze trabalhos e não antes. E assim por diante. Conforme o autor que você pega, existe uma explicação diferente. Então não tem solução a esse problema, porque não há uma versão oficial que a gente possa dizer, olha, a versão oficial é essa aqui, é essa que é a melhor. Não tem. Está certo, pessoal? Então, aqui, para o nosso caso, para o nosso estudo de hoje, todo o nosso astrocínio aqui, é baseado nesse livro aqui, que é feito por um grego, professor de ensino grego, que conta essa história para os gregos modernos, adolescentes gregos modernos. Em que idade? 14, 15, 13, 16. Eu vejo que a mitologia grega, na quarta série, está com muitos detalhes. É. O problema todo é que criança, muito jovem, como a Maria Vitória, por exemplo, ela não vai ser capaz de entender uma linguagem simbólica. Ela não entende, porque ela vai se ater apenas ao desenrolar da história. E talvez não seja o mesmo caso de fazer nada mais do que isso. Porque, no começo, o processo educacional que funciona de verdade é assim. Ele é baseado na ideia de que criança que lê, escuta e estuda mais histórias é mais inteligente do que criança que lê menos histórias. Porque, quando a criança começa a ouvir histórias, ela aumenta o espécie de compreensão das possibilidades humanas. Porque as histórias que estão sendo contadas contam fatos da estrutura da condição humana. E ela, então, vai aprendendo isso. É por essa razão que criança consegue ver o mesmo filme 15 vezes. Você consegue ver o mesmo filme 15 vezes? Não, o Romero e o Juleto é assim. Caramba! Não é isso? As minhas irmãs viram o Romero e o Juleto 12 vezes, 11 vezes. Mas, fora o filme O Outro Mundo Romântico, ninguém vê filme nenhum 12 vezes. Agora, as crianças conseguem assistir o desenho da pequena ideia 20 vezes. O Rei Leão 16 vezes. Eles assistem isso porque cada pedacinho daquela história é uma nova contribuição, é uma descoberta nova de como o mundo funciona. Entendeu? É por isso que criança que ouve mais história, que lê mais história, é mais inteligente do que criança que não lê história. E ler história pode ser, talvez, a única coisa a se fazer com criança é a cama de lapidário. Na idade média, as crianças só iam aprender alguma coisa com 14 anos. 14 anos era a idade em que se livrava na escola. 14 anos. Antes de 14 anos, a gente só deveria contar história. Contar história, 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 história. Ok? E é o que nós estamos fazendo aqui. Estou cuidando para vocês a história de Ergo. Até agora, pessoal, há alguma dúvida sobre a estrutura da história? Sobre o fabulativo? Sobre a estrutura narrativa da história? Um passo em frente? Mesmo? Você garante? Então, eu vou dar um passo bem importante agora em frente. Nenhuma dúvida. Todo mundo sabe quem é Ergo? Os alquimia? Os alquimia? Os alquimia? Os alquimia? Os alquimia? Todo mundo? Muito bem. Qual é o problema que Ergo tem? Qual é o problema que Ergo tem? Ergo tem um problema grave. Ergo. É o quê? É, a Ergo. É, a Ergo. É, a Ergo. Mas porquê que a Ergo é um problema para Ergo? É forte? Porque ela é um que é cego? É. Mas há uma razão mais simples do que essa. Vocês entenderam que o problema de Ergo é todo, 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 todo é o seguinte. Hércules é filho de Zeus, ele, portanto, tem o espírito que Zeus representa como padre, mas ele não é filho de Hera, então ele não tem o domínio emocional que a mulher representa, que a mãe representa. Entenderam isso? Hércules é filho de Zeus, ele tem, portanto, o domínio espiritual, a capacidade de fazer a sua humanidade, a capacidade de vencer os seus limites, isso tudo ele tem, mas ele, porque não é filho de Hera, e Hera é a mãe, era do mesmo modo que Zeus é o pai, Hera é a mãe. Ele não tem a capacidade emocional de lidar com as suas emoções. Ele recebeu uma imortalidade. Só. Até onde a gente consegue concluir, não é? Mas entendendo que ele não tem, Hércules não tem a capacidade emocional que a mulher tem, porque a mulher representa o controle das emoções. Repararam? Nunca vi isso. As mulheres são emocionalmente muito mais estáveis que os homens. como diz a Caminho Padre, você não encontra mulher nenhuma como Jacques Estrepador. Toda a violência masculina, a maior parte da violência é a maior parte esmagadora da violência masculina. A mulher não fica bem. Não fica bem para a mulher ficarem brigando uma com a outra, puxando o cabelo uma com a outra. Você não vê isso, não tem nenhuma criança. Uma outra, talvez, adulta. É raro, não é? Raro. Não é isso? Quer dizer, ele não tem a capacidade amorosa, ativa, que tem a era. Por essa razão, ele é um ser torto, incompleto. De alguma maneira, a ele falta alguma coisa. Vocês entenderam isso que estou dizendo para vocês? É por isso que ele é capaz de fazer barbaridades, como, por exemplo, matar o professor de música. É por isso que ele é capaz de matar os filhos num ataque de raiva. Porque é claro que a gente sempre pode dizer que foi a era quem enlouqueceu. Mas você tem sempre um poder de autocontrole. Porque, de fato, quando você está sob um ataque de raiva, você pode sempre dizer que foi o diabo que te enlouqueceu, que você perdeu o controle de você mesmo. Você não tem mais controle de si. Pode dizer isso. Mas, no fundo, você tem alguma responsabilidade pelo que você faz? Ora, uma pessoa normal. Ora, a coisa mais normal do mundo é você desejar matar os outros. Todo mundo aqui já desejou isso. Vamos ser sinceros. Quer dizer, o sujeito te dá uma fechada no trânsito, você não imagina a possibilidade de matar o desgraçado? Não é claro que você faz assim. O normal é desejar matar os outros. Mas, mais normal do que isso, é você dizer assim, espera aí, o cara me deu uma fechada, isso não é nenhuma razão para matar alguém. Então, você automaticamente, sendo uma pessoa saudável, você não se deixa controlar por esse desejo e o controlo em seguida. Quer dizer, admitir, não é isso? Uma pessoa alouquecida é aquela que se deixa tomar conta por esse desejo, que é um desejo de crime, um desejo homicida. Agora, ter o desejo homicida não está ali um pouco errado, porque é assim que é mesmo. Ter o desejo homicida é a coisa normal. O que é anormal é você não controlar o desejo homicida. Então, com isso, quer dizer o seguinte, que Hércules tenha tido um ataque de ódio, é normal. Agora, que ele não tenha sabido controlar a sua fúria e tenha matado, então, por engano, os três filhos, é alguma coisa que revela algum problema sério nesse rapaz. Não parece a você que é assim? Muito bem. Hércules não tem a capacidade afetiva, não tem a capacidade emocional. Ele não controla o seu desejo sexual, por exemplo, embora esse livro não traze disso, porque esse é um livro budico, é um livro que trata desse assunto para conversar com a adolescência. Hércules tem filhos com todo mundo, tem bissexual. Hércules tem uma completa desordem afetiva na sua vida. Todas as emoções de Hércules estão desordenadas e estão descontroladas. Ele não controla nem as emoções, digamos assim, de ódio e de amor. Ele não controla nem o ódio e nem o amor. Tudo está misturado e descontrolado na mesma pessoa. Você está entendendo isso? Ora, o que é que significa isso? Significa que Hércules, por causa disso, tem de abandonar qualquer pretensão a ser o governante dos homens, conforme o plano original que Deus tinha para ele, e tentar ser o quê? Governante de quem? Dele mesmo. Como Hércules tem esse problema, esse defeito de criação, ele tem que abandonar o plano de ser governante dos homens para tentar virar governante dele mesmo. E como é que ele faz isso? Submetendo-se a doze rituais de crescimento, a doze provas, a doze rituais, doze situações em que ele terá de viver para aprender alguma coisa a partir dessas doze situações. É por isso que ele aceita o que o oráculo manda fazer. Porque o oráculo é o quê? O oráculo representa a vontade dos deuses. Então, o oráculo diz assim, agora você vai lá, conversa com o Euriceu e faz tudo o que ele quiser. É claro que o Euriceu não está querendo ajudar o Hércules a comprar. O Euriceu está inspirado por Hércules com o objetivo de tornar a vida dele difícil. Mas às vezes é assim, às vezes quem quer te fazer o mal, te faz o bem. Às vezes o sujeito faz com você uma maldade e essa maldade acaba resultando em uma coisa melhor do que alguém que tenha aceito apenas uma bondade. E é por isso que o Hamlet, na peça Hamlet, num dado momento diz assim, às vezes é preciso ser cruel, tanto é preciso ser bom. Todo mundo tem experiência disso. Por exemplo, as mulheres, porque a maioria aqui, vocês nunca encontraram um homem apaixonado por vocês, para o qual vocês não tinham uma correspondência de moral? Não é melhor fazer de um jeito a não dar chance a essa ação de desenvolver? Não é melhor cortar? Cortar um homem apaixonado não é uma coisa cruel? Mas às vezes é melhor fazer assim, é melhor parar esse sujeito, que ele tenha esse corte, do que você dar uma maior chance para ele achar que tem esperança por você. E depois passar quatro dias sequestrada dentro do apartamento. E depois passar quatro dias sequestrada dentro do apartamento, como diz aqui o Fábio. É melhor fazer assim qualquer coisa. Entendeu? Às vezes nessa vida, é melhor você ser cruel para ser bom. Não estou dizendo que quando o Hamlet diz assim, é preciso ser cruel para ser bom. O Hamlet não está dizendo, ele diz assim, eu serei cruel de propósito. Agora, esse eu, como é o nome dele? Eu disse, eu até esqueci o nome dos lápis. Entendeu? Esse eu disse, eu disse, ele é mau porque ele é mau. Ele é mau porque ele é mau de natureza. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que às vezes quem é mau acaba produzindo indiretamente um bem para a pessoa, para uma outra pessoa, que é algo daquela maldade. Que será o caso aqui. E é esperado fazer então 12 rituais, rituais que são necessários para que ele possa aprender alguma coisa sobre a sua própria estrutura humana, sobre a sua própria vida. Já que, por não ter um indivíduo completo, ele precisa resolver isso antes de qualquer outra coisa. Portanto, ele tem que abandonar o plano que Zeus havia de estabelecimento para ele, que é o plano de transformá-lo em chefe dos helenos. E todos os primeiros daquela prática. É claro isso para vocês, professor? É claro isso para vocês. Para vocês não entenderem isso, é difícil de entender aqui para frente. Alguém não entendeu, quer fazer alguma pergunta, tem alguma coisa que não está clara? Pois não. Mas tem que ser com 12. É, são 12 porque provavelmente está associado com os 12 signos. Existe uma, existe um estudo feito pela Elis Bay, não anotem esse nome, por favor, não anotem, não anotem, não anotem, tá? Essa senhora é uma descendente lá da Helena Blavatsky, ela é uma dessas pessoas da teosofia Helena Blavatsky, e tudo que vem desse pessoal é sempre suspeito e perigoso. Então, ela fez uma análise que eu li, relacionando cada um desses dois trabalhos com um signo, com um dos dois signos. Mas eu, sinceramente, não tenho a menor capacidade, não tenho coragem de entrar nisso assim como vocês. Porque eu não tenho certeza sobre a honestidade naquele negócio. Eu gostaria que a gente nem entrasse muito nesse negócio, porque esse negócio de teosofia é uma espécie de bruxaria. Então, eu não gostaria de ser propagador disso. É por isso que nós não vamos entrar no mérito desse negócio de teosofia. Mas, em princípio, o número 12, e essa é a razão pela qual há 12 signos, ele tem um significado simbólico. O número 12 é a quantidade de meses do ano, quer dizer, o número 12 implica uma completude. O número 12 simbólicamente significa que é um ciclo que começa e termina. É isso que começa e termina. É o resultado de 3 vezes 4. 3 vezes 4. Por ser 3 e por ser 4, quando multiplico esses dois, dá 12. 4, o que é? O 4 é o conjunto das possibilidades existenciais. Veja, 4 são os 4 pontos cardiais, são as 4 estações, 4 são os 4 cavaleiros do Apocalipse, são os 4 estados da matéria. O número 4 significa simbolicamente as possibilidades de alguma coisa existir. Então, com 4 pontos cardiais, eu tenho todas as direções possíveis. Por exemplo, onde é que nós estamos? Nós estamos no Noroeste. O Noroeste, o que é? É uma mistura de norte com o S. Então, eu não preciso ter mais do que 4. Com 4 eu explico todos os outros. E o número 3 tem outro significado, que é juntado com o 4 da 12. Portanto, 12 não é aleatório, mas 12 tem um significado simbólico, que é a quarta razão pela qual são 12 os signos, e não são 3 e nem são 11. Com 5, 4. Em cada caso, 12 camadas da personalidade. Também há um outro estudo feito pelo Árbio de Carvalho, maravilhoso, chamado as 12 camadas da personalidade, que é uma maneira de entender os anos de cargos pelos quais uma pessoa faça. No fundo, é possível também fazer uma analogia disso com isso aqui. Eu não a fiz, portanto, eu queria não antecipar nenhuma conclusão disso, mas eu acho que é totalmente possível sim. Eu só não queria entrar no mérito da Alice Bay, é que eu acho que a gente não deve se meter com isso. Está certo, pessoal? O que mais, pessoal? Dúvidas? Antes de eu começar, eu vou falar sobre o Zovávio. A razão, essa grande dificuldade do Hércules de se controlar a falta da parte da era, certo? A parte do Inverno. Brincando, a parte, a era não era nem um modelo de equilíbrio, nem um modelo assim. Tem que ter emocionado, justamente porque ela a percebe, ela continua indignada, a profética de uma exceção. Não seria um pouco complicado dizer a falta da parte de um. Mas veja, a pessoa fala, e Deus, então, o que se vê de Deus? Pode ter um sujeito mais madando de picareta do que esses deuses? Quer dizer, na verdade, os deuses gregos não funcionam no mesmo critério do deus que estamos, porque eles são, na verdade, projeções da nossa própria vida. Eles são projeções das características humanas e não o contrário. Nós, cristãos, dizemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é perfeito, nós não podemos ser perfeitos do mesmo jeito, do mesmo jeito, porque nós somos criaturas. Então, nós reproduzimos com imperfeições a imagem de Deus, que é perfeita. Para os gregos acontece o contrário. Os deuses são projeções, são feitos à imagem e semelhança dos homens. Entenderam a diferença? Os deuses são feitos à imagem e semelhança dos homens. Então, eles têm todos os nossos defeitos. Eles mentem, fazem conspirações, têm casos homossexuais, têm casos, esta maioridade o tempo todo, fazem conspirações. Todos os, digamos, defeitos humanos estão presentes nos deuses, sempre. sem nenhum problema. Então, a simbologia aí é uma simbologia, não uma simbologia pessoal, mas uma simbologia apenas relativa. Então, a mãe, a era que é a mãe, representa as emoções, porque o movimento todo, acho que eu deveria explicar um pouquinho antes, porque pode ser que essa dúvida seja mais comum do que aparece. É assim, pessoal. A vida humana, a estrutura da vida humana, ela é uma tensão, ela é uma situação conflituada o tempo todo entre a nossa parte espírita e a nossa parte carne. Vocês compreendem que nós temos essas duas coisas? Quem acha que nós temos só a parte carne é o materialista. Eu preciso alertá-lo que você está profundamente enganado. No entanto, nós também não somos só espíritos, nós temos uma parte carnal. A gente tem uma parte, estou em descanso, estou sentindo dor aqui, eu tenho uma parte carnal de fato. Então, nós temos ao mesmo tempo que temos uma parte espiritual que transcende a nossa existência, temos uma parte carnal que é inerente à nossa existência. O problema todo é que essas duas dimensões, a espiritual e a carnal, a material, terrestre, aqui, são igualmente importantes, porque eu tenho um corpo, eu preciso deixar esse corpo vivo em condições melhores possíveis. Eu tenho um corpo que eu preciso manter vivo e, ao mesmo tempo, esse corpo aqui é um corpo perissível, em data de validade, uma hora ele vai desaparecer, ele vai uma hora começar a falhar, vai começar a estourar as magueiras, uma hora esse meu corpo parecerá com um carro velho. Esse corpo está condenado à sua destruição, à corrupção completa e total. E eu tenho um espírito que é permanente, porque ele não é humano, porque esse espírito é alguma coisa em mim que não é humana, que vem de Deus. Então eu tenho essas duas coisas que estão o tempo todo em conflito. O modo mais fácil de representar simbolicamente essas duas dimensões é dizer que essas duas dimensões são representadas pelo Pai Espírito e pela Mãe Terra. O Pai representa este pedaço espiritual da vida, que é representado pelo Pai no sentido paternal mesmo, o sujeito que tem filhos, e a Mãe representa, no sentido maternal da palavra pela Mãe representa os aspectos terrestres do ser humano. Essa é a analogia que se faz. Então quando eu digo para vocês que o Pai Espírito, que nós estamos entre o Pai Espírito e a Mãe Terra, estou dizendo para vocês que a nossa vida é uma tensão completamente insolúvel entre esses dois polos. E nós passamos a vida inteira tentando nos manter em algum ponto intermediário entre essas duas coisas. Porque eu não posso virar só Espírito como se estando vivo. E não posso virar apenas Terra porque eu estou negando o polo espiritual da minha vida. ao fazer isso, eu me torno um ser humano completamente decadente, eu me torno uma monstruosidade. Lembrem que a primeira coisa que acontece com Adão e Eva, quando eles saem, são expulsos do paraíso, é se cobrirem com pedes animais. O que é que significa isso? Você vê que Adão e Eva, de alguma maneira, se animalizaram ao perderem o seu lado espiritual. O ser humano, sem o lado espiritual, se animaliza. Então o problema todo é que eu preciso ficar escolhendo entre os desejos da Terra, aqueles que são legítimos e tentar não ficar com aqueles que são ilegítimos. E preciso escolher entre os desejos do Espírito, os que são legítimos e aqueles que são ilegítimos, e ficar só com os legítimos. Essa é a arte de viver. Quem consegue isso, você faz a vida toda. Não há modo de você fazer um pouquinho e parar. Durante toda a sua vida, você estará vivendo essa dúvida, vivendo essas escolhas. É por isso que nós passamos toda a nossa vida em dilema moral. O dilema moral é a dúvida sobre o que fazer. E às vezes a gente tem 80 anos, 90 anos, e ainda não sabe o que fazer. Porque o dilema moral é permanente na existência humana. Ele é a maior marca da existência humana que pode existir. O que é o dilema moral? É apenas a comprovação de que nós temos uma vida que está dividida entre dois polos. O polo espiritual, representado pelo Pai Espírito, e o polo, digamos, terrestre, que é representado pela Mãe Terra. O mundo que nós vivemos hoje, com esse negócio de movimento ambientalista, é um mundo em rebelião metafísica. Essa ideia de colocar a Terra num aspecto divinizado, essa conversa de Gaia... Gaia é terra, não é, Igreja? Gaia, Geo, Geia, tudo é a mesma palavra. Geo, onde vem Geografia, Gaia, Geia, é a mesma palavra. Quer dizer, essa ideia moderna de que a Terra, de que nós somos filhos da Terra, por exemplo, essa é uma ideia profundamente discutida. Porque se nós somos filhos da Terra, nós também somos filhos do Espírito. E o Espírito, necessariamente, tem que estar acima da Terra. Não pode estar embaixo. Então, essa ideia ambientalista é toda, de certo modo, diabólica. Ela não parece diabólica, porque são pessoas bacanas. São todas pessoas maravilhosas. As pessoas que estão preocupadas com... São todas pessoas muito simpáticas, muito vazinhas. Mas a rebelião, no fundo, no fundo, o movimento ambientalista é uma rebelião contra Pai e Espíritos. É uma tentativa de fazer a revanche contra Zeus. Porque, na Teogonia, tudo começa com Urano e Geia. Urano e Geia são os nossos pais e mães originais. Urano é o Espírito, Geia é a Terra. De onde veio Gaia, né? Muito bem. Aí, quem toma o poder é Cronos. Cronos é um Titã. Um Titã representa uma força terrestre. Toma o poder e começa a tiranizar o mundo. Aí, Cronos tem muitos filhos. Entre os filhos de Cronos, o último deles são Zeus. Mas, Zeus não é um Titã comum. Zeus é a recuperação do Espírito. Então, a retomada do poder que Zeus faz sobre Cronos é a retomada do poder do Espírito sobre a Terra. E é justamente dessa última vitória que o movimento ambientalista quer tirar a desforra. E isso que nós chamamos de Momento de Interno Moderno é a tentativa de desforrar a vitória que Zeus teve sobre Cronos. Portanto, é mais um grande momento de luta cósmica entre esses dois poderes que estão sempre presentes. O poder do Espírito e o poder da Terra. E essa simbologia, de fundo, disso que eu estou contando para vocês. É claro que não é para vocês discutirem isso com alunos de 12 anos, porque eles não vão entender. Não é? Mas vocês podem, mas vocês têm que saber que é assim. É claro isso, pessoal? Parece claro para vocês, visto? Podemos em frente? Que tal? Vamos lá? Então, vamos lá. Então agora, daqui agora em diante, a gente vai pegar aqui esse documento que vocês têm e vai começar a ler trabalho por trabalho. O Fábio, que vai ser o nosso leitor, nosso leitor inicial, vai lendo aí e vocês vão acompanhando. Por favor, vamos lá. Os doze trabalhos de Écnes. O primeiro trabalho, o Leão de Nemeia. Naqueles dias, vivia nas florestas de Nemeia um leão enorme e aterrorizante. Ele tinha a força de dez leões comuns e sua pele era tão dura que nenhuma flecha, lança ou espada, por mais afiada que fosse, podia perfurá-lo. O animal era filho de Tígon, o monstro que lutara contra os próprios eus e da igualmente temível equidna, metade mulher, metade serpente. Seus irmãos eram Aídras de Lerna, Cédero, Quimera, Aisfinge e outros monstros horrendos, temidos até pelos euses. Quando Euristeu viu esse monstroso leão em seu sonho, deu um tamanho grito que todo o palácio vai ver o que mais acontecera com seu grande rei. Esse Euristeu aí é o sujeito dado à histeria, a gritar gritinhos, entendeu? É dado a ter ataques de histeria, ataques histéricos e ser Euristeu. Euristeu percebeu então que se tratava apenas de um sonho. Aliviado, sorriu com malícia. Já sabia exatamente aonde enviar Hércules para nunca mais ter de vê-lo. Hércules caminhou durante dias, subindo montanhas, atravessando desfiladeiros, perdendo-se em florestas, até que por fim, ao contornar um ventreiro, entupou o bom leão. Seu tamanho era inacreditável. Tinha uma enorme juba ferrada e olhos ferozes, que pareciam disparar flechas de roubo. Hércules rastejou para trás de um arbusto sem ser visto, tirou seu arco do ombro e fez pontaria na testa do leão. Hércules rastejou, por exemplo, as armas de Hércules são um arco de flecha e uma clava, uma clava feita de raiz de oliveira. Isso fez uma madeira muito, muito dura. A clava é uma raiz de forma de um porrete que ele usa. Então, ele tem essas duas armas. Ele é um flecheiro, arqueiro e também tem a clava com a qual ele dá porretado na cabeça dos seus inimigos. A flecha atingiu o animal entre os olhos, mas ele apenas sacudiu a cabeça e arranhou o lugar com a pata, como se tivesse sido picado por um mosquito. Hércules atirou uma segunda flecha com o dobro da força e acertou na garganta do leão. Mais uma vez, foi como se a flecha tivesse batido numa pedra. Apenas ricocheteou. E o leão, entediado, levantou-se e desapareceu para além do meu cheiro. O leão achou que os mosquitos estavam incomodando, porque o leão tem a sua pele impenetrável. Nada passa pela pele do leão. Ele é impenetrável, não pode ser transposto, transpassado. A pele do leão, portanto, é impenetrável. Apesar do aspecto amedrontador do monstro, Hércules não se intimidou, levantando sua clava bem acima da cabeça, saiu rápido de seu abrigo e, antes que o animal tivesse tempo de fazer o menor movimento, desferiu-lhe um golpe arrasador no crânico. Ficou uma clava, né? Um grande retasso na cabeça. Mas nenhum osso foi fraturado. A clava, feita de tronco de oliveira, duro como ferro, rachou-se de cima a baixo, ao ser interposta entre duas forças tão poderosas. O golpe, porém, não fora a vão. O invencível leão de Nemeia estava agora tão atortuado que mal podia se manter sobre as patas. Hércules lançou-se sobre o pescoço do animal e prendeu-lhe a cabeça num forte torinquete, que o impedia de lhe morder ou ferir com as garras. A sorte do leão de Nemeia estava selada. Ele tentou sacudir Hércules, mas não conseguiu. Os grandes músculos do herói apertavam o pescoço do monstro com uma força cada vez maior, até que, por fim, sufocado, o potentoso corpo viu sua alma negra rumar para as escuras profundezas do Hércules. Hércules, coberto da cabeça aos pés com a pele do leão de Nemeia, o herói apareceu nos portões do palácio. Quando Oristeu pôs os olhos nele, seu sangue gelou nas veias. O medo que sentira da primeira vez não era nada comparado ao que sentia agora. Tomado de pânico, disparou para seus aposentos, procurando escapar daquele homem selvagem. Mas lá, outro choque esperava por ele. Mal recuperaram o fôlego e dois soldados entraram carregando a pele do leão de Nemeia, bem aberta, para que Oristeu aviste. E foi o primeiro trabalho. E o que é toniquete? Toniquete é um aperto, é uma pressão que você faz, por exemplo, para estancar no sangue. Toniquete, que seja perto, matou o leão de Nemeia. Como ele não podia perturá-lo, matou por estrangulamento. Ele deixou no ponto com a talapotoada na cabeça e estrangulou o leão com o braço. E assim que ele matou o leão, com uma das unhas do leão, com a própria unha do leão, ele corta a pele do leão e tira a pele da carne e leva a pele do leão de Nemeia para Oristeu. Quando Esteu vê aquela pele, fica todo horrorizado. Meu Céus! Esse Esteu não é que queira falar mal com Deus. Mas este Esteu aí, olha, tem alguma coisa estranha nisso. Não é possível. Tem alguma coisa estranha nisso? Muito bem. E aí então, o que não está escrito aqui, e que é preciso que vocês saibam, é que Oristeu tem horror naquela pele, de modo que o Hércules põe a pele de si próprio, e vai embora antes para fazer o segundo trabalho vestido com a pele do leão. Muito bem. Este é o primeiro trabalho de Hércules, matar o leão de Nemeia. Qual é o significado simbólico deste primeiro trabalho? Se vocês levarem em conta aquilo que nós estamos combinando, e que os dois trabalhos estão associados ao quê? Estão associados a que este cenário de Hércules dominar-se a si próprio. Há 12 rituais de controle de Hércules sobre ele mesmo. Qual é o significado desta história? Quando a gente vai fazer estudo simbólico, toda vez que a gente procura simbologia nas coisas. A nossa obrigação é, na simbologia, uma condição para se ter uma ideia de que é símbolo, é lembrar sempre que símbolo sempre se refere a alguma coisa que é materialmente... O que é um símbolo? Alguma coisa que significa outra, não é? Não é isso? A bandeira presente não é um símbolo. Está vivo? Então, o símbolo é alguma coisa que significa a outra, outra coisa. Quer dizer, o símbolo é também uma analogia. O que que tem no símbolo, nessa analogia do símbolo, que não tem, por exemplo, na alegoria? No símbolo há uma analogia presente que tem alguma ligação física concreta com a coisa simbolizada. Ora, o que que é o leão? O leão é de todos os animais. Não é o rei das selvas. O leão não é o rei das selvas. Significa que ele é um ser poderoso, não é? Não é um animal poderoso, o leão. Mas o leão, ao mesmo tempo que ele é poderoso, o leão é o mais sereno dos animais. Por exemplo, o leão, quando não está com fome, ele convive com as classes, com os guinus. Ele não é um animal agressivo à toa. O leão é um animal completamente sereno. É um animal que domina as suas emoções. Ele só se torna agressivo quando ele precisa comer. Fora isso, o leão é um animal estável. É um animal que nunca atrasou, não atrasou ninguém. É por isso que o leão é muito comum no circo. Porque no circo você precisa de animais confiáveis. E os selinos pintados, os selinos listrados pintados, são todos traçoeiros, com exceção do guepardo. O guepardo é um selino confiável. Na África, os guepardos são usados como gato e cabo. São criados como se fosse um animal doméstico. Exceto o guepardo, todos os selinos pintados são perigosos e traçoeiros. O tigre é o pior deles. É o mais traçoeiro de todos. O leão é o contrário disso. Os selinos se definem, como o leão, são todos confiáveis. Quer dizer, o leão é aquele ser que, apesar da sua ferocidade, tem também uma mansidão. O leão tem ferocidade associada com mansidão. Tem as duas características simultaneamente. O que acontece com o leão é aquele ser? O que acontece com o leão é aquele ser que ele pode simbolizar também a força? É, ele tem uma capacidade incrivelmente de força, mas ao mesmo tempo ele é manso. Ele é manso porque ele não é traçoeiro, porque ele só usará isso como dor necessário, porque ele não irá agredir alguém apenas pelo prazer de agredir, ele é confiável e manso. Por que? O que é que significa o primeiro trabalho de Hércules? Quando o Hércules veste a fé do leão de Neméria, o que ele está dizendo para nós? Que ele está adotando o modelo do leão. Ele está adotando o modelo existencial do leão. O problema dele não é controlar as suas impulsões, as suas pulsões, os seus impulsos sexuais, os seus impulsos do ódio, enfim. Então, na hora em que o Hércules coloca a fé do leão, ele está dizendo assim, eu serei como o leão de agora em diante. Eu serei forte, eu sou forte como o leão, eu sou poderoso como o leão, mas eu também serei manso como o leão. Porque o leão é a força com humanicidão, a força com controle. E é esse o significado simbólico do primeiro de todos os dois trabalhos. Parece claro para vocês isso? Muito bem. Então, se vocês estiverem aí na volta do intervalo, nós continuamos, tá? Vamos parar um pouquinho, 15 minutos. Então, aqui, o principal problema aqui é conseguir garantir esta volta até o meio-dia, né? Vamos tentar, vamos lá fazer um esforço. É preciso que consigamos. Eu sei que vocês já estão com a impressão de estar tendo aula com quatro donos. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos torcer para lá certo. Todo mundo entendeu o primeiro trabalho? O primeiro trabalho certo é o trabalho em que ele mata o leão de Nemeia. O que que é o leão de Nemeia? O que que ele representa? O leão de Nemeia representa a força associada à humanicidão. Porque ele é um leão, um leão, se o Hércules não tivesse vestido a roupa do leão, não estaria tão clara a ligação entre o primeiro trabalho e a simbologia ritualística do esforço que é que ele tem que fazer para poder produzir esse processo de melhoramento e de evolução pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então? Todo mundo concentrado? Vamos concentrar. Vamos lá. O primeiro trabalho de Hércules, portanto, é uma espécie que apresenta uma espécie de declaração de objetivo de vida. Hércules decide transformar a sua vida em uma vida cujo modelo é o leão. O leão é um bravo, o leão é forte, é poderoso, mas o leão também é antiganço, o leão é sereno e controla a sua devoção. Hércules veste aquela roupa e passa a representar simbolicamente a vida nova que ele vai ter agora. Ele matou os três filhos e, para se felicitar por isso, ele aceita submeter-se a doze trabalhos estabelecidos pelo... como é? Dele? Hércules. 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 É, isso significa o seguinte, pessoal, muito boa pergunta, significa o seguinte, que o que caracteriza um símbolo é uma pluralidade de interpretações. Você pega um símbolo como a cor negra, a cor negra, preto, representa, ao mesmo tempo que representa a escuridão, a cor que o padre usa, não é isso? Representa também uma coisa diferente da escuridão, que é a luz. E você pega, por exemplo, a água, a água representa uma moção de coisas, a água representa caos, falta de forma, índice, forma variável, ao mesmo tempo que a água representa desejo sexual. E fora outros sentidos de água, quando você consegue, quando você tem na sua mão um bom dicionário de psicologia, e há bons de psicologia para comprar, você percebe que a mesma coisa pode ser vários significados às vezes contraditórios entre si. Porque o que caracteriza simbologia é a amplitude da interpretação. Porque símbolo é exatamente isso. Símbolo significa pegar junto. Símbolo é sim, em grego, é junto, bólos, pegar. Símbolo é pegar junto. O que é pegar junto? É pegar todos os sentidos juntos. Então, quando eu digo para vocês o que é a água, a água não é só H2O. A água também é uma noção de caos, também é uma noção de desejo sexual. O que é a água, de verdade? A água é um conjunto de significados simultâneos. Por isso que símbolo significa contrário junto. Qual é o contrário de símbolo? O contrário de símbolo é diabo. Sim, o contrário de sim é dia. Então, o contrário de símbolo é diabo, de onde vem a palavra diabo em português. Ou seja, o contrário de símbolo é pegar separado. É separar as coisas e não ver a sua integração, que é uma estratégia diabólica. Simmbolo é o contrário etimológico de diabo. Nunca é feito nisso. Então, a palavra símbolo necessariamente explica que existem muitos sentidos simultaneamente. É por isso que quando Adão e Eva vestem a pele do animal quando são expulsos do paraíso, nesse momento isso significa perda da questão humana. E aqui, como Hércules está vestindo a pele do leão de Nemé e nenhuma outra, mas a do leão de Nemé significa que ele incorporou, simbolicamente, o modelo de vida do leão. Agora ele será furioso como o leão é, conforto como o leão é, mas ao longo do tempo ele será manso, controlável, ele poderá dominar as suas emoções. Esse é o sentido do primeiro trabalho. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque é preciso ler o símbolo no seu contexto. Porque não há um único sentido simbólico para as coisas. Há mais de um. Por isso que se chama símbolo, porque apanha-se junto uma função de coisas. Ok? Olhamos de frente, pessoal. Algumas dúvidas agora? Segundo trabalho. Vamos lá. Segundo trabalho. A Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna, como já foi dito, era irmã do leão morto por Hércules. Um monstro horrível e venenoso. Vivia no pântano de Lerna, espalhando morte e destruição. Ninguém sequer esperava que um dia algum homem a matasse, pois o animal tinha nove cabeças, e uma delas era imortal. Além do mais, mesmo que se tentasse, o monstro tinha seu covil nas profundezas do pântano, de onde ninguém podia se aproximar. Não bastasse isso, quando saía, escondia-se na água e nos juntos, atacando sua vítima desprevenida ou um desavisado candidato a herói. Cega de raiva, a Hidra partiu direto pela água até onde estava Hércules. Subiu a ribanceira e se lançou contra ele. Mas o herói estava preparado. Cobrira-se com a pele do leão e, erguendo sua afiada espada, começou a decepar, uma a uma, as cabeças da Hidra. Ela o mordia furiosamente, sem parar, mas não obtinha resultado. Seus dentes até mesmo se quebravam nessa tentativa. Como os monstros não são inteligentes, a Hidra não pôde perceber que não era em Hércules que estava cravando os dentes, mas na pele de seu finado irmão de Nemeia. Um caranguejo gigante, é verdade, que foi enviado por Hera para ajudar a Hidra, mas Hércules percurou sua cabeça, sua carapaça, com um único golpe de espada, matando-o instantaneamente. Desapontada, Hera pegou o caranguejo e o colocou no céu, e assim se formou a constelação de câncer. Claro que era mandar o caranguejo com intuito de prejudicar Hércules, mas a mordida, na verdade, trabalhou em seu favor, pois o inteligente herói entendeu que isso lhe dava o direito de também buscar ajuda. Chamou Iolau, mandou-o reanimar o fogo e queimar com ferro em brava os poucos sangrentes de pescoço do monstro, a cada cabeça que lhe arrancasse. Iolau é sobrinho de Hércules, filho daquele irmão que enlou o gênio dele. Este Iolau é sobrinho de Hércules. Ajudado por Iolau, Hércules fez uma cova profunda e jogou a cabeça lá dentro, ainda portando sem parar e mostrando seus dentes afiados. Depois disso, juntos encheram a cova de pedras e, sobre elas, fizeram rolar uma das mais pesadas, de modo que jamais se pudesse de movê-la. Afinal, apesar de ter sido separada de seu corpo, a cabeça ainda era muito perigosa. Essa é a cabeça que era imortal, né? É imortal. Essa é a cabeça que era imortal, é a que foi jogada dentro dessa cova. Assim, o monstro invencível foi derrotado. Hércules respirou fundo com alívio e satisfação. Daquele dia em diante, todos que habitavam aquela região poderiam trabalhar com fios. Realizando seu segundo trabalho, o herói obteve outra vantagem. Abrindo o corpo morto da Hidra, ele mergulhou às pontas de todas as suas flechas em veneno, em seu veneno. Fossem quais fossem as careças que o favorito de Hera viesse a lincir, ele agora estava bem armado para enfrentá-las. Mais uma vez, o miserável Euriceu não só fracassara em causar mal ao herói, mas também involuntariamente o favorecia. Hércules possuía as armas mais mortais jamais conhecidas pelos homens. As flechas embebidas no veneno da Hidra de Lerna. Muito bem. Esse é o segundo trabalho de Hera. Vamos resumir. A Hidra de Lerna é um animal em mão do leão que tem cabeças. Cabeças de serpentes e que toda vez que ele se encontra uma cabeça, nascem duas no lugar daquela que ele se encontra. Uma dessas cabeças é imortal, não morre. Hércules então faz o quê? Ele começa a cortar as cabeças, mas as cabeças vão nascendo de novo. E aí então ele percebe que se ele cauterizasse com fogo a cicatriz, aquela parte do pescoço de onde a cabeça foi dissipada, aquela calculização de um fogo impediria que a cabeça renascesse. Mas isso não seria possível com a cabeça imortal, porque essa não morreria de modo nenhum. Então o quê que ele faz? Ele pega essa imortal e enterra fundo e coloca uma pedra em cima que é para impedir que ela possa reaparecer. Que ela possa fazer mal a alguém. Depois de feito isso, ele enverde as pontas das flechas no veneno da Hidra, no sangue da Hidra, e consegue com isso uma arma poderadíssima, porque o veneno da Hidra é o mais poderoso dos venenos disponíveis naquela época. É isso, não é essa a história? Não esquecemos também que a Hidra morava num pântano. A Hidra morava num pântano. Qual é o significado disso? Como é que eu resolvo essa? Alguém queria tentar? O pântano não significa mistério. O pântano é um lugar onde as pessoas ficam sem custódiação. O pântano significa estagnação. Não é isso, estagnação? Não é isso que significa pântano. É um negócio estagnado, porque nada existe que tem aquelas de composição geral, aquela parada, um pântano é mais cheiroso. É estagnado. Não é isso que um pântano é? É um lugar que a gente não gosta de ir, não é? Obrigado, Maria Vitória. Um pântano é um lugar parado, estagnado, morto. Não é isso? Não é um lugar morto, um pântano? Em vias de ser morto? Em vias de morrer? Não é isso? Ora, o que que significa essas inúmeras cabeças da ida de Berna? Significa que nesse lugar parado, nesse lugar estagnado, há uma enorme quantidade de cabeças que representam o quê, basicamente? Quanto o quê que é que está lutando? Quanto os seus impulsos, não é isso? A ida de Berna representa os inúmeros vícios que são capazes de controlar a vida eterna. Porque ele é um sujeito, sujeito aos prazeres da vida, aos prazeres da carne. Ele é um sujeito que não consegue reivindicar ao prazer. Então, a ida de Berna representa o conjunto de pequenos vícios. Que trazendo pra vida moderna, é assim, o vício de comer muita sopa, o vício de tomar, o vício de beber demais, o vício de não ser as plantas. Quando você pega uma pessoa que está subordinada, uma pessoa que está sob o controle dos seus desejos, Esta pessoa não está sob o controle de uma opção de vícios que não tem a mente. Não é isso? Claro! Por que eu sei que o sujeito está sob o controle dos seus desejos? Porque ele não para de beber, porque ele coma, porque ele não sei o que, com uma maconha, coma não sei o que, 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 não sei o que. Ora, o que é que a êxito, os olhos da ira de Berna, está ensinando a Ergo? Que você tem que, para controlar a sua existência, para não se tornar vítima dos vícios você mesmo, é preciso que você controle um pequeno vício de cada vez. Mas como é que você controla esse vício de cada vez? Não adianta cortar, porque ele renasce. Você tem que fazer o quê? Tem que cautelizar com o fogo. Apenas a cautelização com o fogo. E o fogo é um instrumento de limpeza, um instrumento de purificação. Isso é que permite que você possa livrar-se daquele vício. Mas o problema todo é que os vícios não podem ser totalmente mortos, porque eles permanecem vivos de alguma maneira, latentes, potencialmente. É por isso que uma cabeça da ira de Berna é imortal. Ela não pode ser morta. Mas você pode enterrá-la bem fundo e colocar uma coisa bem fina, para impedir que ela reapareça. Mas matá-la mesmo, isso você não conseguirá fazer. Porque os vícios têm sempre algum conteúdo que os torna permanentes. Você não consegue matá-los, mas você consegue anulá-los por um certo tempo. E é isso que faz Hércules com o corte da cabeça da ira, e com a cautelização de uma-uma, impedindo que ela renasça. E com relação à uma, cuja existência é eterna, essa uma que é eterna só pode ser escondida em fundo e não pode ser morta de verdade. Por outro lado, se você consegue fazer isso, se você foi capaz de dominar os seus vícios, cada vício que você dominou passou a ser uma força a seu favor, que é o sentido simbólico de molhar a ponta da flecha no sangue da ira. Porque aquele que você conseguiu vencer agora é uma fortaleza que você tem para agora adquirir uma força que você não tinha antes. Estão compreendendo? Parece claro isso? Nós estamos interpretando os dois trabalhos em função daquele quadro que eu defini com o João com vocês antes de começar a ler os trabalhos. E que o problema de Hercules é a falta de controle das suas emoções de bebê. Ele é filho de Deus, mas ele não é filho de Hercules. Então ele simbolicamente não tem o controle emocional que a mulher representa, que a mãe representa. Então para poder cometer isso, ele terá que fazer doze experiências, doze exercícios de controlar as suas emoções. E nós acabamos de interpretar a segunda, o segundo livro, a segunda experiência, que é matar a Hidra Vila. A mãe dela, diga. Ele morre em meu, que ele devolve um homem. É. Você tem que matar também? Não, a mãe dela, a mãe dela, a mãe dela, no meu mestre para dentro, eu estou aqui, a mãe de Hercules é uma mulher ótima. Não tem nem problema com ela. É que simbolicamente ele não tem o controle das emoções. Entendeu? Porque na sua engenharia de formação, ele nasce em uma despropulsão entre o tamanho Hercules, o tamanho espiritual de Hercules e a sua capacidade emocional. Então, despropulsionada. É apenas simbólico. Nesse sentido. Ou seja, ele tem uma força e um poder de atuação muito, muito maiores do que a sua possibilidade de controle desse poder. Entendeu isso, pessoal? Entendeu? Não é que a mãe dele tenha alguma coisa de errado. Não tem nada errado. É que há uma despropulsão entre a capacidade que Hercules tem de fazer coisas grandes e a capacidade que ele tem de controlar as suas emoções associadas a essas coisas grandes. Ok? Ok, pessoal. Entenderam para a próxima? Alguma dúvida? Vamos lá. É que você, em determinados vícios, você não se livra deles. Entendeu? Em determinados vícios, você não se livra desses vícios. Determinados vícios são uma coisa que volta com todas as coisas. É aquele negócio do Wagner. Sentimento ilhado, morto amordaçado, volta incomodado. Não é? Não é isso? Essa musiquinha do Carlos, não é? É a mesma ideia. Determinados vícios são profundos. São vícios permanentes. O sujeito não vai... Alcoolismo, por exemplo. O sujeito que é alcoólatra, é alcoólatra o resto da vida. Ele consegue só parar de beber, mas ele não tem cura. Ele não se torna um ex-alcoólatra. Ele passa a ser um abstemio pulsado. Porque uma pessoa que não é alcoólatra, toma uma cerveja e está feliz. Ele nunca conseguirá isso na vida. Porque ele, se tomar uma cerveja, vai tomar dezesseis em seguida. Porque ele continua sendo alcoólatra e é incurável. O vício do alcoolismo é um vício incurável. Não há modo de você resolver isso. O que você pode fazer é o seguinte. Você enterra num lugar do impulso e faz de conta que ele não existe. Que é a mesma coisa que enterrar a cabeça da ilha e colocar debaixo de uma pedra bem grande. Mas, eventualmente, quem pode garantir que ela não ganhe? É, é isso mesmo. Vocês estão entendendo agora, pessoal, que coisa interessantíssima? E isso que eu estou fazendo, isso é a ideia prática, não é isso? Por quê? Porque nós estamos ensinando as crianças, e vocês são meus alunos, eu sou professora. Então, ao conversar sobre cada um desses assuntos com as crianças, eu estou mostrando para as crianças o que é que é ser herói. Quer dizer, o sujeito que é herói é aquele sujeito que consegue controlar alguma coisa que é muito deletéria e perigosa para a própria vida dessa pessoa. Então, se eu pudesse conversar com os meus alunos sobre isso, o que eu faço lá em São Paulo? Eu pego aquelas crianças que têm todo o potencial de serem traficantes de traque, prostituta, gente de gangue, não é isso? Aquelas crianças que tinham trabalho lá em São Paulo, são crianças que têm a potência muito grande de virarem crianças envolvidas, adolescentes e problemas. Então, eu digo para eles assim, olha pessoal, se quer ser heróico, vamos ver como é que Hércules era heróico. Se eu conseguir que alguma daquelas crianças deixe de ser prostituta, se alguma daquelas crianças deixe de ser um macaque, se alguém não seja africante, se alguém seja capaz de largar a gangue, se eu conseguir isso, eu conseguir que elas tenham feito um ato heróico na sua vida, que pode ser um ato de restauração da sua existência decente. Pois é isso que nós estamos querendo que os nossos alunos aprendam ao entender as lições e os trabalhos que Hércules está executando aqui nessa sessão. Entenderam a ideia? Isso é paideia na prática. É assim pessoal, olha, o que é muito importante entender aqui é que os vícios que Hércules tem são permanentes. Preste atenção nisso. Os vícios que ele tem são permanentes. É um desejo sexual sem limites e sem discriminação. É um desejo de obter a sua vontade atendida sempre que ele quer. É um ódio incontrolável. Ele é um sujeito prisioneiro de emoções descontroladas. Isso permanecerá na vida dele o resto da vida. Por quê? Porque ele não é filho de ela. Porque ele terá que conviver o resto da vida com esses fatos. Mas a diferença agora é que ele passará a vida agora dele fazendo rituais de controle dessas coisas todas. Ele não conseguirá destruir essas emoções. Mas ele conseguirá conviver com elas heroicamente. Vocês estão entendendo isso? É muito importante entender esse negócio. Porque não é que a gente vai conseguir que a pessoa perca o vício. Alguns vícios não se fervem jamais. Nem todos os vícios se fervem. O sujeito sonha com o fumar, o sujeito com o fumar, sonha com o fumar, festa a vida. Você não se livra do vício. Você cria uma maneira de conviver com ele, de evitá-lo de uma maneira heróica. Ou seja, sofrendo um pouco, fazendo alguma coisa que te dá um aumento do seu poder de continuar tentando, que reforça a sua boa vontade. É isso que ele faz. Ele não conseguirá fazer um outro erro, porque ele não poderá ser modificado. Entendam? A gente não transforma as pessoas. Nós não temos capacidade de transformar ninguém. Todo mundo que aparece com a ideia de que vai transformar o ser humano é um sujeito perigosíssimo, é maluco, tem que botar no espírito rápido. Parece que ele faz uma besteira. A gente não consegue nem parar de fumar. O nome do que é que a gente acha que vai transformar o ser humano? Mas que barbaridade? Que história é essa? Que conversa é essa? E transformar o ser humano? Não se transforma ninguém. Ninguém transforma o ser humano. Você pega o ser humano com as suas imperfeições e o ensina a ser heróico frente a essas imperfeições. Só, ponto, final, acabou. Nós não vamos transformar o Hércules em alguma coisa que ele não é. Porque o problema do Hércules é um problema de nascença. Ele não é filho de Hera. Ele só é filho de Zeus. Então, ele tem uma dificuldade em controlar as suas emoções que é permanente. O heroísmo não está em ele vencer ou não. O heroísmo está em ele continuar tentando. E é para isso que servem esses dois trabalhos, para ir tentando, tentando, tentando e aprendendo certas coisas necessárias para você entender o que fazer. Não é só vício. A ira também é um vício. A goa é um vício. Todas formas de vícios. No caso do Hércules, ele tem o controle das emoções em geral. O que são as emoções? São os desejos. O que é que são os desejos? O desejo sexual e o desejo de agressão. São esses desejos que Hércules não controla. As emoções de Hércules são totalmente louvagens. E ele precisa resolver esse assunto. Então, a primeira coisa que ele faz é, bota a roupa de leão, porque agora ele está compromissado com uma vida nova. Diz assim, eu agora sei como leão. Primeiro trabalho. Segundo, para poder controlar os vícios grandes, vou lá e controlo os pequenos, um a um, caracterizando aqueles pequenos. Mas o vício grande, que é o vício imortal, aquele da cabeça imortal, esse talvez eu não consiga matar. Então, esse eu vou botar dentro da terra, escondido, com uma pedra em cima, porque aí pelo menos eu consigo impedir que ele aflore. É o que faz o alcoólico e nunca mais bebe álcool, porque ele sabe que se tomar um copinho de um camparezinho, pode tomar toda. Não é isso? Esse é o problema do alcunismo, não tem cura. Está certo, pessoal? Vamos em frente? Olha cá, terceiro trabalho. Alguém tem dúvida até agora? Não? Então, vamos lá. O terceiro trabalho. As aves do lago de Estímfalo. No lago de Estímfalo, viviam aves de rapina horrorosas, que causavam enormes prejuízos aos campos circunvizinhos. Suas asas eram de bronze, seus bicos e suas garras de ferro. E elas eram imensas e sanguinárias. Nenhum homem ou animal podia se aproximar do lago, porque, assim que os viam, as asas despejavam penas de bronze pesadas e afiadas como mulheres. Depois, mergulhavam sobre suas vítimas feridas e as devoravam. Assim eram as feríveis aves de estímfalo. E, guiado por Hera, mais uma vez, Euristeu ordenou que a herpes a destruísse. A dificuldade era que todas as aves estavam em seus ninhos e não se via nenhuma. A final, apareceram duas. Lançaram algumas penas de bronze, casualmente, mas não tiveram tempo para ajustar a pontaria. Duas vestes de Hércules derrubaram umas do céu. E elas foram tragadas pelas águas do lago. Elas são pesadas, né? Elas têm aves de bronze. São pesadas. Enquanto Hércules examinava tudo e começava a entender quão difícil era tarefa, ouviu-se um baque estúbico. Algo pesado caía no chão. Atrás dele, um momento depois, ouviu-se outro. Matracas, duas matracas, exclamou o violão com o pulso. Elas caíram exatamente do céu. Você sabe o que é uma matraca? Matracas é um negócio que é usado na agricultura para espantar corpos, passarinhos, que faz assim. Na praia também de serviço. Na praia também de serviço. E chamam-se, as pessoas que falam demais, são chamadas de matracas. Por isso que tem o desenho animado da matracas e cofoquinha. A matracas é quem fala demais. As matracas são instrumentos de fazer barulho, um barulho estrelente para passar aos animais as aves da plantação. Então, as matracas caem do céu. Quem será que mandou? Quem é que protege Hércules? Fala da Atena. Fala da Atena que mandou. Hércules pegou uma delas, feita de bronze. Muito se assemelhava às matracas de madeira que os camponeses usavam para espantar os pássaros em suas plantações. Só que era maior. Atena nos mandou uma ajuda no momento difícil, exclamou Hércules. Elas farão com que as aves saiam dos seus ninhos. Chega de matracas, exclamou Hércules. E pegou seu arco. Nenhuma das flechas do herói errou o alvo. Muitas delas chegaram até a derrubar duas aves de uma só vez. Porque o veneno da Hidra, no qual as suas pontas tinham sido mergulhadas, num mero arranhão inoculavam o suficiente para matar. As aves caíam mortas do céu. Algumas para serem tragadas pelas águas verdes do lago. Outras chocando-se contra os rumpos. Outras ainda batendo contra os penhascos com os trombos do bronze que vieram feitas. Com seu arco, Hércules espalhou a destruição entre as aves do estímulo. E tentavam inutilmente atingir os dois homens. Provocando uma chuva de gás de metal. Mas tanto Hércules como Yolau estavam bem protegidos. Em pouco tempo, toda a área ficou coberta pelos corpos. E então, as aves restantes, piando com medo, levantaram gol e desapareceram no horizonte. As medonhas aves de rapino tinham deixado o lago estímulo para sempre. Voando sobre a terra e mar, chegaram finalmente a uma ilha deserta no mar negro. Nunca mais voltaram. O lago estímulo estava limpo e seguro outra vez. E com a partida dos monstros voadores, sobre isso voltaram aos lábios das pessoas por ali viviam. Mas havia um par de lábios para os quais isso não trouxe sorriso algum. Euristeu teve uma crise de raiva quando soube que Hércules voltava vivo. Hera comportou-o com essas palavras. Hércules tem 12 trabalhos para realizar. E ele só realizou 3. Você pode estar certo de que em algum momento ele encontrará a morte. Pois é que ele vá agora e traga vivo o javari selvagem que cobre vivo no Monte Irmão. Ele é tão rápido que Hércules nunca logrará pegá-lo. Muito bem. Então vamos falar das lacratas e das aves. As aves estão... estou chupando uma partida. Desculpe, mas é uma tentativa de melhorar aqui a situação da água. As aves... conta-se aí nessa história que as aves eram tão vulneráveis, quando elas levantavam o voo com as suas asas de bronze, elas obscuriciam o sol. E esse é um ponto essencial que o nosso resumo não me perguntei, mas é um ponto essencial para entender o sentido desse que eu tenho trabalho. As aves tinham vicos de metal, de ferro, e tinham asas de bronze. E essas aves eram grandes e as aves eram tão numerosas que quando elas voavam, elas obscuriciam o sol e moravam num lago. Qual é o significado simbólico disso? Um lago não é um lugar de água parada. Um lago é, teoricamente, um lugar onde a água está parada. A água está quietinha ali, parada. Então, os desejos, as aves que estão no lago, estão fixos ali, estão fixados, estão domicilados naquele lago. É como se eles tivessem tomado conta de uma certa região e ficado ali. Porque os pássaros podem voar, voarem. Ora, se eles tomaram conta daquele lago, é porque eles tomaram conta de um lugar específico que eles gostariam de ter, onde eles gostariam de estar. Na hora em que eles levantam o voo, tendo tomado conta, se domiciliados naquele lado, eles obscurecem a luz do sol. Qual é o significado simbólico disso? Que estas aves de que ele está falando aí, são desejos terrestres, desejos terrestres, que, de alguma maneira, obscurecem a visão da luz. Mas o que que é o desconecimento da luz? É permitir, impedir que você enxergue o espírito. Quer dizer, uma pessoa que está subordinada, completamente tomada pelos seus desejos, será a pessoa que irá perder a visibilidade espiritual. Não só você perde porque você não enxerga mais, mas você começa a defender a tese de que não tem espírito nenhum, que isso é besteira. Que, no fundo, não vou me interagir, apenas é. Quantos dias você pôs no bolso? Quantos dias você dá para casa? O telefone circular que você comprou? Não é isso? Quer dizer, o que Hércules tem que dizer é este estado psicológico em que ele, provavelmente, está inserido, e que completamente cego pelos desejos terrestres que estas aves representam, ele, então, não é mais capaz de enxergar o espírito. Ora, como é que você faz para recuperar a visão do espírito? Você precisa aposentar as aves ali. Como é que você faz? Você vai matando ou expulsando, matando ou assustando. Quando finalmente a última aves vai embora, então é possível recuperar a visão do sol. E, podendo manter a visão do sol, finalmente você consegue recuperar a visão do espírito. O sol é associado ao espírito. A lua é associada à terra. O sol é associado ao homem, a lua é a mulher. As mulheres são lunares. É assim que se diz no mundo. As mulheres são lunares. Por isso que tem aquela famosa frasezinha da ópera italiana que diz assim, Laduna é móbilem qual pirumá ao vento. A mulher é móvel, a mulher é como a pena ao vento. Por quê? Porque a lua é móvel. A lua tem quatro aves por ano. Vamos ver? A lua representa a mulher. A mulher tem a representação simulada que a mulher é a lua. E, do mesmo modo que a lua é móvel, que é instável, que está sempre mudando esse face, a mulher também faz assim. Por isso que Laduna é móvel igual pirumá ao vento. É ou não é verdade? É, não é? Muito bem. Ou seja, o terceiro trabalho do Bérculo é impedir que o sol desapareça. Entende? Qual é o sentido simbólico desse trabalho? É impedir que você perca a visão do sol. Se você perder a visão do sol, aí você se afunda no mundo da sombra. Afunda na profundidade sombria que não permite que você enxergue mais nada. Não perder a visão do sol é fundamental. Como é que você faz isso? Abugentando as aves que, estagnadas de cima dos lados, impede que o sol se manifeste e se expõe. Está claro isso, pessoal? O fato das aves ser movimental? O fato das aves ser movimental é muito importante. O que significa que eles são pesados e se tendem para baixo? As aves tendem. Por isso que eu disse para vocês que elas caíam na água e afundavam. Porque elas eram de metal. Quer dizer, as aves, que são animais alados... O que é um animal alado? Um animal alado é aquele animal que é leve. Os passarinhos são leves. Então, as aves têm um sentido de subida, de modo geral. Os antigos faziam previsões e profecias com base nas aves, porque achavam que as aves eram intermediárias entre o céu e a terra. Agora, essas aves aí não são aves normais, elas são aves viciosas, representam vícios, representam desejos ilegítimos. Por isso é que elas são pesadas, porque no fundo elas queimem para baixo e não para cima. Estão compreendendo isso? Porque elas precisam ser a anti-áves. De alguma maneira elas têm um componente que é decida e não decidida. E as matraca são animais? A matraca é só o meio pelo qual... Eu não consegui descobrir. Mas me pareceu que a matraca é só o meio pelo qual ele aflugenta as aves. Faz com que ela saia dos seus ninhos. Talvez fosse uma interpretação possível dizer que é preciso falar nessas coisas para que elas apareçam. Fazer barulho em torno dessas coisas para que elas apareçam. Vocês estão vendo quanta simbologia não tem essa história? Vocês estão compreendendo que é a pessoa que lê esse negócio. Se os seus alunos lerem essa história sem vocês ajudarem a entender, qual terá sido a vantagem de ler esse negócio? Nenhuma. Agora, se vocês forem capazes de ter essa conversa com os seus alunos, depois de cada trabalho, eles vão compreendendo profundamente o que aquilo significa. Nem todos compreenderão o jeito, porque as crianças são diferentes, mas compreenderão os poucos. Uma boa parte compreenderá, seguramente. Podemos de frente? Não. Agora vem o javali, não é? O javali. O quarto trabalho. O javali de Eriman. Quando Hércules recebeu as novas ordens, ficou desconfiado. Por que o significante Oristeu mandava realizar aquela tarefa? Era verdade que o javali era um animal feroz. E sempre que descia a montanha, arruinava plantações e jardins, remexendo a terra e arruinando o trabalho paciente dos agricultores. E se alguém tivesse a infelicidade de pegá-lo fazendo isso, ele atacava com seus dentes afiados como navalha e matava no segundo. Quando viu Hércules, Folos aproximou-se trotando. O folos é um centauro, que não está marcado aqui. O folos é um centauro. Os centauro são animais muito simbólicos. Porque os centauro são metade homem e metade cavalo. E o folos é um bom centauro. Os centauro, de modo geral, são pessoas más. Tem uma conotação ruim. Mas há dois centauro em especial, que são considerados bons. Então, Folos e Kira são dois centauros bons. Esse é um deles. Quando viu Hércules, Folos, o centauro aproximou-se trotando, saudou o herói amistosamente e perguntou o que ele estava fazendo naquele deserto selvagem. Hércules disse quem era e por que estava ali. E o centauro levou contente em conhecê-lo, pois já muito ouvia falar da sua senha do herói. Quando chegaram à caverna, Folos provou ser um bom anfitrião. Acomodou Hércules e serviu-lhe com uma comida saborosa. Mas só comida, vinho não. Entretanto, jazia uma grande jarra de vinho no canto. Então, por que não tinha sido servido? Hércules foi o primeiro bocado na boca e não pôs se conter. A comida está deliciosa, observou o herói. Mas soltou um bom vinho para acompanhá-la. Folos ficou envergonhado, senti por não ter oferecido nada para beber. Tinha, porém, uma boa razão para isso. Nós, centauro, disse, temos o vinho mais fino do mundo, mas não oferecemos nem para os deuses. Em seu caso, porém, vou fazer uma exceção. Embora eu peça aos céus que nos ajudem se meus irmãos sentirem o cheiro da bebida. Percebam aí, simbolicamente, que como os centauros não oferecem o seu vinho nem para Deus, o fato de que ele oferecem a Hércules, não é um sintoma de que Hércules está se tratando, está aos pouquinhos se divinizando. É como se Hércules estivesse fazendo um progresso tão grande que ele parece cada vez mais com Deus. Entendeu? Mas o problema é que os centauros que representam pessoas mais, os centauros que representam os instintos baixos, que representam, portanto, os desejos ilegítimos da carne e da vida material, não se conformam com isso. Então o que haverá em seguida é um conflito entre um ser que é um ser humano, que é o Hércules, que está se aos poucos divinizando, e os centauros que veem nisso um problema, porque os centauros são inimigos do processo da divinização, porque eles são como guardiões do baixo mundo. Então vamos entender a guerra que vai vir aí. Estão os perdidos, viu? Eles sentiram o cheiro e estão chegando. Só um centauro, o sábio Quirón, tentou detê-los, mas foi em vão. Um instante depois eles começaram a arremessar grandes pedras. Felizmente a distância ainda era muito grande e elas não chegaram até Hércules, que imediatamente puxou seu ar e começou a atirar com força e precisão. Suas flechas, embebidas no veneno da Hidra de Lerna, desbarataram os centauros. Cada flecha lançada derrubava um deles como se fosse um raio. Quirón gritou que parassem, mas ninguém ouviu. E um após outro foram caindo mortos. Quando os últimos e poucos sobreviventes viram resultado inapreditável da rápida batalha, deram meia volta e se espalharam por todas as direções. Agora ele compreendia porque Euristeu o tinha enviado para aquele lugar. Ele podia não ter ferido o herói fisicamente, mas golpeara cruelmente seu coração. A morte de Folos e a longa e dolorosa agonia de Quirón pesariam no espírito de Hércules durante muitos anos. Ele acaba matando Folos e o Quirón sem querer. Naquela conclusão, mata os dois, o Folos que era amigo dele e o Quirón que era um centauros que era um sábio. Então, nesse empate que há entre as forças de cima, que é o que ele representa agora, e as forças de baixo, que é o que representa os centauros, aí mortos e feridos como consequência disso. Então, há uma luta. O significado disso é que há uma luta, não há possibilidade de fazer essa luta sem que haja alguma perda. Existem perdas emocionais, você não conseguirá viver, não conseguirá resistir aos instintos de baixo, ou seja, não conseguirá produzir essa elevação da tua existência, o controle dos seus instintos e dos seus desejos, sem que você não perca alguma coisa a fazer isso. Hércules perdeu dois amigos. Dois amigos não cabe. Foi o preço que ele pagou para tentar controlar a sua velocidade. Depois de procurar por todos os lados, Hércules finalmente encontrou o raço do animal, do javali. Era muito fácil matá-lo, no entanto deveria pegá-lo vivo. O herói perseguiu o javali durante muitos dias e noites, mas ele corria rápido, como um raio, que se enfiava no moito e raquejava através de fendas estreitas demais para que Hércules pudesse sentido. Por fim, Hércules sentou-se e pensou. Força e velocidade nem sempre eram a resposta. A esperteira se fazia necessária, e essa qualidade não faltava ao herói. Preciso fazer com que o javali vá para um lugar, para um lugar no qual não possa escapar de mim, concluído. Subindo numa pedra alta, Hércules examinou tudo à sua volta. Finalmente, viu os picos da montanha cobertos de neve. Sim, é para lá que eu tenho que conduzir, disse o herói, e recomeçou a perseguir o javali, forçando-o a subir. Toda vez que ele tentava mudar de direção, o herói jogava pedras em seu caminho, obrigando-o, desse modo, e dirigiu o javali até os picos e, finalmente, forçou a entrar numa cavidade cheia de neve. Enterrado na massa branca e fofa, as pernas pequenas e três filhos do animal não puderam mais levá-lo adiante. Seu pesado corpo afundou na neve até o peito e, ali, ele ficou imerso, incapaz de mover-se. Assim, finalmente, Hércules pegou o javali, amarrou suas pernas juntas e colocou-os sobre os ombros, de modo que o animal não feliz se levou para Micenas. Então, como é que ele captura o javali? O javali é muito rápido. Então, ele vai empurrando, conduzindo o javali com pedrada para o lugar onde o javali caíria na armadilha da neve. Uma vez dentro da neve, com as patas curtas, ele não consegue andar depressa. Então, Hércules o captura e o amarra e o leva, então, para Micenas, para entregá-lo para ele seu, que havia feito aí comendo. O que significa o javali? Para poder entender essa, nós temos que perguntar qual é o significado simbólico do javali. Você tem ideia do que o javali? Não, né? A gente não tem aqui. Tem agora uns aí que foram soltos aí, que viraram selvagens, estão comendo milho lá em Marilândia, em Maritena. Na Marilândia tem os javalis comendo milho? Tem. Porque tem os javali soltos aí que viraram selvagens, então o maior problema, porque o javali não é um animal brasileiro, é um animal europeu. E aí, quando os talentos começaram a vindicar o javali, só tinha fazenda de javali, mas uns desses bichinhos que se soltaram, viraram bichos selvagens. Agora o Brasil terá javali selvagem. Nós temos aqui porco do mar, mas não é bem igual. O javali é um animal muito mais agressivo, são animais grandes, muito perigosos, dentes afiadíssimos, agressivíssimos, brutais. Portanto, o javali, quando a gente considera o javali, não é isso? Sobre o seu ponto de vista simbólico, o que é um javali? O javali é uma criatura que está associada à brutalidade. Não é isso? Está associada à brutalidade. Se o javali está associado à brutalidade, e aqui no caso podemos ser bem objetivos com isso, ao sexo brutal, à brutalidade do instinto sexual, qual é o jeito que tem de você controlar o javali? O javali representa a brutalidade sexual, o instinto sexual agudo. Como é que você faz isso? Você precisa contemporizar com ele, não deixar que ele se manifeste, e ir contemporizando que é exatamente a mesma coisa, e que ir direcionando para regiões onde ele não pode ter tanta habilidade, tanta ação, até que, finalmente, ele transforma-se, está muito lento na neve, para poder, de fato, representar uma potência de fuga. E quando ele chegou a ficar lento, em que você o controlou, aí você o amarra e o leva embora. Mas você não o mata, porque, no fundo, ele continuará vivo de alguma forma. Não é possível matá-lo, é preciso apenas controlar. Com isso, com o fato flabado, séculos percebem e entendem que não se mata o instinto sexual, mas se controla. Você consegue viver com ele controlado, mas você não consegue matá-lo. Por isso que ele é amarrado, porque ele está completamente controlado. Mas ele não pode ser morto, porque ele continuará sempre vivo e, a todo momento, se as condições envolvem os insuficientes, ele poderá ressurgir de toda a coisa. Mas como é que você o venceu? A neve significa a construção. A neve é fria, não é? A neve é o contrário do estilo pessoal que é quente, não é isso? A neve é fria, o estilo pessoal é quente, não parece mais... A gente fala assim, nossa, você, a gente não fala assim para mim, nossa, que calor esse seu. Não é isso? A ideia de desejo sexual não está associada com calor? Não está associada com calor, não é? Ou alguém acha que está associada com fria, desejo sexual? Não. Então, como é que você faz para controlar o estilo sexual? Você tem que levá-lo para a neve. A neve é o contrário do calor, quer dizer, a neve é aquela circunstância em que você consegue, de alguma maneira, colocar um pouco de gelo na fervura para impedir que ela se manifeste na sua peritude. E aí quando você o transforma em uma coisa controlável, você o amarra e controla. Entenderam o significado disso? Muito bem. Podemos ir para o próximo? Quinto trabalho? Quinto trabalho. A Corsa Serenita. A Corsa Serenita. A Corsa Serenita era a mais veloz e mais encantadora criatura do mundo. Podia correr sem nunca se cansar, porque seus cascos eram feitos de bronze e sua cabeça era adornada pelo esplêndido chifre do louro maciço político. Ela chama de Serenita porque ela pertence a Ártemis. Ártemis é a deusa grega correspondente à Diana para os Romanos, que é a deusa da caça. E a Ártemis, por uma série de razões, também é chamada de Serenita. Por isso que a Corsa se chama de Serenita porque ela pertence à Ártemis, que é uma deusa. A deusa que preside a caça. Durante um ano inteiro, Hércules perseguiu-a pelas montanhas, através dos desfiladeiros, cruzando rios, seguindo-a pelos vales e grandes planícies. Cruzou o ícimo de Corinto, perseguindo a Corsa até os picos do Cistera, Farnaso e Oetes. Depois, descendo, perseguiu-a na Tessália e na Ilíria. Algumas vezes ele corria sob um sol causticante, outras, muito importante. Às vezes, machucava os pés em pedras conchaguzas ou tropeçava na pinela de louco. Então a Corsa interrompeu a sua fuga voraz, olhou em volta, procurando lugar para atravessar. Hércules, percebendo que não havia outra solução, esticou seu arco e apontou para as patas do animal. A pontaria e a escolha do exato momento revelaram toda a sua perícia. A flecha atravessou as quatro patas de uma só vez. No justo instante, o que ficaram juntas no salto? A arma passou entre os sangões e os ossos, sem derramar uma só volta de sangue. Antes que Hércules pusesse seus braços em volta da Corsa, uma voz de mulher ecoou pelo lugar deserto. Como ousa, exclamou ela? Essa Artemis é o propósito da mulher brava. Ela é terrível. Teve um episódio na vida de Artemis em que um caçador a viu nua tomando banho. E a viu assim inadvertivamente e ela ficou com tanta raiva do caçador que o transformou numa Corsa e ele foi morto pelos seus próprios cachorros. Então o vingativo é essa Artemis. Ela é um tipo de vingativo terrível, essa Artemis. Não leva essa flor pra casa. O que será que ela vai fazer com Hércules? Uma vez que Hércules acabou de dar uma flechada na Corsa dela? O que nem interessa? E voltando-se rapidamente, Hércules viu Árcules, a grande deusa dos bosques, com seu arco apontado diretamente para ele, com uma fura incontrolável e estampada no rosto. Estou obedecendo as ordens de Eliseu, o mesquinho rei de Mecenas. Tenho que levar essa Corsa até seu palácio, mostrá-la a ele e depois soltá-la de novo. Não fui eu quem decidiu fazer isso, mas os próprios deuses. E como vê, respeita os deuses e leva a cabo seus desejos. Agora, se você acha que eu agi mal, mate-me. A Artemis ficou atônica com as costas. Se você acha que agi mal, mate-me. No entanto, ele obviamente agira bem. Por outro lado, tinha ferido sua Corsa e aquilo era um grande insulto. Duas forças lutavam dentro dela. De um lado, estava seu orgulho de Deus a Olímpia e do outro, a sua deslógica. Durante um bom tempo, ela ficou pensativa e indecisa. Mas, por fim, baixou seu arco e disse, Leve a Corsa para eu e o seu, mas tenha cuidado para não machucá-la mais. Esta é a primeira vez que um homem consegue vergar a minha vontade. Você merece congratulações, Hércules. O herói pegou a Corsa e levou-a para a Mecenas. Força, rapidez e esperteza nem sempre são suficientes para realizar grandes facências. Às vezes, a dignidade do Espírito também é necessária. E essa era uma qualidade que ele, o filho de Alquimene, nunca perderam. Olha que interessante que é esse trabalho. Não é bacana esse trabalho? Compreenderam que o Hércules agora se fez respeitar por uma própria deusa, que ele está progredindo. Compreendem que é um progresso, Hércules, e que ele consegue até mesmo que uma deusa vingativa e rancorosa, como Hércules, que estava louco para matá-lo, que ela tenha consentido em que ele levasse a costa dela para ele. Porque, afinal de contas, o Hércules estava voltado para um projeto nobre. No fundo, ele estava querendo cumprir a vontade dos deuses. Não é isso? Cumprir a vontade dos deuses não é cumprir a vontade de Deus, não é cumprir a vontade do Espírito. De certa maneira, ele está tentando cumprir a vontade do Espírito, porque foram os deuses que disseram para o oráculo que ele devia aceitar os doze trabalhos. Portanto, ele estava ali escravizado naquele desejo, escravizado naquela necessidade. Agora, qual é o significado do trabalho em si? Como é que ele capturou a corda? Ele correu atrás dela quanto tempo? Um ano. Um ano ele perseguiu, outro dia perseguiu, até que finalmente ele conseguiu jogar aquela flecha e pegou as quatro patas da corda ao mesmo tempo, no momento em que ela tinha saltado. Então, ele perpassou as patas juntas, e perpassou as patas como as fechadas. Qual é o significado simbólico disso? Eu vejo dessa facílima. Não. Tem que saber se terá. Ou seja, se você quer dominar os seus desejos, se você quer governar a sua própria vida, tem de ter paciência. Entenderam o significado simbólico? Ele aprender que tem que ter paciência para conseguir alguns resultados, não se consegue nada com rapidez. Por isso que ele persegue a corda infinita, para aprender a ter paciência e ter a capacidade de espera do momento certo. Muito bem interpretado. É isso mesmo. Tem que ter a força espiritual a ver, não é? É isso mesmo. Então, entendendo, pessoal, há por enquanto algum conselho, alguma coisa que a gente tenha aprendido, que esses cinco trabalhos sejam negativos, que sejam inapropriados para os ensinamentos para as crianças? Não. Só tem coisa boa. Só tem coisas boas aqui. Não tem nada de errado. Ele agora, nessa altura, em quem trabalha, menos da metade, já está sendo visto com consideração pelos próprios deuses, porque os deuses estão percebendo em ele alguma coisa de nobre, alguma coisa de notável. O esforço que ele faz para melhorar está sendo reconhecido pelos próprios deuses do homem. A Artemis, que teria tudo para lindar-se, não se linda. Ele aceita que a força vá ser levada, apesar de ser fechada, que é um grande insulto, não é? Uma injúria de insulto. Foi por causa de uma coisa assim que mataram a Efigênia, porque os gregos estavam em Audes, acampados, a caminho de Troia. E os soldados gregos foram ao bosque e mataram uma costa de Artemis. Quando ela descobriu que tinha matado uma costa dela, ela produziu, como é que se diz, quando mexe o vento. Uma calmaria tão grave, tão grave, que a própria igreja não conseguia mais navegar na direção de Troia. E depois ela estabeleceu como um preço, para ela acabar com a calmaria, que o Agamemnon, que era o chefe dos gregos, fizesse o sacrifício da sua própria filha, chamada Isigênia. E esse sacrifício é feito de verdade. Tem uma fé chamada Isigênia que conta essa história. Veja, uma mulher que é capaz de virar o desse tamanho de vingança, libera o Hércules, porque vê nele uma nobreza, alguma coisa excepcional, que a faz desconsiderar o desafio. O que ele havia feito com a sua própria cópia. Sob o ponto de vista prático, eu preciso esperar um ano até que venha algum resultado, porque os resultados não são rápidos, são lentos. Vamos para o próximo. Sexto trabalho. Sexto trabalho. Os estábulos de Álgias. Naquela ocasião, os estábulos de Álgias, rei de Hércules, estavam repletos de monstres de esterco e véticos, jamais removidos. Este rei Álgias era filho de Hércules, do solo, e possuía inúmeros animais, tantos pequenos como grandes. Entre eles, estavam trezentos velhos polos negros, com pernas brancas, presentes do próprio Hércules. Outros duzentos tão vermelhos quanto o cor do sol, e mais doze tão brancos como os cílios. Sobressaía-se dentro de todos, um touro que brilhava como se fosse um Deus luminoso. Além dos seus rebanhos, Álgias também construía serras mais férteis, mas, estranhamente, era exatamente a riqueza da promície de Hércules, que tinha causado o problema que a região enfrentava naquele momento. Os campos eram tão férteis que não podiam mais ser adubados, e, desse modo, o esterco nunca era retirado dos partos do estado, onde se amontoava ano após ano, até formar montes imensos que nenhum homem podia deslocar, e todas as pessoas de Hércules, inclusive as mulheres e crianças, trabalhassem. Se todas as pessoas de Hércules, inclusive as mulheres e crianças, trabalhassem. Noite e dia, os estábulos durante anos, ainda assim não seriam capazes de remover a índice. Abarrotando os estábulos de Álgias, lá ficava aquilo tudo, espalhando festinência. Os estábulos ficavam entre o Alfeu e o Peneu, os maiores rios de Hélice e de todo o que luponeu. Hércules examinou-os cuidadosamente. Depois de ser uma colina, sorrindo, foi procurar o rei Álgias. Eu sou Hércules, filho de Alfeu Meneu, que ele anunciou, e vim entrar seus estábulos. Você tem os trabalhadores suficientes, não? Perguntou o rei com ironia. Porque eu não posso dar nenhum? Não. Não precisa os trabalhadores exércitos entre o corpo. Vomentá-los eu mesmo. Sozinho. Ao jazil. Você sabe que, primeiro, essa é mais uma tarefa que o Existeu mandou ele fazer. Ele tem que saber sozinho. Todas são a Oristeu que manda. E a condição da tarefa é que ele faça sozinho. Ele tem que saber sozinho de vida dos estábulos. E quantos anos você pensa que vai viver? Milhares? Vou limpar seus estábulos em um só dia. Respondeu o herói com voz confiante. Escute, Hércules. Vamos deixar de brincadeira. Fale sério. Mas falo sério. Absolutamente sério. Seus estábulos serão limpos em um único dia. Se você fizer o que está dizendo, ganhará um décimo de todos os meus revanchos, Hércules recendeu o rei, que chamou seu filho Fileu para testemunhar o acordo. Então, Fileu mandou Hércules jurar que os escravos estariam limpos antes do anoitecer. E, embora o herói nunca tivesse feito um juramento antes, consentiu em fazê-lo. E você também, meu pai. Fileu continuou jurado. E se Hércules fizer o que prometeu, você lhe dará um décimo de seus revanchos. Hércules estava trabalhando nos rios. Estava construindo dois rios por volta do meio-dia, o trabalho havia terminado. E massas de água começaram a subir atrás deles. Realmente, pouco tempo depois, as águas dos dois rios foram entrando nos estábulos pelos buracos feitos nos muros. E fizeram seu trabalho tão rapidamente e tão bem que Hércules não cabia em si de alegria. Não só tinham limpar os estábulos de áudias, como também os lavara. Jamais poderia ter sido feito um trabalho melhor. O que que fez Hércules? Ele desviou os dois rios. E fez com que os rios passassem por dentro dos estábulos. Então os rios passaram por dentro dos estábulos e levaram por aquela sujeira embora. E depois ele foi lá e fechou os dois rios, voltaram ao seu custo normal, e os estábulos estavam limpos num único dia, conforme ele havia permitido. Muito bem. Mas num momento de cumprir o combinado, o rei não quis honrar o acordo. Hércules não podia acreditar no que ouvia. A insolência do homem não tinha limites. Não era a perda dos animais prometidos que o conturbavam, mas o fato de Áugias ter nos dibriado. Aquilo era insuportável. O herói decidiu não deixar que o assunto terminasse assim, e levou o rei ao tribunal. Hércules ganhou a causa, mas Áugias teve uma explosão de raiva e não só se recusou a atacar o delegito dos juízes, como também exilou ambos, ele e seu filho. O fileu proibindo Hércules de pôr os pés em Éris para sempre. E fez isso para o fileu testemunhar em favor do Hércules. Mas pai, ele tem razão. O senhor fez um acordo com ele, e ele achou onde lá for o filho testemunhar contra ele, embora o filho estivesse coberto de razão. Todas as primeiras seis tarefas haviam sido no pelo Ponejo. Há seis seguintes, exigiriam jornadas longas e perigosas. Ele depois, mais tarde, virá matar esse filho Áugias. Hércules virá matar o Áugias. Vontará e matará o Áugias, e impulsará o filho, entendeu? Como o verdadeiro rei daquela cidade. Muito bem. Como é que foi que Hércules resolveu essa? Ele desviou os rios, e fez com que a água dos rios passasse pelo meio dos estábulos, enquanto os estábulos. Qual é o significado simbólico disso? Qual é o ritual que Hércules resolveu? O que é que ele fez? Diga, Cláudio, limpeza do quê? Do quê? Do quê? Do quê não presta, mas o quê que ele está limpando de verdade? É bem como que o reino, mesmo com toda a riqueza, com toda a fartura, o reino, mesmo com toda a riqueza, toda a fartura, ele tinha aquilo que atrapalhava ele, que era o monte de esterro que ficava lá no estábulo, trazendo persistência, trazendo... Não parece a vocês que esses estábulos ficam em um lugar baixo? Porque se você consegue desviar o rio, e o rio passa por eles, é porque o rio está numa coca mais alta do que o estábulo, não é? Óbvio, a água não vai subir, a água só desce. Então, o quê que esses estábulos de áudio representam de alguma maneira? Todas aquelas sujeiras inconscientes que estão colocadas e abandonadas na mente humana, que é de onde nascem as tendências disruptivas. Isso que o corpo é o subconsciente, o inconsciente, aquilo que está escondido, aquilo que está abaixo, e que não presta, e que não se deve guardar, é que é limpado, tem que limpar para poder recuperar a potência de controlar as emoções. Porque enquanto você deixar esses elementos subconscientes vivos, quando você permitir que some sozinhos, que essas sujeiras funcionem de alguma maneira, essas sujeiras não serão capazes, estragarão o seu plano de recuperar o poder de controle da sua emoção. ou seja, você pode deixar nada sujo, nenhuma ideia torta, nada sujo. É preciso olhar para aquelas coisas, impá-las todas, 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 para que você possa recuperar a capacidade de dominar a solução. que você possa recuperar a solução. Esse é o sentido da limpeza dos Estados. É, mas depois ele matará. Mais tarde, é. Está claro para vocês isso, pessoal? Parece claro, não é? Foi. Não entrar no mérito, não entrar em fragismo essas coisas. Explicar o seguinte, que às vezes a gente pega alguma... que é a mesma ideia da neurose, não é? Às vezes a gente ouve uma mentira, que a gente guarda essa mentira dentro da gente. E porque a gente não tem capacidade, tem medo de olhar para ela, ela fica escondida dentro da gente e nunca fica fazendo mal sem que a gente saiba. Então tem que explicar para a criança que a gente não deve deixar coisas escondidas fazendo mal para nós. A gente deve tentar impá-las. Coisas que incomodaram, coisas que nos incomodam, coisas que são chatas, essas coisas a gente tem que enfrentar de uma vez e limpar e tirar fora. Porque senão elas vão ficar atuando na nossa vida. Não estou ouvindo, desculpe, não. Então, o que a gente tem que contar para as crianças é que às vezes a gente guarda coisas que não deviam aguardar e deviam se livrar pelas coisas. Por exemplo, uma culpa. Uma culpa, entendeu? Culpa, lógico, como eu sou. Que criança vive com isso, não é? Eu me lembro da minha filha, que tinha 4, 5 anos, chegou um dia e disse que ela viu que não ia mais para a escola. E aí, com mais pequena, porque ele fugiu de barriga. E aí, depois de uma conversa, assim, de 10 minutos, eu fui para lá para um parque, sentamos uns dois na mãozinha da vida, em um banco de prazo, e eu perguntei para lá e me conto o que fez em que é a escola. Depois de muito trabalho, ela me contou que ela havia estragado um cabalinho de um colega no dia inteiro, sem querer, e tinha medo de que a professora a matasse por causa daquilo. Você entendeu? Uma coisa como essa tem uma potência de neuroxisação. ela acha tão horrível aquela situação, tão incrivelmente ruim aquela situação, que ela guarda aquela situação dentro do seu subconsciente. e tem tanto horror aqui, que ela tranca aquilo no lugar e faz de conta que não existe. É esse troço que tem que limpar. E como é que você limpa? Falando a respeito. Porque é a terapia da fala que resolve isso. Falar é curar. Falando é que você cura. Por isso que a maioria das terapias, seja como o dela, funciona no começo. Porque a pessoa é feita no divã e começa a contar os seus problemas para o psicólogo. E ao falar dos seus problemas, simplesmente pelo fato de fazer isso, ela equaciona o sofrimento. Ela pega o seu sofrimento e organiza o sofrimento. E ao organizar o sofrimento, ela acha então capaz de se livrar daquelas coisas que ficaram próprias. E é exatamente esse o objetivo da confissão católica. Os católicos confessam que está esse sim, que é para você impedir que existe ali alguma coisa acumulada que você não consegue contar. Agora, exatamente como a confissão católica, não é para você contar nada com detalhe. Não é para chegar com o padre e contar coisas dando nome, telefone, interesse, nome do motel. Você chega com o padre e você conta com o padre, apenas dá indicações que você fez errado, indicações em torno que você fez errado. E se achar, nunca deve contar para Deus muita coisa. Nunca seja muito feliz com Deus também, porque vai que Deus acredita. Vamos ter provado. Então, Deus sabe todos os seus efeitos. Deus sabe todos os teus pecados e teus efeitos. E fique contando o tempo todo. Mas você precisa falar deles. Precisa falar dessas coisas, porque senão elas se tornam extrume dentro dos estados, dos álgios. E é por isso que não é possível recuperar o controle da vida emocional, a não ser que você seja capaz de admitir que tem uma sujeira lá, e olhar para ela e jogar fora. Esse é o sentido. O sétimo trabalho, o touro de Creta. E o Listeu ordenou que Hércules fosse capturar o terrível touro que assolava os cantos de Creta. Na verdade, não só capturá-lo, mas levá-lo, vivo para Micenas, pelo mar. De repente, o magnífico todo, que até então fora manso como um cordeiro, transformou-se num monstro lulioso, possuído por uma necessidade selvagem de destruir. Atacava homens e animais, deixando um rato de carne de cima do ano passado. Hércules segurou seus chifres e apertou-os como um toro em queixo de aço, impedindo-se unicamente seu gosto. Um tremor ocorreu por todo o poderoso corpo da fera, como se tivesse corrigido contra um muro de pedra. Com toda sua força e temida, Hércules empurrou a cabeça do touro para baixo, até suas narinas rasparem no chão. O animal lutava raivoso, mas em vão. Por mais que tentasse, não conseguia levantar a cabeça de novo. Seus cascos frateiros arranhavam desesperadamente a terra, tentando encontrar um ponto de apoio. Mas nada podia desalojar o Filho de Deus ou fazer um peneiro equilíbrio. Uma espuma borbulhava da boca do touro, cheio de raiva, impotente. Não havia nada que pudesse fazer. Em pouco tempo, suas últimas forças esgotaram-se, e ele se entregou e exterminou seu oponente. Hércules amarrou uma corda no chifres do touro, que não pôde mais se desertar, como investiu contra o herói. E temido um touro discreta, e finalmente o fora tomado. Assim, Hércules levou o touro para o mar. Agora, a tarefa que parecia impossível tinha se tornado absolutamente fácil. Em lugar de nadar para o teleponês e contra o Deus animal, Hércules se fez justamente o oposto. Sentou-se confortavelmente nas suas costas e deixou-se levar até lá. Vem montado num touro mais menor do que aquele. Não é isso? Qual é o significado disso? O que é que o touro representa? Sempre procurar a possibilidade simbólica da entidade. O que é que o touro representa? Força bruta? Fúria, força bruta? Não é isso? Então, o touro representa um impulso brutal, um impulso de agressão brutal, a força bruta. Como é que ele dominou o touro? Primeiro, fazendo o quê? Abaixar a cabeça? Primeiro, ele escapa dos golpes como um toureiro faz. Não sei se está claro aqui. Em primeiro lugar, ele escapa dos golpes como um toureiro que desvia. Não é assim que o toureiro diminua o touro. Ele desvia dos golpes saindo da frente. Então, o touro vai com toda a brutalidade atacar o toureiro. Mas o toureiro não fica na frente. Ele sai da frente e o touro ataca no vazio. Ataca no vazio. Quando você precisa controlar a brutalidade, o jeito de fazer isso não é você enfrentando-a, opondo-se a ela com mais brutalidade. Mas é tentar impedir que aquela brutalidade direcione-se para você. E não é isso que ele faz quando ele direciona a força do touro para o chão, quando ele empurra os cifres do touro para baixo. Então, a força do touro anula-se pela força da terra e não é capaz mais de defendê-lo. Ele faz o domínio do touro pelo que? Pelo uso, como é que eu diria? Ele faz o domínio do touro pelo controle da direção, não da direção da folha do touro. Ele não se deixa atingir pelo touro. Então, se você quer controlar alguém curioso, se alguém está curioso na sua direção, o que você faz? Contemporize. Tente impedir que aquela pessoa não reside com igual violência. Porque se ele tivesse estado com igual violência, talvez ele estivesse controlado. Mas o que ele faz? Ele se desvia dos ataques do touro. E aí direciona o ataque do touro para onde ele não pode. Porque ninguém quer para baixo ou para a terra. Ele faz, portanto, uma espécie de drible. Ele dribla o touro. A violência enorme na direção dele, ele consegue controlar tão bem que depois ele volta para casa em cima do touro como se fosse um animal casero, um animal do sonho. Sempre é Deus querido e sem devolver ao touro nenhuma espécie de violência. Ou seja, ele controlou a força bruta com a mansidão, com a anti-força bruta e não com a massa bruta. É verdade, mas veja que maternamente falando, ele direcionou a brutalidade para outro lado. Ele manipulou a brutalidade do outro sem devolver ao outro nenhuma brutalidade. Mas materialmente a inteligência faz o quê? Procura a solução de desviar dos golpes do touro e não enfrentar o touro com violência igual ao equivalente. Como é que você luta, portanto, contra os seus instintos? Tem sempre na escola, tem aquele valentão, não é? Então, às vezes, é melhor você manipular a força do valentão do que brigar com ele. A pessoa seria muito maior que você. Às vezes, não é para revisar com violência. Às vezes, o jeito como você ganha guerra é revisando sem violência. É como se faz aqui, controlando o touro de Creta. Vamos ao oitavo? Oitavo trabalho. Os cavalos de Domédius. Depois da jornada de Creta, seguindo outro conselho de Erna, o Espírito enviou Hércules à traça para trazer os cavalos do rei Domédius. Esses perigosos animais ficavam trancados nos estados reais, presos a pesadas correntes. Dizia-se que suas mandílias eram de bronzes, que só se alimentavam ao inferno humano. Porém, ainda mais temível do que os cavalos, era o próprio de Domédius, rei dos selvagens bistórias. Filho de Ares, deus da guerra, sua paixão pelas batalhas estava no sangue. Todas as vezes que saia de sua velhosa tribo para combater, a ruína, a destruição, espalhava-se entre os seus infelizes de Deus. Quando Hércules foi para a terra dos ferozes bistones e de seu rei Sandinari, levou consigo amigos que estavam prontos a lutar a seu lado, se fosse necessário. Entre eles estava Abdera, um jovem ousado da Lófrida. O herói e seus companheiros chegaram à traça pelo mar. Hércules logo descobriu o estábulo e, enquanto seus companheiros desabavam sobre os guardas para amarrá-los, ele desapontou os animais de suas baias e, segurando-os pelas rédeas, conduziu o trompéu até o navio. Ainda longe, avistou uma horda imensa de bistones, liderados por Diomedes, que montavam por céu preto. Conforme avançavam, gritavam ferozmente e brandiam suas compridas lanças. E não estavam felizes com a possibilidade de roubar nos cavar. Notou que a planície onde estavam ficava abaixo do nível do mar. Se mantinha recuado por causa de uma parede de dunas, formadas pela areia de onde as ondas lançavam. Vamos, ajudem-me a abrir um canal para inundar a planície, gritou aos companheiros. E, antes que as palavras tivessem saído de sua boca, ele já estava cavando com tenacidade. Após derrotarem o inimigo, Hércules e seus amigos verificaram que tinham sofrido uma triste perda. Os cavalos selvagens haviam estraçalhado a vida. Não haviam palavras que pudessem escrever a dor de todos eles diante da morte dos jovens tão bravos e corajosos. Hércules pediu aos seus companheiros que dessem um funeral excelente do Avidé. O que não está contado aqui é que eles capturaram o Diomédio e jogaram o Diomédio para que os seus cavalos o comessem. Então, o Diomédio foi comido pelos próprios cavalos. O que é que isso fez? Na hora em que eles estão roubando os cavalos, aparece o Diomédio que é uma turma de malveitores. Ele quer ir para lá que os cavalos são os Diomédios e seus anudos. E aí então, ele percebe que há uma planilha e ele, ou qualquer coisa que tem, abre um buraco nas dúvidas e inunda aquilo de água. E aquela inundação mata todo o exército de Diomédio, exceto o próprio, que eles jogam para ser comido pelos cavalos, para experimentar a própria receita que ele dava, que os joelhos coitados apareciam lá, que viravam com vida, e eles travaram os carnívoros... O nome do Diomédio. O nome do Diomédio. O nome do Diomédio. O nome do Diomédio. Muito bem, pessoal. Então, o que é que nós temos aí? Qual é aquele caso simbólico disso? Qual é aquele caso simbólico disso? Qual é aquele caso simbólico disso? Como sendo simbólico de tentações. O cavalo é símbolo de tentação. Como é que você faz? Como é que Hercules fez, portanto, para combater os seus inimigos e para conseguir capturar os cavalos? Ele inundou a planície. O que é que significa a água? A água significa o caos, significa a desorganização. Então, o que é que significa você inundar a planície? Significa você desorganizar as tentações. Significa você desarticular o conjunto de tentações que são as tentações que você irá viver. E com isso você consegue derrotar as tentações, consegue então realizar mais um passo na direção do ganho e do controle. É mais ou menos assim. Se você é um sujeito que é tentado a beber álcool, então não vá no bar. Não vá ao bar, você está destruindo a tentação de beber. Entendeu? Não ir ao bar significa destruir a base onde se manifesta a tentação da bebida. Para dar um exemplo bem simples e óbvio de uma coisa que se possa comprar para uma criança. Mas as tentações são permitidas a partir dos esforços de desestruturação dessas tentações. Se você tem amigos maus, seus amigos fazem besteira, seus amigos dessas crianças fazem coisas erradas, não ande com eles. É isso que a gente está aprendendo. Ela precisa desorganizar as tentações, senão você não as vence de modo ruim. A água produz o caos. A água é caótica. Ela cria o caos e desestrutura aquilo que estava montado para se fazer mal. Ela desestrutura as tentações representadas dentro dos cavalos. Eu não sei explicar para vocês porque o cavalo é significado pela tentação. Como é a primeira tentação, a humanidade é pelo cavalo. A gente tem que ficar nos livros do Senhor hoje. Com esse oitavo trabalho, pessoal, nós vamos parar nele hoje. Nós não temos tempo de ver os dois e depois que a gente viva os próximos quatro, nós vamos fazer uma longa conversa para entender o que aconteceu depois dos dois trabalhos. Então nós vamos precisar de pelo menos metade do próximo dia, nós vamos precisar da metade do próximo encontro daqui a um mês. Mas antes da gente ir embora, eu queria apenas dizer para vocês o seguinte, que o que se está vendo aqui é um exemplo prático, concreto de que está a ideia. Quando eu disse para vocês muitas vezes daqui que os gregos haviam criado um sistema educacional que produzia a civilização, eu estava dizendo fundamentalmente isso, que o que os gregos fizeram foi criar uma série de instrumentos educacionais pelos quais as pessoas, os jovens, as crianças, enfim, os educantes, como queriam chamar, possam de alguma maneira interpretar, tomar conhecimento dos princípios que deveriam reger a sua vida. Então veja, quando você conta durante 600 anos, essa história aqui tem mais de mil anos, ela durou mil anos no Império Grego, na cultura grega. Só durante mil anos você está contando para as crianças a história de Hércules. A maior parte das coisas, às vezes, está contando oralmente, é alguém que conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro. Essas histórias contadas oralmente são as histórias que explicam essas coisas todas que eu estou dizendo. Imagina-se que uma criança em grego vá compreender o significado simbólico disso, pela insistência ou pela explicação do professor Daco. Mas naquela época em que havia isso, todo mundo sabia de simbologia. Então as pessoas entendiam automaticamente isso que eu tenho que explicar para vocês, porque nem sei o que vocês entendem. No tempo dos gregos era absolutamente normal. Todo mundo entendia simbologia de Deus. Não era como uma coisa moderna que ficou impenetrada. No mundo moderno a gente não tem mais nenhuma capacidade de perceber simbologia, e só percebe alegoria. Nós só fazemos comparações arbitrárias. Mas simbologia, como é isso que eu estou falando aqui, ninguém mais vai fazer. Então, para o nosso mundo moderno, nós precisamos explicar isso às crianças. Isso é a paideia na prática. É conduzido numa turma. Na prática, pega uma turma de crianças e durante um ano, seis meses, ou durante, sei lá, provavelmente de dez a quinze sessões de leitura para ler todo o livro. Dez a quinze sessões de leitura é de três horas, né? Você tem uma hora por semana só. Então, se você fizer trinta e poucas reflexões ao longo de um ano, trinta e cinco encontros em que você lê linha por linha desse livro, no final você perceberá que as crianças entenderam, colocaram na sua consciência, uma função de conclusões notáveis, extraordinariamente importantes, sobre como é que se conduz a própria vida. Porque, no fundo, o que esse livro quer fazer é orientar as crianças para que elas sejam heróicas de alguma maneira, à sua moda, ao seu jeito. É esse o sentido do livro Hércules, cujo desfecho, que é magnífico, nós só vamos entender daqui a um mês. Vamos entender, então, os últimos trabalhos que são o desfecho final da história. E depois vamos fazer uma análise do que acontece, como é que vai para ti. Então, pessoal, acho que era mais ou menos isso. Minha avó, provavelmente, o caminho no final mesmo. Queria agradecer muito vocês que vieram. Agradecer ao Kudep. Agradecer ao Leandro, que faz todo o trabalho aqui de base. E agradecer aqui ao Fábio, que fez a leitura aqui para nós. O grupo que é a professora Edmina, que é o grupo que prepara essas coisas todas. Obrigado. Todo mundo está aí. Parabéns. Muito obrigado a todos. E esperar que vocês voltem daqui a 30 dias para tentar acabar a vivência da história com mais vozes. Obrigado. Até lá. Bom dia a todos. A maioria são mulheres aqui. Queria, então, começar o nosso último encontro do ano, o projeto Paideia. Esse projeto que vocês sabem que é uma redescoberta do que seja a verdadeira educação. Esse tesouro que nós enterramos em algum lugar obscuro e ignoto. E fizemos o mapa e perdemos o mapa no caminho. E a partir desse momento, então, estamos aí desesperadamente procurando saber o que é isso. E toda vez que a gente acha aí um pedacinho de vidro brilhante, nós nos autoilugimos automaticamente, achando que aquilo que a gente achou é a educação. Então, na verdade, é só um pedacinho de vidro brilhante. Então, esse esforço que nós estamos fazendo aqui é um esforço que precisa de muita constância, muita insistência, porque são muitos e muitos anos de contra-iniciação. É muito tempo de distância para o que seja a verdadeira educação. E é por isso que eu insistiria muito que vocês atendessem aí o convite do CODEP e se inscrevessem no ano que vem no nosso programa. Porque o ano que vem nós vamos aprofundar, não só continuamos vendo o livro, o livro tem material para 20 anos, se for o caso. Mas nós vamos fazer, vamos mesclar o nosso trabalho ano que vem, durante cinco manhãs de sábado, usando apenas metade da manhã, nós vamos ler o resumo do Senhor dos Anéis, que é um resumo longo. Assim, vamos lendo e vamos entendendo o que é que significa aquilo ali, vocês receberão o resumo inteiro. Nós não vamos ver aqueles livrões, não é possível, mas há um resumo que tem aí, eu imagino, agora assim, de cabeça, umas 40, 50 fases, mais ou menos isso. A gente vai lendo devagar e a gente vai entendendo o sentido do livro O Senhor dos Anéis, que é um dos livros mais importantes escritos no século XX, Diferentemente de outros livros escritos para os jovens, para crianças e jovens, esse aí é um livro magnífico. O Harry Potter é um livrequinho de aventura. É bem feito, é bem escrito, tem lá uma graça. As crianças adoram porque, afinal, é escrito para elas mesmas. Quer dizer, é um livro muito clássico, com muita imaginação. No entanto, o Harry Potter é um livro fraquinho, é um livrinho em que você só reflete os clichês, que são os clichês que predominam hoje em dia. Então, por exemplo, não sei se vocês todos conhecem a história do Harry Potter, mas o Harry Potter é um menino perseguido, um menino órfão, que mora lá embaixo da escada e que mora numa família horrível, família monstro, família Adams, aquela família monstruosa com quem ele vive e tal. E aí ele é o bonzinho. Aí o malzinho é aquele insuportável daquele draco, que é um loirinho assim, que é um gurizinho insuportável, que é o mal, porque ele é o riquinho, porque ele é o filho do poderoso. Entenderam? Quer dizer, isso é clichê mais rastatuera que existe que a ideia, no fundo, de que os ricos são maus e os pobres são bons. Que é uma cretinice, uma cretinice total e completa, e que, no entanto, é mais ou menos do que vive a ficção barata. O Harry Potter é um livrinho, um livrinho bacaninha, é muito bem escrito, a moça é muito talentosa, escritora, é muito imaginativo, mas ele não vai adicionar nada à sua existência, ou não vai adicionar nada à existência de uma criança, além do que aquela criança já sabe, porque ela já foi ensinada pela televisão que os ricos são maus e os pobres são bons. Já ensinaram isso para essas crianças, não há nada de novo no panorama dessas crianças. Nada, nada, nada de novo. Mas O Senhor dos Anéis, ao contrário, é um livro de uma profundidade assim monstruosa. Ele leva você para o alto de uma montanha, onde os alhos são quase respiráveis, porque ele vai mostrar coisas profundas sobre a existência humana, sobre a nossa vida, e é muito, mas muito, mas muito melhor do que O Harry Potter. O Harry Potter é um livro que você lê mais ou menos esquiando em cima do livro, patinando em cima do livro, como alguém que patina num ringue de patinação, e O Senhor dos Anéis é um livro que você mergulha lá naquela profundidade para buscar a pélula que está no fundo, dentro da concha, que está lá a 30 metros de profundidade. Entenderam a diferença? Então, no Harry Potter a gente faz um pouquinho de, bate os braços das pernas, faz um pouquinho de espuma na beiradinha da praia. E O Senhor dos Anéis permite aquele mergulho profundo lá embaixo, lá a 30 metros. Essa é a diferença, e é bom para vocês, como todo mundo conhece o Harry Potter, a maioria, imagino que vocês devem conhecer, então é bom para vocês até entenderem a diferença que há entre um livro pequeno e um livro grande. Um livro sem importância maior, como é O Harry Potter, para um grande livro, como é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um livro longo. Juntando O Senhor dos Anéis, todos aqueles volumes, dá mais do que todos do Harry Potter, acho, ou pelo menos é equivalente. Então não dá para a gente estudar numa manhã aqui. Nós vamos pegar então o livro, vamos ver o resumo, trechos, a gente vai interpretando, interpretando, até que chega no final e nós temos então uma maturidade sobre o sentido da obra O Senhor dos Anéis. Vocês vão ficar com isso, vai ser muito interessante, muito bom, e vocês saem daí com um instrumento de paideia prática. Do mesmo modo que o Hércules, que nós vamos retomar agora, daqui a instante, é um instrumento de paideia prática, porque o Hércules é muito diferente do Senhor dos Anéis, porque ele é um nível muito menor, é muito mais prático, mas nós não conseguimos fazer o estudo em um dia só, em uma manhã só de quatro horas. Vamos usar duas horas mais ou menos, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos da manhã de hoje. E aí você tem então uma mistura entre paideia prática e paideia teórica. E quando terminar O Senhor dos Anéis, que não imagino que vai durar umas cinco manhãs de sábado mais ou menos, quatro ou cinco, nós vamos botar outro livro no lugar. E, de repente, a gente põe um livro como o Moby Dick, por exemplo, que embora não seja para criança, serve para adolescente. Ou há muitos outros, como a maioria de vocês aqui não tem vindo nos cursos noturnos, nos cursos de sexta-feira, eu sei que é uma implicância pessoal comigo, eu tenho certeza disso, mas, mesmo assim, não estou chateado. Viu que professor sensível, não é? Isso que é ser sensível. Então, eu sei que não é nada disso, vocês têm dificuldades práticas, mas a gente pode fazer mais de talvez dois ou três livros esse ano aqui, quando que vai entrar, fazendo esse estudo muito lento, lendo os resumos de livros fundamentais que possam ter uma aplicabilidade no público infantil juvenil, digamos assim, embora vivo de criança, criança, criança. Esses eu, de fato, não temos no nosso cardápio. Livros para criança pequena mesmo, de ensino fundamental, esses eu não temos no cardápio aí, infelizmente. Mas temos aí uns livros que servem aí para uns adolescentes, mais ou menos, aí uma garotada aí a partir de 14 anos. Pois não, Doni? Mas eu acho que o ensino também é o cardápio que nós estamos aprendendo um pouco, eles interpretaram o passado. Ah, é isso mesmo. Então, o nosso programa Paideia do ano que vem vai ser diferente desse ano, porque nós vamos ter uma mistura maior dessas duas coisas. Vamos ter um pouco de literatura mesmo associada a esses livros, começando pelo Senhor dos Anéis, começando por esse. Nós só vamos pegar livro que tenha importância significativa. A gente não vai gastar o nosso pequeno tempo aqui com livros mais ou menos. Não dá. Ou a gente pega o melhor ou não adianta. E vamos passar então o ano que vem fazendo isso. Talvez a gente consiga fazer três, quatro livros com muita, com muito esforço. Talvez nem tanto. Não sei. Vamos ver como é que a gente evolui. O que eu garanto é que a gente começa aí com o Senhor dos Anéis e vai até o fim com muito sucesso. Vocês adorarão a história. Não é isso? Acharão o máximo. Eu farei então, se vocês vierem, eu farei então a minha famosa imitação daquele Smeagol, que é da imitação ganhadora de Oscar. Então esperem só que o ano que vem vocês vão ouvir aqui o Smeagol, que é uma imitação imperdível. Muito bem. Combinados então, pessoal? Se vocês puderem vir no curso da sexta-feira, reparem, só tem livros magníficos, livros maravilhosos, livros encadeados, mudam a sua visão do mundo. Se você quer, de fato, se você acha que você precisa para você ter uma... Eu sei que nem todo mundo pode, eu sei que nem todo mundo quer e eu sei que muitas pessoas querem, mas não podem. Mas se você fizer esse esforço de acompanhar esses livros, alguma coisa acontece na sua consciência, alguma coisa acontece dentro da sua visão de mundo que faz com que você nunca mais seja capaz de olhar o mundo da mesma maneira. Isso é mais ou menos o que nós gostaríamos que acontecesse aqui. Nós não queremos mudar vocês, nós queremos permitir a expansão da capacidade de consciência da vida, que é o que estamos fazendo aqui nessa recuperação da cultura, na recuperação da verdadeira cultura, que é esse conjunto de atividades que acontece aqui também em Paranavaí. Como vocês sabem, essa atividade do sábado de manhã, chamada Paideia, ela é promovida pela Câmara Técnica da Educação do CODEP, em associação com a FAFIPA. A professora está ali, viu? Nós temos uma função de... esse trabalho é feito com uma função de mãos. O professor Flávio, que está ali também, é uma das pessoas que ajuda. O Flávio que está aqui, que vocês conhecem, que está sempre ajudando aqui na leitura e que comunica-se com vocês por e-mail. Então, há um conjunto de pessoas aí, um grupo que trabalha nos intervalos entre as minhas vindas aqui, grupo esse que produz, que prepara os materiais como esse que nós estamos vendo agora, para que vocês possam ter aqui depois um desempenho melhor. Então, eu queria agradecer antecipadamente, já que estamos no final do ano, a esse grupo que faz esse esforço muito grande e torcer para que eles continuem aí como está o ano que vem, porque temos aí muito trabalho pela frente. Essa é a primeira coisa que eu queria ter dito. A segunda é que nós começamos, já no último encontro, a fazer um estudo, um projeto de Paideia Prático, em que estamos tentando, dar a vocês um instrumento prático de intervenção na sala de aula. Porque é obviamente importante que nós discutamos conceitos de Paideia, como estamos fazendo, e estamos longe de ter esgotado os assuntos, os conceitos, de modo nenhum esgotando. Mas, por outro lado, às vezes é bom também fazer um pouquinho de exercícios, como esse do Hércules. Então, eu contei a vocês que o Hércules é o mais, em grego, Hércules, Hércules é o nome latino. Vocês já sabem a essa altura, já devem saber várias equivalências, de que os deuses latinos e gregos eram muito parecidos. Os romanos, na verdade, quando conquistaram a Grécia, a Grécia foi conquistada pelos romanos. Os romanos, que eram muito mais poderosos, muito mais fortes, muito mais estúpidos, quando conquistaram a Grécia, foram culturalmente conquistados pela Grécia. Ninguém sabe quem conquistou quem, na verdade. Porque, embora os romanos tivessem um poder militar, os gregos tinham muito mais cultura. Tanto é que, se você somar todos os filósofos romanos juntos, não dá um diálogo de Platão. Não dá. Põe o Marco Aurélio, põe o Cícero, põe todo mundo. Não é gente ruim, não, viu? Não é gente competente. Se você pegar todos os filósofos romanos juntos... Vocês nunca ouvem falar em filosofia romana, né? Romana não era de filosofia. Romana era um povo militar, um povo marcial. Marcial, ele ainda falava Marte, Marte, Marcial, Marte, Marcial. Marte é o deus da guerra, né? Marte é o deus da guerra para os romanos, porque o nome do Marte em grego é Ares. Ares, né? Ares é o nome do deus da guerra em grego. E aí então, os romanos eram um povo de guerra, não eram um povo de estudo. E quando os romanos encontraram a Grécia, eles disseram assim, mas nós temos que adotar isso aqui tudo. E aí os romanos incorporaram a filosofia grega, incorporaram todas aquelas mitologias gregas e aos pouquinhos desenvolveram-se na própria Grécia uma correspondência que nem sempre é perfeita, cuidado com isso, nem sempre é perfeita, nem sempre o deus romano é exatamente igual ao deus grego, mas é muito parecido, nunca é totalmente diferente. E aí esse Hércules, que os romanos chamam de Hércules, chamava-se na Grécia de Heracles. E vocês já sabem porque ele chama Heracles. E como a mulher de Zeus era, era para os gregos, chamava-se Juno para os romanos, era e Juno é a mesma pessoa. Sempre tem uma equivalência. Como a Hera estava lá perseguindo a criança, então resolveram mudar o nome dele, que era Aucides, o nome do menino era Aucides. Então resolveram mudar o nome de Aucides para Hera, para Heracles, porque Heracles em grego significa a glória de Hera, para ver se ela, sendo homenageada então com a mudança do nome da criança, perseguia o menino menos. É claro, não adiantou muito, continuou a mesma perseguição, não teve nenhum efeito prático. E é a história de Hércules, ou de Heracles, pode usar de qualquer jeito. O livro que nós usamos como base desse nosso trabalho chama-se Hércules, Hércules, não é? Hércules, não é? Hércules. E essa história do Hércules é contada nessa versão de que vocês têm aí um resumo. Esse é um livro muito bom de ler, é baratíssimo, custa acho que menos de 20 reais. para um livro hoje em dia é barato, custa 15 reais, não sei quanto. Se vocês quiserem comprar esse livro, a Aucides pode fazer um escoço de comprar aí no atacado, talvez com preço melhor ainda, só tem que garantir depois que vocês vão ficar com o livro. E essa história aí conta, digamos, é a versão mais, que eu encontrei, a versão mais, digamos, mais neutra, mais clara da história de Hércules. Há aqui no Brasil uma versão muito famosa do Monteiro Lobato, chamada Os Doze Trabalhos de Hércules, que vocês devem ter já topado com ela, deve ser na biblioteca da escola de vocês, certamente tem lá. E eu não usei essa quando eu fiz esse trabalho com... Na verdade, aqui está a Josi, aqui na frente, que é a minha namorada, e ao mesmo tempo é a coordenadora do programa lá em São Paulo, o programa do Hércules para Adolescentes em Risco, ali em Taboão da Serra, que é um município trepidante ali em volta de São Paulo, um município ali com dificuldades, assim, com todo tipo de violência na periferia de São Paulo. E quando a gente foi, nós dois fomos escolher que livro seria usado nesse programa lá em São Paulo, nós acabamos optando por esse, por esse livro, porque o outro ficou um pouquinho envelhecido. É assim, o Monteiro Lobato fica misturando a Emília e o Pedrinho e a Dona Benta e não sei quem, aquela turma do Picacó Amarelo fica misturando com as personagens gregas. Então, de repente, aparece a Emília e fala assim, Hércules, mas como você é grandão, aí o Pedrinho fala assim, mas Emília, não seja bobinha, mas é claro que ele é grandão, ele é o Hércules. Eu não sei, o que vocês pensam? Eu acho que depois de uns 12, 13 anos, nenhum adolescente vai achar isso bom, né? Eu tenho a sensação que já não é mais, não dá para um adolescente maior, vai se achar subestimado. Agora, eu perguntaria assim, poderia-se usar esse livro para crianças menores? Aí eu acho que talvez pudesse, só que o problema é que de repente aparece uma palavra bem difícil, que às vezes nem eu sei o que é, tenho que olhar no dicionário. E eu fico imaginando, por que que o Monteiro Lobato fez isso, né? Aí eu cheguei à conclusão que ele fez isso porque estava querendo, na verdade, obrigar os adolescentes a irem procurar o significado da palavra do dicionário. Só pode ser essa a razão, ele fez o propósito. Então ficou um livro meio estranho porque ele parece um pouco difícil para crianças pequenas, mas o jeito de falar é para crianças pequenas. E esse que está aqui, que nós usamos como modelo, é claramente um livro para adolescentes, para crianças além, para jovens acima de 13, 14 anos, assim. Aí ele foi lá pelos 17, 18, não é tão atrativo, mas não é um livro que um adulto sofreria de ler, tanto é que muita gente adulta leu, eu incluindo, a Felícia que está ali, leu. Você achou infantil o livro? Não, não é. É um livro muito bem escrito, muito simples, que vai direto nos assuntos e escapa dos assuntos mais cabrosos, que também é uma grande virtude, porque há conteúdos aí na história de Hércules que não são muito adequados para conversar com crianças. Hércules era meio bissexual, assim, essas coisas não são assuntos apropriados para falar com crianças pequenas. Acho que não, não sei o que vocês pensam, mas acho que é apenas deixar esse assunto para quem for maior. Não é isso, não é? Então, me parece que esse livro também tem essa vantagem de ter escapado. O que nós gostaríamos que vocês eventualmente fizessem, o que nós estamos torcendo para vocês fazerem, é que vocês fizessem um dia, nas escolas de vocês, uma experiência de leitura desse livro, leitura inteira desse livro. E agora, não me pergunte como faz isso, não me pergunte de que jeito faz, qual é o tipo de arranjo de grade horária que tem que ter. Tudo isso eu não sei. Eu só sei que quando a gente quer fazer as coisas acabam acontecendo. Agora, que há problemas intransponíveis, quase, porque há toda a burocracia, toda a dificuldade, isso eu sei também que tem. Então, eu não estou subestimando os problemas, mas apenas dizendo a vocês que se vocês fizerem um esforço aí, de tentar viabilizar isso, talvez eu, se fosse vocês, ia fazer isso com os colegas, sabe? Antes de mais nada, antes das crianças, eu pegava 5, 6 professores e leria o livro como a gente faz aqui, lendo todo mundo o livro, linha por linha, e conversando sobre cada linha do livro, sobre cada uma das linhas do livro, do começo ao fim. Eu tenho um resuminho aqui, que eu trouxe hoje, que eu, burramente, esqueci de passar por lendo esse negócio antes, mas talvez no intervalo aí, a gente consegue fazer uma cópia para cada um, uma folha, com o resumo dos 12 trabalhos, o resumo não, o resumo da explicação dos 12 trabalhos, tá? De modo que vocês levam para casa algum registro desse negócio. Estou comigo aqui, eu esqueci de entregar, sinto muito, então... Mas também, se eu não preciso disso agora, o só é um cômodo para o Codesk, vai ter que improvisar na hora do almoço as cópias aí. No almoço não, na hora do intervalo, sinto muito. Bom, o que dizer a vocês, então, sobre isso, né? Esse exercício chamado Hércules é um exercício de pedagogia prática, em que nós estamos aqui no nosso grupo, que organiza esse evento aqui, estamos imaginando que vocês teriam, no final desse primeiro ano de Paideia, já algum instrumento de ação concreta nas escolas. Agora, ação concreta é sempre uma palavra um pouco enganosa, porque, no fundo, tudo que você faz de educação demora. Não tem jeito de fazer rápido, viu, pessoal? Não só porque é da natureza do ser humano que cada criança aprenda na velocidade que pode, portanto, você tem que ter um desemparelhamento de aprendizado, como também porque as contra-iniciações são tão fortes, quer dizer, o que luta contra fazer certo é tão poderoso e tão aí presente, que às vezes é preciso um tempão para você amolecer aquela gordura acumulada, para você produzir, para você conseguir modificar, recuperar o tempo inteiro. Então, não é possível em educação nada rápido. Na verdade, qualquer projeto de educação, projeto da vida inteira, você fica a vida inteira aprendendo. Outro dia, eu estava lendo um diálogo de Platão chamado Ípias Menor, que conta a história de Sócrates. Esse diálogo provavelmente não é legítimo, sabe? Porque não é possível que seja legítimo. Mas eu li o Ípias Menor e fiquei completamente estarecido, porque o Sócrates chega no final do diálogo, porque todos os diálogos de Platão, nós não falamos disso ainda porque não chegou ainda o Sócrates nem o Platão na sequência do nosso livro, nós estamos ainda antes disso tudo. Mas quando eu li esse diálogo, chega Sócrates no final do diálogo e diz assim, olha, eu não sei, porque a tese que Sócrates quer defender é a seguinte, que quem é mau de propósito é melhor do que quem é mau sem ser de propósito. O sujeito que é malvado de propósito é melhor do que aquele que é malvado por engano. Não parece ser uma coisa meio estranha alguém a defender essa ideia? Não é isso? O sujeito que mata um passarinho de propósito é melhor do que aquele que matou um passarinho sem querer. Por exemplo, foi coçar a orelha, na hora que foi coçar a orelha, passou um pardal, ele pegou e torceu o pescoço do pardal. Isso parece desculpa de quem matou de propósito. Mas seja como for. E aí quando chega no final, o Ípias, que é com quem ele está falando, os diálogos de Sócrates, de Platão, sempre tem o nome de alguém com quem se está falando. Então Ípias é menor porque há dois Ípias. Então há dois diálogos com Ípias, um maior e outro menor. Então menor não é o sobrenome do Ípias, é apenas para dizer que aquele é o menor dos dois diálogos com Ípias. E daí diz o Ípias assim, olha Sócrates, me desculpe, eu gosto muito de você, mas essa conclusão é completamente absurda. E daí Sócrates diz assim, eu também acho, eu também acho que é completamente absurda, mas eu não sei como desfazer, porque pelo raciocínio que nós fizemos até agora é essa conclusão que existe. É claro que o raciocínio é sofístico, depois Aristóteles vai resolver o problema. Depois Aristóteles resolve o problema. Mas o que eu queria dizer para vocês é que Platão escreveu esse diálogo com muita idade e Platão talvez não soubesse resolver esse assunto. Quer dizer, algumas coisas da vida você nunca chega no ponto certo, nunca chega no ponto bom. E essa porcaria de sistema educacional, de sistema de ensino, que inventou o método pelo qual você para de estudar. Porque como você transformou tudo em diplometos, o sujeito antigamente é assim, fazia curso superior e dizia, agora eu tenho diploma, nunca mais na vida eu vou estudar, eu vou só agora ganhar dinheiro com aquilo que eu sei. Pronto, parava disso daí. Aí quando todo mundo tinha diploma superior, que é o caso de todo mundo, eu não sei, eu lembro do governo do Paraná, nos professores do Estado, o Estado do Paraná tem 55 mil professores. Nos professores do Estado eu acho que tem 90 e poucos, 95, 96% de curso superior. E tem uns 40% de pós-graduação. Então, depois que o sujeito, todo mundo tem curso superior, daí você vai fazer a pós-graduação. Mas por quê? Porque graças a essa porcaria de sistema de ensino, você não vai fazer a pós-graduação porque você quer saber mais. Por quê? Se você não tiver mais um literário de papel, ninguém leva você em consideração. Porque, afinal de contas, todo mundo tem aquele pedacinho velho. É por isso que no Brasil tem essa demanda gigantesca por cursos de pós-graduação, especialização, etc, etc, etc. Aí o sujeito vai acabar no doutorado nesse ritmo. Quando chega no doutorado e fala assim, bom, agora que eu sou doutor, agora acabou, não tenho que fazer mais nada na vida. Isso é intelectual que está presente? Se você resolve ser um verdadeiro intelectual, verdadeiro intelectual, você passa a vida estudando toda, 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 independentemente de qualquer pedaço de papel que ele te dão. Porque Sócrates não tinha curso superior, Platão não tinha curso superior, Aristóteles não tinha curso superior. Quem é que produziu uma filosofia maior que Aristóteles, cheio de títulos e papéis? Ninguém. Então, o sistema de ensino, entre os defeitos que tem, que nós já discutimos aqui muitas e muitas vezes ao longo do ano, ele produz pessoas auto-iludidas. Há pessoas que acham, porque arrumaram um pedacinho de papel aqui a colar, estão agora sabidas. E você não consegue sabedoria a não ser se você lutar por ela durante toda a sua existência. Porque o problema do conhecimento é que o conhecimento você perde e não sente. Quando você fica pobre, quando uma pessoa perde dinheiro e fica pobre, ela descobre bem rapidamente porque a cofel corta a luz da sua casa. Então, você descobre que empobreceu rápido. É isso? Bem rápido. Agora, quando a gente vai emburrecendo, vai perdendo conhecimento, esse processo de perder conhecimento é completamente indoloso. Você nunca percebe que está ficando burro, mas está ficando burro sim. E a gente não percebe. A gente percebe. É sempre possível ser mais burro amanhã do que hoje. Agora, ser inteligente não. A inteligência tem um certo limite. Você chega num ponto e para disso. É mais difícil ir em frente. Mas burrice é um negócio que a gente consegue ser quanto a gente quiser. É uma coisa impressionante. Entendeu? Burrice é um negócio mais fácil de atingir ou obter na vida, é burrice. E é por isso que entre as ilusões que nós temos da vida de professor, uma é essa ilusão induzida pelo sistema de ensino, que é aquilo que eu disse para vocês aqui acho que umas cinquenta vezes, não basta, não é desnecessário repetir isso assim com a 51ª no último dia. O sistema de ensino não tem nada a ver com a educação. Isso que nós chamamos de ensino de ensino é apenas um sistema de distribuição de papéis para posicionar as pessoas relativamente aos lugares na sociedade e na economia. E, de vez em quando, há uma coincidência entre os dois. É como aquele negócio da matemática. Dois conjuntos e tem um conjunto, os dois se sobrepõem e tem uma área comum. Uma área comum em que o ensino e a educação coincide, que é justamente quando você encontra as pessoas que são simultaneamente verdadeiros educadores e que também tiveram a sorte de serem elas mesmas educadas. E essa sorte tem quem teve aí, quem conseguiu topar na sua vida com bons professores. E esses bons professores são, na verdade, sempre uma pequena quantidade de pessoas, mas todo mundo lembra. Se você for fazer agora uma análise da sua memória, anamneses é o nome disso. Anamneses é uma análise da memória. Fazer um passeio pela sua própria memória, você vai descobrir que os professores de quem você lembra são muito poucos. E esses que são muito poucos são certamente os melhores. A eles é que nós devemos tudo o que a gente conseguiu dos nossos conhecimentos. E os alunos de vocês lembrarão de vocês até quando forem belinhos. Ah, professora, tal. Vão lembrar dos nomes, da aparência, tudo isso. Porque são essas pessoas que farão toda a diferença. Então, o processo de aprendizado é um processo contínuo. Não há quem já saiba tudo. E se vocês conseguirem fazer nas escolas de vocês um exercício prático do livrinho do Erdo, mesmo que comece com os próprios colegas, lendo o livro aí durante 5, 6, 10 encontros, lendo, debatendo, estudando, com base naquilo que vocês ouviram aqui, as pessoas que estão aqui são naturais coordenadores desses grupos. Um grupo de leitura é um grupo de pessoas, não muitas, de 15 pessoas por aí, em volta de 15 é um número bom, em que um coordenador que conhece aquela obra ajuda os outros a entenderem esse livro. É o melhor método didático que existe. Não há nenhum outro método tão capaz de ensinar as pessoas quanto esse. Eu, esse ano, dirigi 10 grupos como esse, sendo aqui em Paranavaí o grupo que trabalha sexta-feira à tarde, e o grupo de vocês que, de alguma maneira, é isso também. Só que aqui, como nós temos uma quantidade grande de pessoas, nós estamos improvisando o método. Mas esse ano eu dirigi 10, 10 não, dirigi 11, com de férias 12, 12 grupos diferentes esse ano. Eu nunca na minha vida, eu dei tudo quanto esse tipo de aula, nunca na minha vida eu conheci um método didático que funcionasse tão bem quanto esse. Um grupo mais ou menos de 15 pessoas, que é o ideal, que se reúne todas as semanas em torno de uma mesa, ou então cadeiras colocadas em círculo, e você começa, as pessoas vão lendo o livro em sequência. Aqui não fazemos isso, porque tem aqui a boa vontade do Fábio, que lê para nós aqui o texto, e como nós temos aqui um layout, um ambiente, digamos, não tão adequado para isso, a gente faz aqui a leitura com o Fábio. Na sexta-feira à noite, quem lê é a Inês, que é a nossa, a Inês que está ali, que lê maravilhosamente bem, e que ontem à noite deu um show aqui, levando as pessoas ao delírio, ao ler a história de Dom Quixote, o resumo de Dom Quixote de La Mancha, que é aliás um livro que a gente podia botar no segundo depois do Senhor Azaré também, aqui não tem nenhum problema. Temos um resuminho aí de 40 páginas, 33 páginas, para ser mais preciso, daria para fazer em três vezes, mais ou menos, vamos esperar chegar para decidir. Então vocês se reúnem neste grupo de 15 e leem o livro, linha por linha. E quando tem algum problema, fale e conversa. E faz isso durante, digamos, duas horas por semana. Se você não puder ter uma reunião por semana, faz duas horas por quinzena, mas não faça por mês. Eu faço isso com vocês porque é absolutamente impossível vir aqui mais do que duas vezes por mês, por causa da minha agenda. Porque eu fico em São Paulo uma semana, esse ano talvez mais, e tenho os cursos lá em Curitiba. Então eu não consigo vir aqui mais uma vez por mês. Mas se vocês puderem fazer quinzenal é melhor. Não podendo fazer mais que em quinzenal, faz por mês, mas não é uma boa ideia. É melhor fazer quinzenal. Talvez seja o melhor jeito em quinze dias. Os melhores grupos de leitura que eu dirijo são quinzenais. Ou diário. Quando é curso de férias, que é toda noite, aí é melhor de todos, porque você não desaquece. Mas não podendo fazer diário, o melhor jeito, eu acho que me parece que é o quinzenal. E aí vocês leem o livro Éteres com todo mundo, e vocês que estão aqui, que conhecem já, que têm uma capacidade de interpretar a obra, ficam de coordenadores da obra, quer dizer, ficam de auxiliares para a compreensão das outras pessoas. O CODEP, que vocês conhecem aqui, mantém, além das atividades que vocês já sabem, mantém vários grupos de leitura. Um grupo de leitura é dirigido ali pela Inês. Estão lendo o que agora, Inês? Os Noivos. Os Noivos. Ainda estão lendo Os Noivos de Alessandro Manzoni, um livro maravilhoso, magnífico. Aí há um outro grupo, dirigido pelo Gilberto, que está ali, que agora vai ler... Fernandes, Leandro ou Alienista? Acabaram de ler o Alienista, aquele super conto, ou uma pequena novela de Machado de Assis. Então, por aí vocês veem que o método funciona, há inúmeras iniciativas como essa, não deixem de fazer, aproveitem aí, façam isso assim que vocês puderem, eu acho que seria faria bom para todo mundo. Hércules. Hércules é o maior herói da Grécia. Há outros heróis, como Jasão, como Teseu, como Teseu, mas de todos os heróis, e sobretudo, Hércules é um herói de Tebas. Grécia, você sabe que não existe, Grécia é apenas um nome que os romanos deram, aquele conjunto de ilhas, cada uma independente, que se chamam cidades-estados, cidades-estados gregos. E o Hércules não é um herói ateniense. Hércules é um herói teobano. E o herói ateniense maior de todos é o Teseu. Esse é o maior de todos os heróis ateniense. E cada cidade tem o seu próprio herói. Mas Hércules, comparativamente aos outros heróis gregos, é o maior de todos. Nenhum outro homem, nenhum outro herói é tão grande. Hércules foi inventado por Zeus. Zeus é Júpiter, para os romanos é Júpiter, e Zeus, para os gregos, é a mesma pessoa, com dois nomes diferentes. Júpiter, ou Zeus, inventou Hércules porque Zeus estava cansado da divisão que havia entre os gregos, que viviam as turras uns com os outros, brigando, e queria que nascesse um homem, um líder, que fosse tão extraordinariamente poderoso, um homem tão heróico, com uma vida tão notável, que ele seria capaz de unificar todos aqueles povos beligerantes. E o Hércules, então, Zeus, escolheu uma mulher humana, chamada Alcimene, que era a mulher mais bonita que havia lá, não era a Sebas, mas era a festa de Sebas. E o Zeus, então, por meio de um sacagema muito malicioso, que vocês conheceram aqui, que eu contei para vocês, ele fingiu-se ser o marido dela, ela havia mandado o marido para a guerra para vingar os seus nove irmãos mortos por um inimigo, e o marido vai para a guerra, então, quer dizer, ele casa com ela, mas não consuma o casamento, já que vocês entendem o que é que eu estou dizendo. Então, ficou aquele casamento sem graça, e aí a condição que ela impõe ao marido, que chama-se anfitrião, o marido é anfitrião para que ela possa finalmente consumar o casamento, permitir a consumação do casamento, é que ele vá e faça uma guerra contra aquele povo que havia matado os irmãos dela. E quando o marido volta da guerra, Zeus, sabendo que havia sido vitória, um dia antes do marido chegar, a fantasia-se do marido, dorme com ela, e no dia seguinte, quando o marido volta, o marido não sabe, ela não sabe que aquele primeiro não era o marido, era Zeus fantasiado, e fica sendo muito estranho que o marido conte a mesma história duas vezes. Na verdade, o marido é só da segunda vez, não é da primeira, e aí então, com isso, nasce um menino. A Alckmini é engravidada duas vezes, uma por Zeus e outra pelo marido, e tem dois gêmeos de duas relações sexuais diferentes, porque eu sei que pode não parecer possível isso para seres humanos, eu não sei se pode, acho que não, não sei também que tá, mas, ou seja, como for, a história é essa, ela é engravida de duas crianças, e Zeus fica todo prosa, porque ele sabe que uma delas é o seu filho, que nascerá para unificar toda a Grécia. Só que a era, a mulher de Zeus, era Uzun, que é a verdadeira mulher de Zeus, quando vivia a chateada com as puladas de cerca do marido, porque tinha sido a docentésima vez que ele tinha feito uma coisa dessa. Zeus tinha filho com todo mundo, com outras deusas, ou com semideusas, ou com mulheres terrenas, mulheres humanas, e a era vivia tentando segurar o marido. O marido era meio difícil de segurar, porque o marido era Zeus, era Deus, portanto, e tinha todos os truques à sua mão. O marido era, portanto, dificílimo de segurar, e ela fica sabendo dessa última plaga de cerca, quando Zeus, numa festa no Olimpo, bebe um pouco demais, bebe um pouquinho demais, e acaba confessando, faz uma bravata, levanta na mesa e fala assim, empresários convivas, meus amigos aqui presentes, todos deuses, né? Todos embriagados com néctar, não tinha sido inventado o vinho ainda, tomaram fogo de néctar, todos embriagados, né? Meus amigos aqui presentes, eu quero anunciar que o próximo criança que nascer será a criança que governará toda a Grécia. E aí então a Hera, a mulher dele, percebe, opa, essa escapou. E aí ela inventa um plano para tentar neutralizar ou se vingar do marido, que é usando uma deusa chamada Ati, que é a deusa da esperteza, né? Ela vai lá e consegue atrasar o parto, faz uma função de ações, de modo que o parto de alquimina atrasa, e acelera o parto de uma outra criança, de um outro menino, que estava mais ou menos com a mesma idade de gravidez, de modo que quem acaba nascendo antes não é Hércules, mas é o outro menino, que se chama Euristeu. Que esse Euristeu é... Eu nunca lembro o nome, porque eu tenho uma implicância pessoal com esse Euristeu, e que não é nem um pouco indesivo, certamente é muito justificado. E esse Euristeu então nasce antes de Hércules, alguns dias antes, um tempinho antes, eles estão praticamente à mesma idade, e Deus não pode voltar atrás da promessa que ele havia feito em público, e quem acaba ficando com o poder de resolver o problema dos gregos é Euristeu. Mas Euristeu é um medíocre. Ele não tem a grandeza, a força, a capacidade de ação que tem Hércules. Ele é um sujeito completamente insignificante, é por isso que ele jamais fará o trabalho que Hércules teria feito se tivesse podido fazer de fato aquela tarefa. Mas Hércules não poderá, porque ele não nasceu com esse poder. Ele tendo nascido em segundo lugar, não foi beneficiado por esse decreto de Zeus. E aí Hércules cresce junto com seu irmão gêmeo. Rapidamente a família descobre que as crianças não podem ser irmãos de verdade, porque entre as diversas coisas que a Hera faz para perseguir a criança, ela manda duas serpentes matar as crianças no berço, e quando aparecem aquelas barbas, enfim, o que for, descobrem que Hércules havia estrangulado um bebê, assim, que nem rolava um bebê, havia estrangulado as duas serpentes com as mãozinhas, o que já deu à família a certeza que ali não havia uma pessoa qualquer, mas que ali havia alguém excepcionalíssimo. e aí começa a ficar claro que aquele menino é filho de Zeus. O anfitrião não fica muito chateado, para falar bem em verdade, porque, afinal de contas, está certo, corno, mas corno de Zeus não é tão mau quanto ser corno ali do leiteiro. Então não foi o leiteiro foi Zeus, tinha aí alguma compensação havia, vamos convir que também era uma certa honra. E esse menino vai crescendo, só que aí na medida em que o menino cresce ele vai revelando uma força indescomunal incrível, mas ao mesmo tempo ele vai revelando uma enorme inadaptação à vida, porque ele não sabe, embora ele tenha uma força descomunal, ele não a controla. E isso tudo fica bem claro para a família no dia em que ele, irritado com o professor de Lira, chamado Lico, Lino, o professor de Lira é chamado Lino, o agride, ele era assim o meninote, e o professor acertava lá as notas, e o professor agride, e ele então revida dando com a Lira na cabeça do professor e matando o professor. para quem tinha, sei lá, 14, 15 anos, não é uma coisa muito grave. E então a família percebe, ele é inocentado do crime, alegando que foi em legítima defesa, porque ele foi a rede doense. Então é inocentado, mas, no entanto, a família percebe que esse homem, esse ser, esse menino, é um menino muito perigoso, é um menino que tem que tomar um cuidado enorme com ele. E aí a família resolve mandá-lo ser, viver nos montes ali em volta de trevas, para cuidar de umas cabras, assim, ser uma espécie de pastor. e nessa vida que ele passa a ter solitária, ele começa então a fazer proezas, mata lá um leão que estava lá aterrorizando. Naquela época, havia leões na Europa também, havia elefantes na Europa, só modernamente que não há mais, mas já houve momentos em que a Europa teve leões e elefantes, há fósseis de leões e elefantes, não muito velhos, não muito velhos, e aí o Hércules vai fazendo coisas notáveis, e aos pouquinhos vai se tornando um herói, porque ele resolve problemas muito graves, como matar esse leão que ninguém conseguia enfrentar, e um belo dia, ele, por uma série de razões que agora não vale a pena explicar, ele vai a Tebas, a pedido do rei de Tebas, que estava, soube tentar salvá-lo, o rei de Tebas, de um domínio, de um exército estrangeiro, e no caminho, ele encontra duas mulheres, duas mulheres que vêm na direção e passam por ele, e essas mulheres, chamam-se Eu Noé, não, Eu Edonê, que é hedonismo, que é a mulher, a mulher que representa em princípio os prazeres, e outra mulher chamada Arete, que representa a virtude, e essas duas mulheres, cada uma delas, são pessoas opostas, fazem a Hércules a proposta de que ele a seguisse, então a Edonê diz, me segue a mim, a outra segue a mim, e Hércules tem que escolher uma dessas mulheres, ou seja, se ele terá uma vida voltada para prazeres, seguindo a Edonê, ou será uma vida voltada para as virtudes, seguindo a Arete. Ele, a primeira tendência de Hércules, é seguir a Edonê, aliás, ninguém faria diferente, todo mundo iria imaginar que uma vida assim de, não sei, de shopping center, uma vida de viagens de transatlânticos, uma vida de curtir a vida, seja uma vida que todo mundo, em princípio, tem uma expectativa assim, uma série de sonhos. Aí depois que ele andou uns metros com a Edonê, ele para, reflete, volta, e se associa, e passa a andar com a Arete. Esse pedaço da história, é um pedaço maravilhoso, lindíssimo, muito bem contado por esse autor desse livro, que é o momento em que ele nos diz que o Hércules, entre essas duas possibilidades de existência, escolheu a virtude. E, de fato, essas coisas são, de alguma maneira, até um certo ponto, incompatíveis. Porque se há, obviamente, um espaço para os prazeres da vida na vida de qualquer pessoa, de modo legítimo, por outro lado, há um pedaço desse assunto que é ilegítimo. É ilegítimo e você tem que abdicar dele. Um cristão diria assim, um cristão faria o mesmo raciocínio, dizendo assim, que Deus vai te devolver com muito juro e conversão monetária tudo aquilo que você abdicar em nome dele. É isso que um cristão diria, para dizer a mesma coisa. Mas esses gregos não são cristãos, eles são gregos. Então, um grego, com isso, com essa imagem da Edonei versus Arete, ele está dizendo que há sempre uma escolha na vida que tem que ser feita do modo como você conduz a sua vida. Se você vai ter uma vida conduzida em função dos prazeres da vida, e para que vocês obtenham... Os prazeres da vida não são nunca satisfazíveis, porque quando você compra o telefone celular mais moderno que você conseguir encontrar, dali uma semana aparece outro melhor. quando você compra o computador mais moderno que você quiser ter, aí no dia seguinte aparece outro melhor. Quando você compra o automóvel mais bonito que você quiser ter, no dia seguinte aparece outro automóvel melhor que esse. E, portanto, não é possível você ter uma satisfação nos prazeres da vida. Os prazeres da vida não podem ser satisfeitos, porque todas as sensações de prazer que são corpórias, sejam sensações sexuais, sejam sensações gustativas, gostar de comida, sejam sensações de qualquer tipo de bem-estar pessoal, todos esses sentidos, tudo aquilo que vem dos sentidos é sempre de natureza quantitativa. É sempre quantidade e nunca qualidade. Entenderam? Quer dizer, é assim, a diferença entre ter prazer e ter dor comendo quindins depende só da quantidade de quindins que você come. Se você tem dúvida, tente comer 65 quindins para você ver só o que vai acontecer. Então, quer dizer, qual é a diferença entre ter prazer e quindins? Quindins não é uma coisa boa? Quindins não é bom? É, mas fica muito ruim se você for comer 58 quindins. Porque a diferença que há entre prazer e dor com quindins depende... Vocês conseguem comer uma caixa de bis? Agora tente comer cinco. Todo mundo é capaz de comer uma caixa de bis, né? Vamos ser sinceros. Mas você consegue comer cinco? É dizer, a quinta caixa você já está passando mal, né? Já está caindo pelas tabelas. Na terceira eu acho que já não deu mais, né? Aí você vai ficando enjoado com aquilo. É dizer, os prazeres corpóreos, todos os prazeres de natureza sensorial são todos prazeres de natureza quantitativa. Portanto, eles não podem nunca ser resolvidos porque na hora em que eles passam de um ponto eles tornam-se desfrazeres. E toda vez que você, mesmo que você seja temperante, né? Que você tenha temperança, que você saiba o limite entre os dois extremos, mesmo assim sempre haverá alguma coisa que você vai invejar no dia seguinte a ter aquela coisa que você tinha antes. É por isso que não é possível casar com a Edoné, embora exista dentro da Edoné um conteúdo de natureza positiva, porque, afinal de contas, nós temos direito a ter prazeres corpóreos. Se nós temos um sistema sensorial que nos permite sentir prazer, por que é que nós não devemos sentir? Temos todo o direito do mundo. O problema que é aí que se põe para Hércules não é a negação do prazer. É saber em torno de que conceito e que deusa, em que mulher dessas duas mulheres, dessas duas pessoas, dessas duas personalidades, você vai centrar a sua vida. Se você vai centrar a sua vida na busca da virtude, ou se você vai centrar a sua vida na busca dos prazeres. Olha, pessoal, vocês não precisam ensinar as crianças a procurar prazeres, porque isso a televisão já sabe fazer melhor do que vocês. Se vocês têm que ensinar alguma coisa para as crianças, é optar pela aretê, pela virtude, e não pelo prazer. Pois não é a coisa mais óbvia do mundo? Só uma medida da educação. Mas você não precisa fazer isso de um modo que elas não quiserem. Se elas não quiserem, você não pode fazer nada a respeito. No entanto, o professor tem a obrigação de dizer que há essa opção de vida, e que essa opção de vida tem que ser excluída. E não tem nada a ver com religião isso, porque afinal de contas, muito embora você possa fazer também pela religião, o que não há nenhum mal, os gregos eram capazes de fazer isso sem ter ideia do cristianismo. Então, não é nem preciso você imaginar que isso seja algum proseritismo religioso, porque não é obrigatoriamente. Os gregos faziam isso sem ter nenhuma ideia do que ia acontecer quatro anos depois. A história de Hércules é uma história muito velha. Hércules é anterior à Guerra de Troia. A Guerra de Troia é 1200 a.C., então Hércules tem que ser um pouquinho anterior. Hércules não é contemporâneo dos filósofos gregos. Os filósofos gregos vieram centenas de anos depois da história de Hércules. É claro que Hércules talvez possa até ter existido alguém que serviu de base para o mito, mas Hércules, se esse alguém viveu, as histórias são tão antigas que são antigas que são anteriores à Guerra de Troia. Tanto é que a pele que o Hércules tem, que nós já vamos lembrar vocês o que é, ela foi entregue pelo Hércules para um guerreiro que lutou na Guerra de Troia. Você tem ideia do tempo, da distância que há entre Hércules e os gregos filósofos, por exemplo, Patrão e Aristóteles, que são muito posteriores, 700, 800 anos depois. São tempos enormes. Hércules, então, acaba escolhendo ao longo daquele caminho a Arete e não a Edonê. A palavra Edonê é de onde vem a palavra Edonista em português. Então, quem que é Edonista? Edonista é uma pessoa que tem uma vida voltada para ter prazeres. Uma pessoa que só consegue conseguir a sua vida sob a perspectiva dos prazeres, que é passar o tempo todo sentindo um prazer. Ou porque o sol está queimando a sua pele, ou porque a comida é boa, ou porque o sexo é bom. Então, uma pessoa que passa o tempo todo buscando prazeres como objetivo de vida é um Edonista. E a palavra Edonista veio, então, dessa deusa chamada Edoné, que é essa que Hércules encontra no caminho. Bom, ele acaba, então, optando pela virtude e vai para Tebras, onde, finalmente, em Tebras, ele presta um serviço tão espetacular a Tebras para o rei Creonte. O rei Creonte, que vocês verão no ano que vem, os que estiverem aqui e forem ver comigo é de pro rei, descobrirão que é o mesmo rei Creonte, que é irmão de Jocasta, que é, portanto, cunhado de Edon. E esse rei Creonte, então, em homenagem, como retribuição aos favores que Hércules empresta, dá a mão da sua filha Megara, que era uma moça muito bonita, muito desejada, muito culiçada por todos os homens, e ele passa a ser casado com a infesa. Ou seja, ele passa a ter, potencialmente, até a capacidade de ser rei de Tebras. O que? O que era o plano que Deus tinha feito pra ele. Ele precisaria ter poder terreno, poder temporal, pra poder, aos poucos, eu tornando-se um rei de todos os gregos. Tem que começar de algum lugar, né? Pra você poder ser Presidente da República, tem que ser vereador em Querência do Norte antes. Depois de ser vereador em Querência do Norte, você vai ser deputado prefeito de Querência, depois deputado estadual, deputado federal, etc., 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 etc. Isso é mais ou menos ser pra todo mundo, menos pro Obama. É o quê? Cláudio? Menos pro Obama, viu? Pensamos a mesma coisa. Então, o Obama não fez isso. Mas aí essa outra conversa, né? Tem outras razões pelas quais com ele deu certo. Mas o que eu queria dizer é que o Hércules aí tende, né? Tendo casado com a Megara, com quem ele tem três filhos, há uma tendência e há uma clara indicação do autor da história, que o autor da história, nesse caso aqui, é esse Menelaus Stefanides, mas ele não é autor da história. Ele é só o sujeito que recontou a história. Porque a história não tem autor nenhum. A história é um conjunto de mitos. Tanto é que há diversas variações, né? Por exemplo, há mudanças, conforme o livro que você lê, há a explicação diferente para a mesma coisa. Ninguém está certo, ninguém está errado. Porque, no fundo, ninguém sabe exatamente, né? Ninguém sabe exatamente como aconteceu. Porque, no fundo, isso tudo é ficção. Todas as histórias podem ser igualmente certas. E aí, então, o que acontece? Aí, quando ele casa com a Megara, tem três filhos com ela, ele, num dado momento, a Hera resolve passar mais uma rasteira nele. E quem é que faz Hera? Hera faz o quê? Hera manda que seja cometido de um excesso de loucura. Hera, então, tem um excesso de loucura. Que ele manda ficar louco e ele, nesse excesso de loucura, acha, pensa que os seus filhos são monstros e mata os três filhos. Hércules mata os três filhos. Algumas versões dão que ele também teria matado o Megara. Nessa história que nós resumimos para vocês, não. Ele não mata a mulher, mas mata os três filhos. Então, aí você vê, né? Na hora em que ele está prestes a se tornar um novo governante de Tebas, ou seja, ele vai consolidar a sua potencialidade de ser governante de Tebas, uma cidade-estado importante. E, mais tarde, então, ele poderia governar toda a Grécia, toda a Hélade, para ser mais preciso. Hércules faz uma barbaridade desse tamanho. E, na hora em que ele repara, na hora em que ele toma consciência, quando ele faz aquele transe e que ele descobre que matou os seus filhos, ele, então, resolve auto-punir-se. Ele sabe que ele não tem possibilidade de nenhuma ação, a não ser de uma penitência extraordinária. O que ele faz? Ele vai ao oráculo de Elf, de Delfos, que é um templo religioso, onde há uma sacerdotisa, de modo geral mulher, nem sempre, mas de modo geral mulher, que, ao ouvir uma consulta, um consulente vai lá e faz alguém fazer uma consulta, ela pergunta para os deuses e os deuses respondem lá por meio de folhas, por meio da água, enfim, por instrumentos simbólicos, e ela, então, comunica a decisão dos deuses. E Hércules, então, vai falar com o oráculo de Delfos, e o oráculo diz para ele que ele deve voltar a procurar apresentar-se a Euriceu. Lembra de Euriceu quem é? É aquele tipinho à toa sem vergonha. Vocês acham que eu tenho alguma coisa contra o Euriceu? Não. Não. Muito bem. Então, aquele tipinho à toa de Euriceu, e dizer que ele, Hércules, fica então submetido aos poderes de Euriceu, e que deve submeter-se a provas que Euriceu estabeleceria. Essas provas são os doze trabalhos de Euriceu. Lembram de tudo isso que eu contei para vocês já? Estou retomando a história para a gente não se olhar num partido meio, faz um tempão que a gente não se vê, não é? Aí, sei lá, trinta dias, quarenta dias, alguma coisa como isso. E Hércules, então, sai para realizar os trabalhos que Euriceu lhe estabelece. Euriceu, que é um tipo medíocre e mau caráter, faz tudo para poder destruir Hércules, porque ele, de acordo com a história, está influenciado por Hera. Hera, então, o influencia indiretamente para que ele procure com esses trabalhos a morte de Hércules. E esses trabalhos que nós começamos a analisar e interpretar agora no nosso último encontro, esse trabalho de que eu tenho um pequeno resumo aqui, que na hora do intervalo eu peço para o Leandro fazer uma cópia para vocês. Tem aqui o resumo dos dois trabalhos com as respectivas interpretações, só que bem resumidamente, tá? Bem resumidas. Então, vocês vão aí completando com as suas anotações. Que tal? Até agora tem alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso explicar melhor? Dúvidas? Contestações? Nada? Nada mesmo? Pode perguntar. Seja um homem. Seja um homem. Brincadeira. Já estou. Pode ser mulheres mesmo. Alguma dúvida? Nada? Então, Hércules vai para os seus trabalhos. O primeiro trabalho, se vocês lembrarem bem, é um trabalho chamado Capturar o Leão de Nemeia. O Leão de Nemeia era um leão terrível. Esse Leão de Nemeia não é aquele primeiro leão que ele captura lá com 16 anos, viu? Cuidado, tá? Não é o mesmo leão. Esse é outro leão. Muito pior que o primeiro. Esse leão aqui é irmão da Hidra de Lerna. É um leão terrível. É um animal que era sobretudo muito terrível porque ele não pode ser penetrado. A sua pele é impenetrável a qualquer ação mecânica. Não pode ser furado, não pode levar tiro, nada. Então, esse leão era um batismo e o leão ficava, então, almoçando e jantando os habitantes lá de uma certa região da Grécia. Esse era o problema do Leão de Nemeia. Então, o que é que faz Hércules? Hércules, então, vai atrás desse primeiro leão. Não é isso? Esse leão representa o quê? Ele mata o leão por estrangulamento, porque ele não consegue furar o leão. Hércules carrega uma clava, que é uma raiz de oliveira, que é uma madeira muito dura. Carrega uma clava duríssima, pesadíssima, feita daquilo, e carrega um alforje com setas. Hércules usa esses dois instrumentos preferencialmente. Hércules não é um espadachim, embora ele também tenha espada, mas ele não é um espadachim. E ele, então, vai e mata o leão por estrangulamento, porque o leão não podia ser furado com as flechas, não é isso? E depois que ele mata o leão, ele leva a pele para Euriceu, que fica horrorizado, porque ficou com medo daquela pele. Imagina se diz o leão. E o Euriceu, então, devolve a ele a pele e ele, então, passa a vestir aquela pele. Qual é o significado simbólico desse primeiro trabalho? Nós já vimos e estou apenas recuperando. Nós paramos, se não me engano, no 9, de onde a gente vai ler e voltar à leitura. O significado simbólico disso é que o leão é o símbolo do poder e da força e da mansitude, porque o leão é de todos os animais. Ele é o rei da floresta, rei da selva, ele é o mais poderoso dos animais pequenos, digamos assim, mas ele, ao mesmo tempo, é absolutamente manso. Ele tem uma serenidade que não tem os outros selinos. Os outros selinos são todos traiçoeiros. Os selinos pintados são todos traiçoeiros, exceto o guepardo. Os outros são traiçoeiros todos, tigres sobretudo. Então, o leão não é traiçoeiro, por isso que o leão se presta muito a ser animal de circo, porque o leão você consegue controlar muito bem. Então, o que significa que Hércules passa a usar a pele do leão de Nemé? Significa que ele é o leão, ele é simbolicamente um leão, forte como um leão, poderoso como um leão, mas ele está incorporando a sua força à mansitude, à mansidão que também tem o leão. E, a partir daí, ele passa a fazer todos os outros trabalhos com essa pele, vestindo essa pele, e, portanto, mostrando que a sua identidade passou a ser, a sua vida passou a ser regida por um binômio entre violência e mansidão. Como é o binômio que dirige a vida do samurai. O samurai vive a mesma situação. A diferença do samurai para o bárbaro é que o samurai e o bárbaro têm ambos, na mão direita, a espada. Mas, na mão esquerda, o samurai traz um crisântimo, que é a flor do perdão. Então, a diferença do samurai para o bárbaro é que o samurai é capaz de não fazer violência quando não quer, enquanto que o bárbaro é o sujeito que é violência pura o tempo todo. Essa é a ideia central do primeiro trabalho. Lembram disso? Qual foi o segundo? Vocês lembram? A ida de lerna, que vive no pântano. É isso? Ele vai à ida de lerna, encontra aquele animal, que era um animal sergível, com nove cabeças. Toda vez que ele cortava uma, nasciam duas. Nasciam duas, não é? Nasciam duas. E aquele animal, quanto mais corta, pior fica. E ele, então, aos poucos, vai aprendendo como é que ele conseguiria atacar aquilo. E ele, então, queima, depois que ele corta, ele queima aquela região cortada. E as cabeças não nasciam mais. E a última cabeça, que não podia ser morta, que era imortal, ele enterrou embaixo de uma pedra muito pesada, profundamente na terra, para que ela nunca mais pudesse sair dali. Não é isso? Qual é o significado simbólico disso? Aquele que vocês precisam fazer os seus alunos descobrirem e compreenderem que eles possam concluir com elas. Um caso simbólico disso é que a gente luta contra os grandes vícios, cortando os pequenos. A gente luta contra um grande problema, cortando ou mexendo nos vícios pequenos, um por um. E, ao cauterizar cada um daqueles vícios, nós o purificamos com o fogo. Ou seja, nós o queimamos e o destruímos para sempre. Mas sempre ficará alguma coisa que você nunca vai conseguir retirar. Porque determinados desejos, determinadas pulsões, determinados instintos negativos que as pessoas têm são para sempre. E esse você só consegue fazer o quê? Enterrar no fundo de uma pedra para impedir que ele saia. É como alguém que é alcoólatra. O alcoólatra só deixa de ser, só consegue ser um alcoólatra viável, porque alcoólatra é assim sempre. Mas o sujeito deixa de ficar bêbado. Um alcoólatra que não fica mais bêbado é quando o sujeito não bebe nada com álcool. Não é isso? Não bebe nada com álcool. E que ele guarda aquele vício lá no fundo como uma coisa que ele não pode tocar. Porque se ele trouxer a luz, aquele vício voltará, então ele deixa escondido lá, sublima aquele negócio. Qual é o problema de Hércules na verdade? Isso já contei para vocês e agora está na hora de repetir. O problema de Hércules é que Hércules é filho de Zeus, mas Hércules não é filho de Hera. Hera é a mulher de Zeus. Então pela ideia, pela simetria dos deuses, o que é Zeus? Deus é o pai, ela é a mãe. E portanto o Zeus representa tecnicamente o espírito e a mãe representa o amor. Então ele tem a força espiritual, mas ele não tem a capacidade amorosa. Hércules não sabe amar, ele não sabe modular o desejo. Ele não é capaz de modular o desejo sexual, por isso é que ele é bissexual. Por isso é que ele é um sujeito de vida sexual desregrada. Ele não está escrito nessa obra aqui, tá? Ele não tem nada disso escrito. Mas essa é uma outra, são outras versões da vida de Hércules que vocês precisam saber que vocês sabem. Ele não tem capacidade de modular raiva. Então ele fica com raiva e ele mata alguém. Ele não é capaz de modular, portanto, os desejos e os impulsos, as pulsões. Por que ele não é capaz disso? Porque ele não tem capacidade amorosa, ele não tem força amorosa. Porque, afinal, ele não é filho de Hera. E ele não tem, portanto, a mesma superioridade que ele tem na sua força espiritual. Então ele tem capacidade espiritual para escolher Arete no lugar de Edonê. Mas ele não tem capacidade amorosa para modular os desejos. O que está completamente sem controle em Hércules são os seus desejos. Vocês entendem isso que eu estou dizendo, pessoal? Uma pessoa que não controlou o desejo comerá tudo o que tiver vontade de comer, a hora que quiser, do jeito que quiser. Ela tentará ter todos os prazeres sexuais que tiver vontade de ter. Toda a sua raiva sempre será expressa. Ela não terá nenhuma capacidade de controle de desejos. Veja, só eu falar aqui um minutinho e explicar para vocês uma coisa importante. Quem ajudou a gente a entender essa história foi Aristóteles. Aristóteles, em um dos seus diversos livros, escreveu um livro chamado da Alma, que se chama em grego psique. Psique é a alma de onde vem a palavra psicologia. Psique é a alma em português. E Aristóteles dizia o seguinte, que a nossa alma, na verdade, são três almas. Há três aspectos na alma. O primeiro aspecto da alma chama-se alma vegetativa. O que é alma vegetativa? É uma alma que tem tanto os animais quanto as plantas, quanto os homens, os seres humanos, que é aquilo que preside os processos da vida. É aquilo que faz você aproveitar a comida, é o processo de metabolização, de crescimento, de respiração. É uma alma humana, uma alma que faz isso. Mas também tem planta e também tem animal, igualzinho. Há um segundo aspecto da alma, ou uma segunda alma, se quiserem chamar assim, chamada alma sensitiva. E essa alma é a alma que... Sensitiva por quê? Porque ela é a alma que está associada aos sentidos. À visão, tato, olfato, gosto, etc. E essa alma associada aos sentidos é a alma que percebe o mundo fora da gente. Nós percebemos o mundo porque nós temos sentidos. Nós sentimos o mundo, percebemos o mundo. E que, por sua vez, também lida com os desejos que nós temos em relação ao mundo. Quer dizer, essa alma nos dá uma informação de fora para dentro e nos coordena as relações de dentro para fora. Essa alma sensitiva também os animais têm, as plantas não têm. Mas os animais, como a gente, os animais sentem medo, sentem felicidade, sentem alegria. Os animais querem comer a maior quantidade possível de fetiscos que você der para eles. Não é isso? Os animais têm uma existência sensitiva. São tanto quanto os homens têm. Exatamente igual. E há uma terceira alma, chamada alma intelectiva, que só os seres humanos têm, que é aquela alma que nos torna pessoas racionais. Para Aristóteles, a alma sensitiva não pode ficar sozinha. Ela não pode andar sozinha, porque, se ela andar sozinha, ela vai apenas transformar aquela pessoa numa espécie de vítima e de escravo das sensações. É por isso que da alma intelectiva existe uma função que em grego chama-se froneses. E essa função chamada froneses pode ser traduzida em português por bom senso, sabedoria de vida. O melhor jeito de traduzir é sabedoria de vida. E é essa dimensão da alma intelectiva quem controla a alma sensitiva. Entenderam? Então, quando aparece aquela ideia de Aristóteles, de que nós temos que encontrar o meio termo, nós não podemos ter nenhum extremo nem outro. Por exemplo, você não pode nem ser covarde, que é aquele sujeito que morre de medo de todo mundo, como é, por exemplo, o nosso amigo Euristeu. E, muito menos, você deve ser temerário. O que é temerário? Temerário é o contrário do covarde. É o sujeito que é corajoso ao ponto da irresponsabilidade, que é um suicida. Então, você não deve ser nem de um lado temerário e nem tampouco covarde do outro. O que é que você deve fazer? O que é que você deve ser? Você deve ser corajoso. O que é corajoso? Corajoso é o meio termo entre a temeridade, que é o que está na ponta superior, e a covardia, que é a que está na ponta inferior. Quem é que diz para você onde é que está esse meio ponto? É a função chamada proneses da alma intelectiva. Entenderam agora? Que é um pedaço da alma intelectiva, chamada proneses, uma função dessa alma que intenta organizar a alma sensitiva. O problema de Hércules é que ele não tem controle sobre a alma sensitiva. Ele vê que com raiva de alguém ele mata. Ele está querendo transar com alguém, seja quem for homem ou mulher, transa. Ele está querendo comer um negócio, come, mesmo que não seja dele, mesmo que ele já tenha comido, mesmo que ele não tenha fome. Ou seja, uma pessoa que está o tempo todo submetida a pressões dos seus próprios desejos, alguém que não tem controle amoroso, no final das contas, ele não tem porque que ele é assim, porque ele é filho de Hera, e não é filho de Hera, embora seja filho de Zeus. Então, ele não tem a mesma dimensão. Talvez ele seja mais ou menos como nós somos. Veja, o descontrole de Hércules não é muito diferente do descontrole amoroso da média das pessoas. Nós não estamos crucificando o homem. Pode ser parecido com muita pessoa, muita gente que existe por aí. Mas o que eu estou dizendo é que a superioridade espiritual de Hércules é tão grande, tão grande, que ela é desproporcionalmente maior do que a sua capacidade amorosa. Esse é o problema que Hércules tem que resolver. Ou seja, trocando em miúdos, para resumir essa ópera, Hércules precisa abandonar todo e qualquer plano de império terrestre, é preciso abdicar de qualquer perspectiva de domínio político, qualquer possibilidade de controle da sociedade, ou seja, qualquer possibilidade de governar os outros, para governar, aprender a governar a si mesmo. Está claro isso, pessoal? Vocês estão entendendo a história? Então, o que é que são os doze trabalhos? São doze testes em que Hércules precisa aprender a controlar os seus desejos, porque os desejos que ele é capaz de ter são, em grande parte, ilegítimos. Não estou dizendo que todo desejo é ilegítimo. Estou dizendo que alguns desejos que ele tem são desejos ilegítimos e que, portanto, têm de ser, de alguma maneira, controlados. Não podem ser deixados livres. Ele não pode matar alguém que ofende? Se as pessoas fossem assim, todo mundo que fecha você no trânsito, você vai lá e mata o sujeito, faz, meu Deus, não é isso? A gente não deve fazer isso de modo nenhum? Levar uma fechada no trânsito não é a razão suficiente para você matar alguém? Se você faz isso, depois descobre que não é, tarde demais. Então, os trabalhos de Hércules são, na verdade, grandes testes, grandes exercícios, grandes esforços para que você possa recuperar o controle dos seus desejos da sua vida. A sua vida passa a ficar de volta sob o seu controle. Vocês compreendem o quanto isso é paideia, pessoal? Entenderam o que é paideia? Então, o que você está fazendo aqui é a partir de uma situação simbólica, a partir de uma história mitológica, que é a de Hércules, está ensinando a uma criança na Grécia como é que a gente é para a gente ter, parecer com era. Ou seja, como é que a gente é para parecer, para ter o controle dos nossos desejos. Quer dizer, em última análise, nós estamos aprendendo como é que nós somos heróis da nossa própria vida, mesmo que nós não sejamos heróis em relação aos outros, mas seremos heróis em relação à nossa própria existência. Ora, para ensinar a criança a ser esculhambada e não fazer nada certo, você não precisa fazer nenhum esforço, porque ele já aprende tudo sozinho na televisão. O Sérgio Malandro ensina, a Xuxa ensina, não sei quem ensina, eles aprendem tudo isso sozinho. Agora, para você ensinar, de fato, é preciso fazer o contrário. E o que é a paideia? É você recuperar os grandes valores humanos, seja do mundo grego-romano, seja do cristianismo, porque, afinal de contas, esse mundo moderno é a mistura dessas duas coisas. Da cultura grega, que os romanos depois pegaram por impresso, e do cristianismo. E o terceiro, pessoal, o terceiro trabalho, tá? As aves do lago estínfalo. O que que eram essas aves? Eram aves que tinham os bicos de metal e as asas de metal, e que comiam um carne humana. Comiam, então, os habitantes dali, em volta do lago estínfalo. E essas aves aí, quando faziam revoadas, eram tantas e tantas e tantas, e elas eram tão opacas, porque, afinal, as asas de metal tornam a ave opaca, que elas eram capazes de impedir a passagem da luz do sol. O que é que Éclus faz? Éclus, por meio de uma matraca, uma matraca que fazia um barulho. Ele faz com que as aves saiam dos seus esconderijos e as vai matando uma a uma com flechada. Ele havia molhado as flechas todas, a ponta das flechas, no sangue da ira de Lerna, que era o trabalho anterior, de modo que as flechas ficaram as mais mortíferas flechas existentes, porque o veneno da ira de Lerna é um veneno mortal. E por que é que o próprio Éclus não foi mordido, e foi mordido várias vezes, não morreu com as mordidas da ira de Lerna, que é irmã do leão de Nemeia? A ira de Lerna é irmã do leão de Nemeia, entenderam que é irmã? Que são coisas que estão associadas, tudo é simbólico. Porque a ira de Lerna mordia na pele do leão. Ou seja, foi a partir do momento que Éclus decide que ele viverá com base no modelo do leão sereno, que ele de alguma maneira passa a ficar protegido contra a vida, contra os males dessa vida. Entenderam como vai simbolicamente fazendo tudo sentido, como vai construindo sentido, construindo sentido? Então, o que é que representam as árvores do rio do lago estímulo? Elas representam o obscurecimento do sol. O que o sol é simbolicamente? O sol simbolicamente representa a luz, a claridade, representa a possibilidade de enxergar como as coisas de fato são. As árvores fazem o que? Elas obscurecem a visão de quem está sob a influência dela. O que é que você faz? Você precisa destruir tudo que está obscurecendo, tudo que está tirando a claridade, para poder voltar a enxergar. É preciso ter sol para você enxergar a realidade. É por isso que o desregramento amoroso é muito maior de noite do que de dia, né? É ou não é? Não é assim? Onde é que tem mais demanda por motel, clubes de swing, enfim, sei lá, lugares GLS? À noite, né? Ninguém vai à boate GLS às nove da manhã. Às nove às onze e meia da manhã ninguém vai e tal, né? Não é assim? A noite é muito mais propícia para a conclusão do que o dia. O dia tem a claridade que esclarece tudo. Há um sentido diferente na noite e no dia. Há uma simbologia diferente dessas duas coisas. Para se terem uma ideia, na Divina Comédia, quando o Dante Alighieri está subindo com o Virgílio o Morro do Purgatório, eles são avisados pelos anjos que não se pode andar à noite. À noite ninguém pode se movimentar. Por quê? Porque à noite é mais ou menos como se fosse o território do demônio. Simbolicamente à noite é o momento em que as forças para baixo têm mais possibilidade de existência porque elas estão protegidas pela falta de clareza, pela falta de luz. Esse é o sentido do terceiro trabalho de Hércules. O quarto trabalho é o javali de Elimanto. Não é isso? O javali de Elimanto é um javali que fazia um estrago danado lá e que era muito rápido e que ninguém conseguia pegar. O que é que faz Hércules? Hércules vai tocaiando o javali até o ponto em que ele consegue que o javali se atole na neve. Ele vai mais ou menos tangendo o javali, direcionando o javali para a neve. E quando ele então finalmente entra na neve, ele não consegue mais andar. E quando não consegue mais andar, o javali então é capturável por Hércules e entregue lá para Euristeu. que obviamente fica horrorizado, tem um ataque histérico. Meu Deus, eu queria esse bicho daqui, queria esse bicho daqui e tal. Ah, entendeu? Você não gosta dele. Eu pareço que eu não gosto dele, mas que estrageiro, que impressão errada que vocês estão tendo a respeito. E esse javali foi então capturado vivo e trazido para Iriman. E por que é que ele foi trazido vivo? Porque tem coisas que você não consegue matar. O que o javali representa? O javali é um porco, mas é um porco poderoso, não é um porco qualquer, não é um leitãozinho que você vai comer no nasal. O javali é um porco poderosíssimo, é um porco muito perigoso. Aqui no Brasil nós temos uns agora que estamos fugindo aí das criações e que estão aí infernizando tudo quanto é lugar aí agora. É um animal muito, muito agressivo, muito perigoso, mata uma pessoa, tem javalis enormes, são perigosíssimos. Aqui tinha um porco selvagem, aqui no Brasil, que já era perigoso, né? O porco selvagem que tem aqui. Chama-se cateto. Cateto, é. Mas o javali é muito pior, o javali não é um animal nativo, o javali é um animal europeu. O javali então veio da Europa. E andaram criando javali aqui para pegar a carne, que é uma carne muito saborosa, até que fugiu um casal e fizeram esse estrago que está aí. Hoje aí tem gente caçando javali por aí, no Paraná, fora. Não sei se aqui tem problema disso, por aqui na região. É o quê? Não, porque ele não gostou da terra. Pois é, né? E o javali é um porco, mas é um porco que é muito forte, muito poderoso. O javali representa, simbolicamente aqui nessa história, uma espécie de devastidão, tendência à devastidão, tendência à perda total e completa do controle sobre, por exemplo, o sexo. Essa devastidão de que as pessoas são capazes, no limite, é que o Hércules controla prendendo o javali. Mas ele apenas controla. Ele não é capaz de matar isso. Porque, de um jeito ou de outro, a tendência a essa devastidão continuará existente dentro da alma dele. Sempre estará presente ali como potência. Ele não consegue controlar isso. A quinta tarefa de Hércules é perseguir a costa de pés de bronze. A costa de pés de bronze, que era uma costa de Ártemis. Ártemis era uma deusa, aquilo que os romanos chamam de Diana. Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Que a deusa da caça, ela tinha essa costa que tinha os pés feitos de bronze e que corria como nenhum outro animal. Corria tanto, corria tanto que era impossível capturá-la. O Euristeu mandou o Hércules fazer isso porque achou que ele jamais iria ser capaz de capturar a costa. No entanto, o Hércules passou um ano cercando a costa até que, finalmente, quando ela dá um salto, ele passa, dá uma flechada, sem veneno, e essa flecha faz, junta as quatro patas da costa, ela cai no chão, exatamente entre os tendões, de modo que ela não é verdadeiramente prejudicada. Aparece a Ártemis furiosa, 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 querendo matá-lo. Ou seja, essa Ártemis é tão malvada, tão malvada, que uma ocasião ela estava tomando banho numa numa cachoeira e apareceu um caçador com seus cachorros de caça, e ao ser visto nua por aquele homem, mesmo que ele tenha apenas copado com ela, ela ficou com tanta raiva, tanta raiva, que o transformou numa corta que foi morta e dilacerada pelos próprios cachorros. Você vê como essa Ártemis é uma pessoa de índole difícil, né? E ela, então, queria matar Hércules, mas aí ele conta para ela a história e ela, então, compreende que ele está fazendo uma missão superior a qualquer outra e permite, então, que ele leve a costa até Eugisteu e depois a solta. A costa é solta depois. Mas qual é o significado simbólico desse químico trabalho em que Hércules teve de, então, perseguir durante um ano esse animal dificílimo de caçar? O significado é que você só vence as batalhas da sua própria vida se você tiver paciência, se você for capaz de ter paciência e esperar que as coisas aconteçam com o tempo. Eu disse para vocês isso hoje, dizendo que para poder ter uma verdadeira cultura tem de ter paciência. É preciso que vocês garantirem que virão aqui o ano que vem, que farão a continuação do programa, insistirem com as prefeituras que elas continuem aqui cooperando com o CODEP e, no final do ano que vem, que vocês façam até mesmo uma greve e uma demonstração, como uma passeata na sociedade, exigindo o terceiro ano e assim por diante. Ele tem que ter paciência senão você não consegue nada. Tem que ter insistência, deixar aquele negócio funcionar, não desanimar, ter coragem de recomeçar o tempo todo. Esse é o sentido do quinto trabalho de Hércules. Nós vamos fazer rapidamente a recuperação dos trabalhos para voltar aqui e começarmos a leitura, até depois do café. Vamos terminar aqui esses seis ou sete que nós fizemos até lá, fazemos o intervalo logo em seguida e voltamos para começar a leitura. A sexta, o seu trabalho é a limpeza das cavalariças de Algias. Algias era um rei que tinha lá tantos cavalos, tantos cavalos, e ele havia adubado tanto os seus pastos, os pastos eram tão bem adubados, que não havia sentido em você adubá-los mais. Então, todos os dejetos dos cavalos ficavam acumulados numa grande baia, num grande estábulo, e esses dejetos eram tão insuportavelmente mal cheirosos e criavam todo tipo de mosca e todo tipo de doença, era uma porcaria total. Então, o Euristeu, sabendo que aquilo era quase impossível de ser resolvido, manda Hércules ir lá limpar aqueles estábulos. Ele chega lá e o Algias, que é esse dono dos estábulos, faz um pouco dele, dizendo que se ele conseguisse fazer aquilo num único dia, melhor, sozinho, ele, Hércules, iria ser premiado com 10% do rebanho. Hércules, então, faz o quê? Em vez de pegar uma pá e ir lá catar o esterco, o que ele faz? Ele faz o desvio do curso de dois rios próximos, cujo curso ele direciona para as cavalariças, que passam dentro das cavalariças e levam consigo todos aqueles dejetos na continuidade do seu curso. Depois que ele conseguiu limpar, ele devolve os rios aos seus cursos anteriores e vai dizer para o Algias que ele finalmente deu conta. O Algias fica muito feliz, mas, ao mesmo tempo, fica muito relutante em pagar o desíduo, cumprir a sua promessa, alegando que não tinha sido ele, mas os rios que o tinham impado. O que é uma argumentação sofística, né? Foi ele quem dizia os rios. Hércules fica muito bravo, mas, pela primeira vez, não pegou aquele cacete e deu na cabeça do outro. O que vocês notaram que já foi um progresso, né? Ele fala assim, eu virei ainda aqui para tirar isso a limpo, mas ele não deixa com que o ódio tome conta daquele momento, ou seja, ele é capaz de controlar um desejo, que é uma maneira pela qual a história nos conta de que, de alguma maneira, essa terapia que o Hércules faz dos seus próprios desejos incontrolados já está começando a funcionar. Não é isso, pessoal? Compreenderam isso? E o que é que representam essas cavalariças sujas simbolicamente? O que é isso? As cavalariças sujas são todos aqueles lixos que ficam no inconsciente humano, todas aquelas coisas que dirigem, que implicam na sua vida de alguma maneira, que você não controla, que você precisa limpar. Como é que você limpa? Você limpa deixando sair com a água corrente. É a água corrente que limpa, porque a água corrente permite que as coisas saiam, que as coisas fluam para fora, saem dali e vão para outros lugares. A água tem esse sentido de purificação, que é uma purificação diferente da do fogo, que também faz purificação. Então você tem que limpar como? Deixando sair tudo. É por isso que todas as terapias, qualquer que seja a terapia que você faça, funciona. Por quê? Porque quando você senta na frente de um psicólogo e começa a contar seus problemas, qualquer psicólogo, qualquer tipo de psicoterapia, qualquer tipo de terapia, qualquer uma, O fato de que você é capaz de falar dos seus problemas, entenderam? O fato de que você é capaz de falar dos seus problemas, equaciona o seu sofrimento. Então, o que você está sofrendo fica mais claro quando você fala daquilo que você está sofrendo. Por isso que o efeito não é a terapia em si, mas é o fato do que você falou a respeito. Falar a respeito é uma maneira de curar. A palavra cura. E é mais ou menos isso simbolicamente que está implícito nesse sexto trabalho, que é deixar correr a água, que é mais ou menos deixar sair o problema que está ali dentro pela palavra. Falar sobre aquilo cura a pessoa. Compreenderam simbolicamente o que é que significa esse sexto trabalho? Sétimo trabalho. Vimos esse também, pessoal? Fomos até o oitavo. Fomos até o oitavo, incluindo o oitavo. Touro de Creta. Então, o que faz o touro de Creta? O touro de Creta era um touro poderosíssimo e Hércules desvia os golpes e direciona com força para o chão. Não é isso? O que é que faz Hércules? Hércules está frente a frente com um animal muito poderoso e ele, para poder controlar esse animal, ele consegue que a força que esse animal tem seja direcionada contra ele mesmo. Ou seja, ele consegue direcionar a cabeça do touro para o chão e o touro então fica imobilizado por essa incapacidade de ir em frente, porque quanto mais força ele faz, mais contra força ele recebe, porque ele está empurrando o chão e não está empurrando outra coisa qualquer. O que significa simbolicamente isso? Significa que Hércules consegue imobilizar aquele desejo colocando contra ele mesmo, colocando contra o próprio desejo que ele o imobiliza. É preciso criar uma imobilidade para os desejos para que eles possam ser vencidos. É preciso você dizer não, em outras palavras e pronto. Finalmente, o oitavo, as éguas de Diomérides que comem homens. O que é que Hércules faz? Hércules fazia lá um sujeito chamado Diomérides, que não é o mesmo Diomérides da Elida, não é mesmo, que tinha umas éguas que eram alimentadas por homens. Então ele jogava os seus inimigos lá, todo o viajante que passava lá virava ao moço de égua. As éguas então comiam os viajantes todos. O Hércules vai lá e na hora em que ele vai capturar aquelas éguas para levá-las para Euriceu, vem o Diomérides, aparece o exército de Diomérides no horizonte, um enorme exército com muitos e muitos cavaleiros, muito acima das forças de Hércules e seus amigos, porque Hércules não está sozinho, tem lá uma comitiva que viaja com ele, que ele foi recolhendo no caminho. E aí então as éguas de Diomérides não podem ser levadas embora, porque o exército está vindo, aí tem que lutar contra ele. O que é que ele faz? Ele percebe que há apenas umas dunas que separam a planície mais baixa, onde eles estavam, do mar. Ele vai lá, retira as dunas e a água do mar inunda aquela planície, afogando o exército de Diolérides. Com o próprio Diomérides ele faz uma coisa pior, ele pega o próprio Diomérides e joga para as próprias éguas que o comem. O Diomérides é comido pelas próprias éguas para ele ver quanto é bom ser comido por uma égua. Que deve ser horrível, deve ser uma coisa medonha, horrível. Não é isso? O que é que, aí por razões que eu não consigo explicar bem a vocês, porque de fato eu ainda não consegui sintetizar bem isso, o que essas éguas representam são mais ou menos a tentação. A tentação é que está aí em fundamento. São as tentações que matam os homens. As éguas de Diomérides são as tentações que fazem o quê? Matam os homens. E as tentações têm de ser de alguma maneira afogadas, têm de ser de alguma maneira controladas. A tentação é aquilo que precede o desejo. O desejo cresce na medida em que a tentação aumenta. Então é preciso, a razão pela qual as éguas são as tentações, eu de fato não sei contar para vocês, não sei explicar. Mas é essa a simbologia que eu consegui descobrir, embora eu não tenha capacidade de explicar para vocês o quê. Vou ficar devendo essa. Mas as éguas representam simbolicamente as tentações que precisam ser controladas para que os desejos não possam nascer. É esse o sentido desse sétimo trabalho, que é impedir que as tentações produzam desejos insuportavelmente fortes. E foram esses os sete trabalhos de Hércules. Esse foi mais um? Esse é o oitavo. Então foram esses os oito trabalhos de Hércules que nós analisamos outra vez. E se vocês voltarem depois do café, nós vamos olhar para os outros quatro. Combinado? Bom pessoal, então, a partir de agora, os nossos próximos quatro trabalhos serão inéditos. Vocês ainda não os conhecem. Vocês têm aí, imagino, um resumo. Foi feito pelo pequeno grupo. O pequeno grupo que é dirigido pela professora Ismênia. E de que alguns dos seus componentes estão presentes aqui. Já os apresentei a vocês, já os indiquei. E que fez esse esforço de resumir os trabalhos todos. E o Fábio, então, que é o nosso leitor oficial aqui, vai ler o nosso que vocês acompanham aí. E depois a gente vai tentar interpretar esses quatro que sobraram. Para encerrar, então, a interpretação do Hércules. Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida? Sobre a primeira parte, alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Então, continuamos. O novo trabalho. O cinto de incólita. Em Micenas, uma nova ordem aguardava o herói. Ele devia trazer o cinto de incólita à lenda da Amazonas. Mais uma vez, tratava-se de uma ideia de era. Quando Hércules recebeu a ordem de executar essa tarefa, soube o quão seria difícil. Novamente, decidiu fazer a viagem por mar. Com um grupo de bravos companheiros e, uma vez mais, famosos heróis da Grécia, incluindo Teseu, mostraram-se dispostos a arriscar suas vidas ao lado de Hércules. Teseu era herói de Atenas. Teseu era herói de Atenas. Ele tinha ouvido muitas histórias sobre as Amazonas. Dizia-se que a primeira delas era a filha do deus da guerra, Ares. Elas herdaram suas habilidades marciais e ensinaram-nas a seus filhos, ou melhor, as suas filhas. As Amazonas seriam um povo mítico, só formado de mulheres, que teriam apenas homens na sua comunidade para fins de reprodução. E os meninos, então, eram mortos no nascimento, exceto aqueles que seriam criados para serem reprodutores. E, está vendo, o sonho de todo homem. E eu, privilegiadíssimo, né? E essas mulheres seriam mulheres guerreiras, que, para poder manejar melhor a espada, elas cortavam o seio direito. Por isso que se chamam Amazonas. A, em grego, é não. Mazon é seio. Amazonas significa sem seio. A palavra Amazonas é que não tem seio. Então, cortavam o seio direito para poder a espada ser melhor manejada. E elas teriam morado lá nas imediações do Mar Negro. E eram mulheres bem bravas e bem valentes e bem guerreiras. E quando se fez aqui no Brasil esse estado Amazonas, quando se batizou o estado Amazonas no Brasil, batizou-se o estado Amazonas em homenagem a essas Amazonas. Porque alguém teria visto aqui, um desses exploradores aqui da Amazônia, né? Os primeiros que vieram, alguém teria visto uma tribo de mulheres assim aqui. Coisa que provavelmente foi alguma espécie de engano, sei lá. Mas o estado Amazonas e o rio Amazonas são batizados em homenagem a estas mulheres chamadas Amazonas, que já existiam lá na mitologia grega. E estas Amazonas eram dirigidas por uma mulher chamada Hipólita. A Hipólita, para quem não esqueceu, ou para quem esqueceu, é a mãe de Fedra. A mãe do Hipólito, que é o enteado de Fedra. Lembra de Fedra? Quem esteve aqui vendo Fedra? Nós vimos há pouco tempo aí. Então, Fedra era casada com o Teseu, que é o herói ateniense. E esse Teseu teria tido um filho antes de casar com ela, com a Hipólita, que é esta aqui. Esta Hipólita é a rainha das Amazonas. São a mesma pessoa. A Hipólita, mãe do Hipólito, e esta Hipólita aqui, são a mesma pessoa. Está certo? Então, continuamos. Hipólita perguntou a Hércules. Euriceu mandou pegar meu cinto porque acreditava que você nunca voltaria vivo, não é verdade? É você quem diz, explicou Hércules. Mas sua dedução está certa. Sim, é isso mesmo. Então, Hércules, entrega-lhe o cinto para que o leve ao Euriceu. Disse a rainha e começou a soltá-lo de sua cintura. O Euriceu queria que ele pegasse o cinto da Hipólita para dar de presente a sua filha. O Euriceu tinha uma filha e queria dar de presente a filha. E ele achava que... Na verdade, ele não queria. Ele queria que o Hércules fosse morto pelas Amazonas. Mas ele chega lá e na hora que vai haver o primeiro embate entre a sua comitiva e as Amazonas, ele convence a Hipólita da importância que tinha dele levar o cinto. E ela topa. Ela pega e concorda. Está vendo? Está entregando o cinto para o Hércules, a rainha das Amazonas. E aí deu tudo errado. Então, a Hera transforma-se em uma Amazona e impede. E, na verdade, o que ela faz é matar um dos membros da comitiva de Hércules. Ela mata um daqueles membros e começa, então, uma briga. Essa briga em que aí confrontam-se os homens, Hércules e seus companheiros, contra as Amazonas todas lideradas pela Hipólita. Enfrentadas pelos heróis unidos, aquelas mulheres beligerantes finalmente experimentaram a derrota e tombaram. Hércules impôs seus termos. Você lhe dará seu cinto e Melanipe será solto. E durante a luta eles fizeram duas reféns, a Melanipe e a Antíope. Isso eu garanto porque ela é prisioneira só minha. Enquanto Antíope foi Teseu que a capturou e eu não tenho direito de ordenar sua libertação. Ele a levará para Atenas. E pode estar aceitou. Hércules pegou o cinto, Melanipe foi solto e Antíope foi levada pelo herói ateniense. E é por essa razão que algumas versões da história de Fedra dizem que a mãe de Hipólito não é a Hipólita, mas é a Antíope. Entendeu? Agora vocês entenderam porque algumas versões da história de Fedra a mãe de Hipólito não é a Hipólita, mas é a Antíope que Teseu teria capturado como prisioneira de guerra e levado para Atenas com quem teria sido o filho de Hipólito. Então pessoal, esse foi o novo trabalho. Hércules então consegue, primeiro tenta diplomaticamente, reparem, ele começa de uma maneira certa, ele começa tentando fazer de um jeito negociado. Ele não usa a violência instantaneamente, ele não ataca as mulheres, ele vai tentar convencê-las de entregar o cinto. depois, quando isso não é mais possível, porque aquele incidente provocado por Hera e não pela Hipólita, então ele acaba vencendo militarmente, porque eles são mais fortes do que as Amazonas. Eles são homens, são todos heróis, todos muito poderosos e matam, vencem as Amazonas, que finalmente entregam lá o cinto para Hipólito. O que que é? O que que será que significa isso, hein? Pessoal, alguém tem alguma ideia do que é que possa significar esse pedaço aqui? O que que vocês acham? Alguém quer tentar explicar? Vocês reparem que simbolicamente é claramente uma luta de homens com mulheres, né? Não é isso? O que que são as Amazonas? As Amazonas são matadoras de homens, não é isso? Não são isso que elas são? Elas são matadoras de homens. Elas querem propor, é uma única sociedade feminina que já existiu, porque as sociedades nunca são assim, sempre tem homem e mulher, e nesse caso há uma sociedade só de mulheres. Nunca há uma sociedade só de homens, não há na literatura nenhum caso, acho, em que haja uma sociedade só de homens de propósito. Circunstancialmente, a história só tem homens, mas sociedade mesmo não tem. Então, o que que são as Amazonas? Não são matadoras de homens? São. Mas se a gente ficar olhando para homem e mulher como sendo os dois sexos, a gente não vai entender o que está escrito aqui, porque não é uma coisa tão óbvia assim. Tem que procurar simbologia. Simbologia é o quê? É aquilo que está por trás da aparência, né? O símbolo é aquilo que está por trás da aparência. Ora, se essa encrenca aqui é uma encrenca entre homens e mulheres, é uma encrenca entre o que os homens e as mulheres representam. E o que é que os homens e as mulheres representam? Os homens representam o poder espiritual e as mulheres representam o poder temporal. No sentido de que os homens estão associados à ideia de espírito e as mulheres estão associadas à ideia de terra, de mãe, de origem, de onde as coisas nascem, de nutriz. Essa é a ideia central da mulher. Qual é, portanto, o sentido da rebelião das Amazonas contra os homens? Porque elas são mulheres rebeladas, né? Olha, a rebelião das Amazonas contra os homens é a rebelião da terra contra o céu. Essas duas coisas deviam estar casadas. Por isso é que você tem os pai e a mãe juntos, né? Formando uma dupla, uma diade, que é a origem de tudo. Mas o que tem aí não é uma diade, é uma rebelião de uma parte contra a outra, que não é dos homens contra as mulheres, das mulheres contra os homens. Portanto, o que é isso, né? O que tem aí é o quê? É uma rebelião da terra contra o sol. Contra o céu é a rebelião da hipólita, ou seja, das Amazonas contra o céu. Não é isso? Se há aí uma rebelião da terra contra o céu, e ela é vencida pelo céu, porque é vencida pelos homens, o que é que isso significa? Simbolicamente, que há a reafirmação do poder espiritual sobre o poder terrestre. Ou seja, para que o Hércules possa produzir mais um... Para que ele possa continuar aprendendo e evoluindo, ele precisa sempre colocar o espírito acima da terra. Ou seja, é preciso colocar a aretê acima da hedonê. Sempre, 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 sempre. Porque a terra está associada com os desejos da carne, os desejos do corpo. Então, é preciso sempre colocá-la sobre os desejos do espírito. Porque o espírito deve mandar no corpo e não o contrário. Compreendendo o que é que significa simbolicamente a vitória das Amazonas? Contra as Amazonas? A vitória de Hércules contra... Aí, veja bem, reparem que não é apenas o Hércules, né? Tanto é que o autor faz questão de dizer que ele leva com ele Teseu também. Ele faz um congregado de heróis para lutar contra as Amazonas. Porque as Amazonas só podem ser vencidas por um congregado, uma reunião de heróis e não por um só. Isso não é nenhuma coincidência. Isso é absolutamente aí simbólico dentro da história. É a recuperação da prioridade do espírito sobre a matéria. É isso que significa simbolicamente essa vitória dos heróis gregos sobre as Amazonas. que são, por sua vez, o quê? São a rebelião contra o espírito. A rebelião de Gaia contra Urano, como está na Teogonia, que vocês aqui ainda não viram, né? A Teogonia é o nosso primeiro livro. Se vocês puderem estar aqui um dia antes, na véspera, convença um prefeito a pagar uma diarinha de hotel aí, para vocês poderem vir um dia antes, porque se vocês não perdiam a Teogonia de jeito nenhum. Se não perdiam mesmo, porque a Teogonia é a chave do enigma para entender todas aquelas festas gregas, todas as coisas gregas que se entendem a partir da Teogonia. Não percam de jeito nenhum, na véspera do nosso primeiro encontro, no dia 6, à noite, nós temos que ter a Teogonia aqui, o primeiro livro. Então aí vocês verão que a mesma rebelião que há na Teogonia entre Gaia e Urano também se revela. É a mesma rebelião, essa rebelião é a mesmíssima rebelião, é a rebelião da matéria sobre o Espírito. E você precisa botar, recuperar a normalidade, quer dizer, é preciso botar a matéria de volta sobre o Espírito, de qualquer jeito, senão você não consegue vencer. No primeiro momento, né? Mas depois é recuperada a ordem, como aqui. Gaia vence Urano, mas depois ela é derrotada. Não é isso? Exatamente como acontece aqui. No fundo, vai acabar vencendo o Espírito. Zeus, a vitória de Zeus, no final das contas, é a vitória de Urano. Zeus e Urano são a mesma entidade. Simbolicamente, né? Simbolicamente sempre. Vamos cá, pessoal. Vamos para a próxima? Oi. O cinto representa a identidade, quer dizer, tomar o cinto de hipólita é colocar a hipólita no seu devido lugar. É como alguém que tira o escalpo de alguém que você domina, né? Tirar o escalpo o que é? Tirar o escalpo é possuir espiritualmente aquela outra coisa. É tirar alguma coisa essencial da outra pessoa que transforme a outra pessoa numa parte de você e não você dela. Então, tirar o cinto significa submeter hipólita, ou seja, submeter a matéria ao quê? Ao Espírito. A matéria tem que ser submetida ao Espírito. Como é que você faz isso? Simbolicamente pelo quê? Pela retirada do cinto. Esse é o sentido da retirada do cinto. Continuamos, pessoal? Então, qual é o próximo trabalho? Décimo trabalho. Décimo trabalho. Boas de Gerião, que tem três cabeças, né? Vamos lá, então. O gado de Gerião. O gado de Gerião. E o Espírito despacharia para os mais remotos limites do mundo, para além do grande oceano, a ilha de Eritia. Lá passava o gado do gigante Gerião, e Hércules deveria trazê-lo a Micenas. Gerião, filho de Crisauro, era uma criatura monstruosa, composta por três corpos unidos na cintura. Tinha três cabeças, seis braços, e andava tão pesadamente armado quanto três guerreiros. Usava três elmos e protegendo-se com três escudos resistentes a mais afiada das onças. Seu pastor era o gigante Eurito, e velava por eles um cão de guarda chamado Ordo, o irmão do temível Césaro, que guardava os portões do inferno. Ordo tinha duas cabeças, em cujas mandíbulas pronunciavam dentes pontiagudos e uma cauda que terminava numa cabeça de dragão. O barco de Hércules, o Deus Sol, transportou-o rapidamente até Eritia, onde Hércules amarrou-o a um rochedo e saltou para a terra. Em deu dois passos e um latido feroz surpreendeu. Era Ordo, o monstruoso cão de duas cabeças, que se lançava na direção do herói com a intenção de estraçalhá-lo. Hércules esquivou-se com um giro. Quase não teve tempo de ver o que acontecia, e outro já pulara em cima dele. Se não fosse pela pele de leão, aqueles dentes terríveis teriam penetrado a carne. Contudo, Hércules não teve a calma. Se não fosse pela pele de leão, os dentes teriam penetrado na sua carne. Ele está protegido pela decisão que tomou. Ele está protegido pelo projeto que ele criou para si próprio, que é o projeto de controle dos seus desejos. É isso que significa simbolicamente essa insistência na proteção que ele tem nessa pele. Contudo, Hércules não perdeu a calma. Levantou sua massa e, quando o horrendo animal pulou outra vez, decidiu-lhe um golpe com tamanha força que não foi necessário mais nenhum. Eliminara-se a primeira ameaça. Em seguida, Eurito chegou correndo. Esse pastor de Gerion era um gigante com todo o tamanho de Hércules e com uma força semelhante a dele. Tendo visto outro tombar, preparou-se para arremessar contra Hércules uma pedra enorme. Um único instante de hesitação que teria sido o fim do herói. Mas uma flecha certeira atingia em cheio o peito do pastor e a pedra que lhe ergueira escorregou, esmagando-o. Hércules arrebanhou o gado apressadamente e o conduziu ao barco. Quando Hércules pôs os olhos em Gerion, ficou estático. Era uma visão de fazer tremer os mais valentes. Numa das mãos, uma espada. Na segunda e na terceira, lanças. Em seus outros braços, prendiam três imponentes escuros. Até mesmo a coragem do herói oscilou naquele momento. Mas, resoluto, empunhou o seu arco, apontou com cuidado e disparou. Aquela flecha foi o começo do fim do temível gigante. Uma de suas cabeças e o grande peito que a suportava tombaram sem vida para um lado. Dois braços caíram hesitantes, enquanto uma lança e um escudo batiam ruidosamente no chão. A chance do herói se configurou. Erguendo a clava, desfriu um golpe esmagador numa das cabeças do monstango. Gerion tombou morto em meio a ruidoso choque de armas e armaduras com o chão. Tratava-se, sem dúvida, de uma vitória maior do que Hércules esperava obter. Agradecendo a Deus a Atenas que se mantivera firme ao seu lado, o herói levou o gado de Gerion a bordo do barco de Helios e zarpou de volta para o leste, navegando através do grande oceano. Atenas é a deusa que protege Hércules. Enquanto era o persegue, Atenas, que é Minerva, para os romanos Atenas e Minerva. Atenas ou Palas Atena. Atenas, não é Atenas, tá? Atena. Então, Atenas ou Palas Atena é o nome grego para a deusa que os romanos chamam de Minerva. Essa é a mesma pessoa, a deusa da sabedoria e da guerra. É interessante, o deus da guerra, para bem-dito, é Ares, Ares e Marques, mas a Minerva também é a deusa da guerra. Tanto é que ela é uma mulher biricosa, uma mulher guerreira, uma mulher que enfrenta todo mundo e vence todo mundo. Essa Atena, né? A Palas Atena tem esses dois deus. Ela é, ao mesmo tempo que ela é uma deusa da sabedoria, também ela é uma deusa da guerra. Ela é biricosa. O que é uma coisa interessante, né? Havia essa união dessas duas características da mesma pessoa. Então, o Gerion era um sujeito muito mau, muito feio, tinha três cabeças e ele não queria que o gado fosse roubado. Por que que o Eliseu mandou o Eclis levar o gado do Gerion? Porque ele sabia que o Gerion iria tentar impedir e iria matá-lo, provavelmente. Porque o Gerion não só tinha aquele cachorro que era irmão do Cérbero, que é o cachorro do inferno, como também o Gerion tinha aquele ajudante, que era um gigante terrivelmente poderoso, e ele próprio em si não era também nenhuma beldade, era também um sujeito mau, monstruoso, brutamontes, perigosíssimo, que iriam acabar matando o Éclis. Por isso que o Eliseu mandou lá. Mas qual é o significado simbólico disso? Então, aí há muitos significados, mas o que interessa aqui entender é que esse Gerion tem três cabeças. Essas três cabeças estão... É como se essas três cabeças estivessem associadas a três grandes fontes de vícios. Seja quais forem os vícios de que elas são fontes, não é isso? Então, por exemplo, você pode dizer que os três vícios que estão associados às cabeças de Gerion são a vaidade, a luxúria e a dominação. Quer dizer, há na simbologia dessas três cabeças um comportamento central que é a origem de vícios. Quando os cristãos falam em pecados capitais, por que os pecados capitais chamam-se capitais? Porque os pecados capitais são captes, captes são cabeças. Do que? Debaixo de cada pecado capital existem outros pecados que nascem e decorrem desses. Entenderam o sentido de capital? Há um livrinho de São Tomás de Aquino que conta isso, os sete pecados capitais. Na verdade, é um pedaço de um outro livro maior, mas você encontra por aí nas livrarias separados. Os sete pecados capitais. É ele que explica para você melhor do que ninguém como funcionam os pecados capitais. Os sete pecados capitais são sete pecados chaves grandes. São sete cabeças de chaves, como você faz na Copa do Mundo, que você escolhe os sete times mais importantes para ser cada um cabeça de chaves, para não ter o Brasil e a Argentina no primeiro jogo e aí não ter, entendeu? E já não dá para perder a graça. Entenderam o que é o sentido de capital dos pecados capitais? Olha, capital vem de cabeça, capta. O que são as captas do gênio? São as três maiores fontes de pecados, de desejos ilegítimos, que são a vaidade, a luxúria e a dominação. Que é o desejo de poder, o amor por si próprio e o desejo de prazer. Esses três pecados, digamos assim, que são as três fontes de todos os outros problemas, é que o Hércules precisa destruir uma a uma. Como é que ele faz? Como é que ele mata o gênio? Ele mata um, corta um, depois corta outro, depois corta outro. Ele vai cortando por etapa. Mas é preciso, para vencer os vícios, que você corte o quê? Corte as atitudes fundamentais que geram os vícios, as fontes dos vícios. Então, a luxúria, ela é, antes de mais nada, uma atitude perante a vida. Para você não cair nos vícios de luxúria, é preciso cortar a luxúria em si própria, é preciso cortar a vaidade e cortar a dominação. São essas as três coisas que gerarão os vícios subsequentes, como os pecados capitais geram os outros pecados. E essas são as três fontes de desejos, as três fontes dos problemas que gerarão todos os vícios mais tarde. Pois não, Gilberto? É, esse é um padre muito interessante. pauloricado.org, né? Então, se vocês entrarem em pauloricado, né? Aquele vizinho, 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 né? pauloricado.org, é um padre do Mato Grosso, Cuiabá, né? Que tem um site e é um desses padres notáveis, geniais, aí que você deve prestar muita atenção, que é um sujeito de primeiríssima qualidade, esse pauloricado.org, e você não perde procurando lá as coisas no site. Está aqui o Gilberto nos lembrando que ele explica os sete pecados capitais, lá tem um artigo, imagina, em que ele explica os sete pecados capitais em áudio. Muito bem, não percam, tá? Eu recomendo, embora não tenha lido, eu confio plenamente no padre Paulo Ricardo, tá? E tem também palestras em áudio. Você ouve a palestra, ouve o áudio pela internet e ouve a palestrinha lá no site pauloricado.org. Não percam. Ou seja, no fundo, essa é uma ideia que depois, essa ideia que está aqui, depois o São Tomás irá desenvolver com maior profundidade. É a ideia de que, para você poder matar os pecados de baixo, tem que matar os grandes pecados de cima, que são as cabeças. E é isso que o Gérion representa. Representam as três grandes, as três cabeças que geram todas as outras coisas. Ou seja, é preciso matar a fonte de todos os outros vícios, que são o desejo de poder, que é a dominação, o desejo de prazer, que é a luxúria, e a vaidade, que é o amor a si próprio. A vaidade o que que é? É o amor descomunal, desmesurado a si próprio. Essas são as três fontes de todos os outros vícios. E é por isso que ele precisa matar um por um, cortar a cabeça de cada um deles. Pessoal, olha que coisa interessante, né? Hoje em dia, para eu contar para vocês isso, eu tive que fazer uma pesquisa, eu tive que estudar esse negócio, eu tive que entender esse troço. Agora vocês vêm aqui, sentam comigo duas manhãs de sábado, e parece muito óbvio, mas aos pouquinhos vocês vão entendendo melhor. Isso no tempo de um grego era um negócio tão óbvio. Quer dizer, as crianças entendiam tudo o que se estava dizendo, ao ouvir a história entendiam tudo. Por quê? Porque havia a conscientização dessas coisas simbólicas. Ou seja, o que nós perdemos hoje em dia, que nos impede de entender as coisas, é o sentido da simbologia das coisas. Nós, como não temos mais sentido da simbologia, ler um romance e entender um romance passou a ser um negócio assim incrível. Não é? Porque a gente não consegue mais sair da superfície das coisas. Ficamos prisioneiros ali daquela aparência, do verniz, e não conseguimos entrar abaixo. Nós só conseguimos entrar dentro dos livros se a gente for capaz de conversar com eles perguntando o que é que você está querendo me dizer afinal de contas? Qual é a simbologia que você me apresenta? Não há leitura verdadeira que não seja uma leitura simbólica. Toda leitura verdadeira é uma leitura simbólica, em que eu preciso compreender o que é que aquela coisa significa para poder saber o que é que o livro está querendo me dizer. Para uma criança grega, seria muito mais fácil fazer essa interpretação do que nós somos capazes de fazer nós aqui. Muito mais. Para nós é difícil um sacrifício? Porque nós perdemos a noção dessas simbologias todas. Porque nós decretamos que elas não existem, que essas simbologias são, sei lá, modismos, são sei lá o quê, são... Achamos que hoje em dia não é isso que interessa. Nos tornamos completamente iletrados, no sentido literário da palavra. Não sabemos mais ler nada. Não é uma desgraça uma coisa dessa? Professora, por favor, pode falar um pouquinho mais alto, porque eu vou adicionado a muito... Na quinta-feira, o senador de Alcântara falava do resultado não mesmo do soberano. E o Brasil ficou atrás do Paraguai ainda. Aí ele até fez documentado, que falou da necessidade de mim, da gente ter um conhecimento sobre uma ideia. Aí ele deu até um trecho, falou, apresentou lá. Aí eu falei pra mim, mas nós vamos lá no inferno. Nós ficamos campeãs. Vamos torcer que, por efeito de campo mórfico, porque eu sei que nós somos muito poucos, né? Mas a desgraça não é nós sermos muito poucos, é que ninguém faz nada. Eu garanto a vocês que, na medida em que vocês, professoras que estão aqui, na medida em que vocês progredirem, vocês conseguirem aumentar o padrão cultural de vocês, as escolas onde vocês trabalham irão aumentar o padrão cultural milagrosamente de uma maneira completamente misteriosa. E esse modo pelo como faz isso é um fenômeno chamado campo mórfico, que está sendo estudado ainda, não é um fenômeno que está sob estudo, portanto não se tem muita certeza sobre ele, mas sabe-se que ele é um fenômeno mais ou menos comum. O campo mórfico é aquilo que acontece entre duas pessoas apaixonadas, que ficam doentes juntas. Era aquela musiquinha da Ângela Vovô que dizia que mistério é esse que você tem e quando você sofre eu não faço bem. Isso é o campo mórfico. O campo mórfico é isso, não é? O campo mórfico é aquilo que tem entre você e o seu cachorro que sempre sabe quando você está chegando em casa, mesmo quando você chega em casa num horário diferente daquele que sempre vem. O campo mórfico é aquilo que faz com que você seja membro da sua família, que exista alguma coisa na sua família e quando você faz uma coisa boa os seus antepassados ficam enobrecidos, ficam melhores do que antes. São enobrecidos e a sua família melhora. O campo mórfico é aquilo que... Leandro, que bom que você está aí, porque daqui a cinco minutos eu vou pedir para você que eu vou fazer fotocópio dessa foda. Daqui a cinco minutos eu preciso dela ainda. E aí eu queria pedir para acompanhar comigo. Tá bom? Tá. Então, é assim. Aí, o campo mórfico é aquilo que tem quando um certo povo parece entre si, as pessoas todas do certo povo se parecem entre si. Isso tudo é campo mórfico. É um fenômeno que certamente existe, bem como ele funciona ninguém sabe, está sendo estudado. No caso, tem um biólogo inglês que estuda isso, chamado Rupert Sheldrake, que é uma ideia maravilhosa, não é uma ideia nova, é alguma coisa que já estava, digamos assim, potencialmente redesenhada dentro de Félix Céssons. Não é uma ideia nova, mas é uma ideia que só esse homem está estudando. a ideia do campo mórfico. Quer dizer o seguinte, na prática é assim. Numa escola tem cinquenta professores e todos têm um determinado padrão cultural, uma determinada média cultural. Se você pega um, dois, três deles, que não são só dois, três, não são cinquenta, porque, afinal, a maioria nós não conseguimos trazer aqui. Se dois, três professores deles conseguem melhorar o seu padrão muito, mas dramaticamente muito, e nós temos condições de fazer isso para vocês, se vocês tiverem a paciência e a humildade de entrar nesse espírito, de entender isso, dali a um tempo o que acontece é que as interações que esses dois, três têm com o campo mórfico da escola será tão forte que, de alguma maneira, todo mundo fica culto junto. acontece um fenômeno de os outros serem influenciados indiretamente de alguma maneira por vocês. Quando você faz o contrário, quando você põe três sujeitos que foram emburrecidos de propósito, num curso qualquer de pós-graduação aí, cujo único objetivo é transformar o sujeito de um idiota e conseguiu, então quando você põe esses três sujeitos idiotizados num grupo como esse, eles baixam o nível de todo mundo. compreenderam? É por isso que a gente sabe e imagina que mesmo não tendo muita energia para produzir uma multidão de pessoas melhor formadas, nós sabemos que se a gente for capaz de fazer isso bem com um pedaço, com um pequeno grupo, mesmo sendo pequeno, nós seremos capazes de fazer um milagre. E é isso que vocês farão mesmo, se vocês tiverem a paciência de passar por essas experiências. podem confiar nisso, é assim que funciona mesmo. Está certo? Entendeu? Sempre lembrem, amantes que acordam no mesmo horário, acordam juntos no mesmo horário, um morando numa cidade e do outro no outro, que têm insônia juntos no mesmo dia, no mesmo horário, tudo isso é campo-mórdico. É campo-mórdico que são esses fenômenos de interação profunda entre as pessoas, que você poderia de alguma maneira chamar de amor. De certa maneira também é amor. É isso. Bom, continuamos. Vamos lá. Décimo primeiro, é isso? Os pomos das espéries espéries. Sim, foi a resposta de Eva. Vamos mandá-lo trazer três maçãs de ouro, que ele deve pegar da árvore que a Deusa Terra me deu como presente de casamento. Ele pode procurar o quanto quiser, mas nunca encontrará essa árvore. Andará por todo o mundo como um homem caçado, encontrando inimigos de cujas garras nunca escapará. Mesmo que descubra onde esconde a maceira, ela está tão bem guardada que ele perderá sua vida na mera tentativa, porque o dragão Ladon a vigia, o único monstro do mundo que nunca poderá ser vencido, pois é imortal. Encontrou um grupo de ninfas e, como tantas vezes antes, perguntou se elas sabiam do paradeiro da maceira de Hera. Como ele já esperava, elas não sabiam dizer onde achar a árvore que a Deusa tinha escondido dos ovos dos deuses e dos homens, mas podiam dizer-lhe outra coisa. O único que conhece o paradeiro é o grande vidente, um velho deus do mar, Nereu. Mas será que ele vai me dizer onde ela está? O herói perguntou às ninfas do rio. Isso ele nunca lhe dirá, foi a resposta delas. Abatido, o herói despediu-se das ninfas do rio e partiu em busca de Nereu. Não que ele tivesse esperança de obter alguma coisa, mas parecia não haver mais nada a fazer. Encontrou um domínio em sua caverna. O que está acontecendo, professor Neu? Quem é você? Meu nome é Hércules. E quero que me diga onde está a árvore com os pomos de ouro, o presente que a Mãe Terra deu a deusa Hera, quando Hera se casou com Zeus. Mãe Terra é Gaia, tá? Zéia, Gaia. Então veja, isso é importantíssimo na interpretação desse pedaço. Quando a Teogonia nos mostra, a Teogonia vocês não leram ainda comigo aqui, mas é o primeiro livro do dia 6 de fevereiro. Então, quando cria-se o mundo, a primeira coisa que é visível é a Gaia, que é de Mãe Terra. Gaia é de onde vem a palavra Gea. Gea é de onde vem a palavra Geo, Geografia, por exemplo, Geologia. Esse Geo é o radical que vem de Gaia. Gaia, o Gea, tá? Que é hoje uma palavra aí muito apreciada pelos ecologistas em geral, pelos ecochatos e biodesagradáveis. Esse pessoal aí adora falar em Gaia. Gaia é pra cima, Gaia é pra baixo. Tem lá o livro de um inglês chamado James Ludlock, que diz que o planeta é um ser vivo e que toda a agressão que nós fazemos com ele, ele nos devolve. Eu fico imaginando que é tão estúpida essa ideia, que no tempo que não tinha ninguém que morava aqui, que só tinha vulcões, será que... a que agressão será que Gea respondia quando em cada 50 metros na Terra tinha um vulcão? Você compreende como a gente consegue ser cretino nesse negócio de ecologia? Quer dizer, houve uma época em que essa Terra aqui já existia e tinha um vulcão em cada esquina. A Terra era um conjunto de vulcões. E esses vulcões não estavam aí, obviamente, pra fazer fogos de artifício. Estavam aí destruindo tudo. A que agressão será que Gea respondia naquela época? Há umas fantasias, né? Essas são todas ideias fantasiosas que conseguem nos impor porque ninguém para no último a pensar e porque a cultura média sendo muito baixa, ninguém tem anticorpo contra a bobagem. Então as pessoas não acreditam em tudo, né? E essa ideia de Gea, Gaia, é uma ideia aí que está aí vigente e todo mundo acredita nisso. Então essa Gea, ela se rebela contra Urano. Urano era o Espírito. Gea é a Terra, Urano é o Espírito. E essa Gea corresponde à Era, né? A Era depois... Mas essa Gea não é má, entende? Ela não é má. Porque o que está impresso nisso é que dentro dessa coisa chamada Terra, a Terra é aquilo que nos sustenta. Nós vivemos porque nós comemos vegetais ou animais. Ou seja, como for, ambos têm origem na Terra. Porque os animais comem os vegetais que nascem da Terra. Então a ideia da Mãe Terra é que a Mãe Terra é uma mãe que também tem um potencial enorme de madrasta. Porque as mesmas condições que a Terra nos oferece para permitir a nossa vida também são as condições que nos tiram a vida. Há dentro desse elemento chamado Terra, dessa realidade chamada Terra, todas as condições de benefícios e malefícios. Os vulcões, os maremotos, os tsunamis são todos pertencentes à Terra. Os terremotos, as varíolas, todas as doenças, tudo isso é produzido pela natureza e pela Terra. Portanto, não há nenhuma boa razão para você divinizar isso como se fosse uma coisa boa unilateralmente. Você só tem o direito de divinizar Deus, porque Deus é completamente bom. Deus só quer o seu bem. Deus é 100% bom. Mas a Terra, olha, tenha paciência. A Terra não pode... A Terra é boa e ruim. A Terra tem coisas boas e coisas ruins. Como é que eu posso divinizar a Terra? Transformar isso numa espécie de deusa? Pois não é. Ora, a Gaia, que é a Terra, tem de existir, mas tem de estar subordinada ao quê? Subordinada ao Espírito. Você não pode ter a Terra acima do Espírito. Ela existe, mas ela tem defeitos, ela tem problemas, ela tem potência da vida e mais potência da morte. Tudo que existe nessa Terra está, como diz o Aristóteles, sujeito à lei da geração e da corrupção. Tudo vive e tudo morre. Tudo vive e tudo morre. Portanto, na mesma medida em que a Terra produz a vida, ela também produz a morte. E é por isso que nós não temos o direito de divinizar a Terra. E é por isso que, na teogonia, todos aqueles movimentos lá que acontecem entre os deuses, são todos movimentos em torno desta encrenca aí. Mas isso é uma coisa bem grande e bem complicada, bem sofisticada. Não é difícil, é fácil, mas é tudo cheio de detalhes que vocês vão ter que realmente esperar no dia 6 de fevereiro para estudar comigo, porque antes disso a gente não vai conseguir fazer hoje. Então, continuamos, por favor. Meu nome é Hércules. Meu nome é Hércules. E quero que me diga onde está a água com os pomos de ouro, presente que a Mãe Terra deu adeus à era quando esta se casou com Zeus. Isso eu nunca lhe direi. Então, nunca o soltarei. De fato, Nereu estava tão fortemente amarrado que não podia mover nem seu dedo mínimo, quanto mais encontrar força para adotar outra forma. Pois o Hércules estava dormindo, o Hércules o amarrou. Por isso é que ele tem o Nereu sob o seu controle agora. Ele amarrou o Nereu enquanto ele dormia. Quando ele entrou na caverna do Nereu, ele amarrou o Nereu. Por isso é que ele controla. E quando ele fala de adotar outra forma, ele tem, por ser um Deus do mar, ele tem o poder de se transformar em outra forma. Isso. É isso mesmo. E ele se transforma. Por isso é que ele disseram para Hércules que ele não poderia controlar o Nereu. Porque o Nereu iria, eventualmente, se transformar em uma outra coisa qualquer. E iria... Pode... Muito obrigado, tá? Obrigado. E aí vocês recebem aí, daqui a pouco, esse documento aí. Tá? Então, o Nereu se transformaria em uma outra coisa qualquer, ele fugiria do controle. Portanto, ele, por exemplo, você segura, ele vira água. Você tenta colher a água, ele vira ar. E assim por diante. Mas ele está amarrado, então ele não pode fazer os gestos necessários para poder se transformar em outras coisas. Você encontrará a árvore que procura, disse a Hércules, no jardim das Espéries, nos confins do mundo, onde Átolas, irmão de Prometeus, suporta a abóbora celeste sobre os ombros. Mas será impossível pegar as maçãs, Nereu informou, porque a maceira é guardada por Labão, um horrendo dragão de cem cabeças. E você não conseguirá pegá-lo dormindo, como fez comigo, pois ele nunca adormece com suas cem cabeças ao mesmo tempo, só metade delas de cada vez. Vagando pelas montanhas, Hércules ouviu os gemidos terríveis que vinham de longe. Parou a escutá-los atentamente. Não havia dúvida. Alguém sofria mais dolorosa tortura e precisava de ajuda. Depois, mais estranho ainda, o herói ouviu vozes femininas chamando seu nome. Caminhou em direção a elas. Mas deram poucos passos apenas e algo terrível se colocou à sua frente. O Titã prometeu. O mais fiel amigo dos homens. Suspenso por correntes pregadas numa rocha, experimentava torturas horrendas e infinitas. Uma enorme águia mergulhava do céu e, com seu cruel bico escancarado, arremetia-se contra o corpo do Prometeus. Vocês conhecem essa história? A gente já leu essa história aqui no ano passado. O ano passado, né? Essa é a história de Prometeu. Prometeu é um Titã, mas não é um Titã legítimo. É um Titã de segunda geração. Ele é filho de um Titã. É um Titã, portanto, por descendência e não legitimamente. Prometeu é um fulano que tem um irmão chamado Epimeteu. E a diferença do Prometeu para o sermão Epimeteu é que o Prometeu, antes de fazer as coisas, ele pensa no que ele faz. E o Epimeteu sempre faz as coisas e depois pensa no que fez. Então, esse irmão Epimeteu recebeu a incumbência de Zeus de distribuir para todos os animais terrestres alguma habilidade. Então, deu a ele uma caixa de habilidade e ele saiu distribuindo. Então, pegou o tigre e deu para o tigre a agilidade e a ferocidade. Pegou o elefante e deu para o elefante o tamanho e a força. Deu para a minhoca a capacidade de se esconder num buraco. Deu para as formigas a capacidade de viver em grande quantidade. E foi fazendo. Então, como ele não planejou a distribuição daqueles benefícios, quando chegou na vez dos homens, que eram os últimos da fila, não sobrou nada. Não sobrou nada. E não sobrou nada. Por que não sobrou nada? Porque ele não pensou, não planejou. E aí, então, ele não sabia o que fazer. Aí, o Prometeu, para tentar remediar o problema, foi lá na ferraria de Efesto. Efesto é um dos deuses do Olimpo. E roubou o fogo sagrado, que é o fogo da inteligência do conhecimento, e deu para os homens. Quando o Zeus descobriu que Prometeu tinha feito isso, ficou furioso e mandou prender o Prometeu numa pedra no Cáucaso. Aprendendo numa pedra, amarrado numa pedra, para permanecer ali prisioneiro daquela pedra o resto dos tempos. Porque ele é Deus, portanto, ele é imortal. O resto da vida ele ficaria ali preso. E para se vingar dos homens, que tinham ficado espertos com o negócio do fogo sagrado, o que é que fez Zeus? Mandou a primeira mulher para a Terra. A primeira mulher chamada Pandora. Essa Pandora foi construída pelos deuses. Os deuses se reuniram e produziram uma mulher. Então, um desenhou o rosto, outro desenhou as pernas, outro desenhou os seios, outro desenhou as mãos, etc. Fizeram uma mulher, um ser chamado Mulher, chamado Pandora, Pandora. Não chama Mulher, chama Pandora. Que mandou para casar com o Epimeteu. Porque o Prometeu tinha dito assim, agora você não faça mais nada, seja feira essa besteira. E sobretudo, pelo amor de Deus, não aceite nenhum presente dos céus mais. Não aceite nenhuma incumbência dos céus. Só que o Epimeteu, que não tinha juízo nenhum e que nunca pensava antes e fazia antes para pensar depois, a hora que aparece a Pandora e quer casar com ele, ele topa correndo. Como é, obviamente, desesperar do sujeito como Epimeteu. E casa com a Pandora. Só que a Pandora trouxe na sua bagagem, no seu enxoval, uma caixinha. E nessa caixinha, então, havia todas as encrencas humanas, todos os tipos. E a Pandora, então, a hora que abre o seu baú, a sua caixinha, que é um baú, abre o seu baú. Aquele baú de Pandora, ele espalha pelo mundo todos os problemas, porque Deus queria que, já que o homem ficou inteligente, também tivesse sarna para se coçar. E aí, vocês veem que o responsável pelos maios do mundo, o maio do mundo, quem é? A mulher, Pandora. Mas, como eu expliquei para vocês no Gênesis, e os que estavam aqui onde lembrar, a Pandora é exatamente igual a Eva da Bíblia. A Eva da Bíblia da Pandora tem a mesma função. E eu contei para vocês no Gênesis que a Eva não é a primeira mulher de jeito nenhum. A primeira mulher é só você ler o Gênesis. No seu, o que eu estou dizendo é Deus. Então, vocês vão lá e leem o Gênesis e vão descobrir que, antes da Eva, já tinha mulher. Porque aparece lá um momento, no segundo dia, em que, o terceiro dia, em que Deus faz assim, em que ele está escrito lá. E Deus criou o homem e mulher, criou o homem fazendo macho e fêmea. Logo, a Eva existia muito antes, a mulher existia muito antes da Eva. A Eva não é a primeira mulher, apesar das aparências enganosas disso. O que é que a Eva e a Pandora representam, simbolicamente? Tanto uma contra a outra, representam o quê? Não a mulher em si própria, mas o desejo terreno, que é indiretamente simbolizado pela mulher, porque a mulher representa a terra, representa a mãe da terra. Então, o aspecto negativo do desejo é a Pandora. Quer dizer, a Pandora também, a Eva também é um componente do homem. E, do mesmo modo que a Pandora também é um componente do homem. Ela não é uma mulher em si própria. Portanto, certificando o que eu disse, as mulheres estão completamente inocentes, e não só no pior no mundo, como o melhoram significativamente. Muito bem. Entenderam isso? Que a Pandora representa a mesma entidade que representa a Eva? Pandora e Eva são equivalentes nas duas histórias? Está claro isso agora, não é? Não é isso? Então, esse Prometeu aí ficou preso lá porque Zeus ficou com raiva dele, porque ele desobedeceu uma ordem dele, e ele fica lá porque esse Prometeu é um sujeito muito, como é que a gente diria assim, ele se acha muito, e ele queria chantagear Deus, dizer que tinha um segredo sobre quem iria derrubar Zeus. E aí Zeus manda lá um emissário, que é o Hermes, perguntar para ele que história é essa? E como ele trata mal esse emissário, chama o Hermes, né? Hermes é o emissário, né? Hermes para os gregos e Mercúrio para os latinos. Chama o Hermes de empregadinho de Zeus. Então, como ele é mal criado com Hermes, aí vem aquela águia, manda-se aquela águia que todo dia come o fígado de Prometeu, e de noite o fígado se recupera, porque ele é imortal. No dia seguinte, ela passa o dia comendo o fígado, e à noite, então, o fígado se recupera. É mais ou menos como é o dia a dia de trabalho de todo mundo. Passa o dia comendo o seu fígado, de noite você descansa, recupera um pouco. Está vendo como a vida, não é vida real, é assim? Não passa um dia comendo o seu fígado? Passa o dia inteiro roendo o seu fígado, de noite você ainda recupera um pouquinho, para no dia seguinte ser roído de novo. Não é isso? Mas, pessoal, quando eu estou dizendo para vocês isso, eu estou dizendo que isso é assim mesmo. Isso não é uma piada que eu acabei de fazer. Entenderam que não é uma piada? Que a desgraça que prometeu, o destino lhe prometeu, é ter essa vida humana estúpida, de passar o dia resolvendo o problema, sendo amolado o dia inteiro, indo dormir de noite e recuperar para no dia seguinte entrar num dia de amolação o dia inteiro depois. Esse é o castigo. Entendeu que o castigo, o que simbolicamente representa aquela água que come o seu fígado? Ela representa essa sucessão de aborrecimentos e amolações da vida humana como punição pelo seu pecado. O pecado de Prometeu o que é? O pecado de Prometeu é o pecado de desafiar o espírito, porque Zeus é o espírito. É o pecado do ser humano que resolve achar que ele é maior que o espírito, que ele é capaz de dar conta do problema quando não é. É por isso que o castigo que recebe uma pessoa assim, é passar a vida sendo o seu filho do rio. Ora, como é que um judeu cristão fala isso? Diz que nós ganharemos o pão com o suado no nosso rosto. Mas é a mesma coisa. Vocês estão entendendo que tudo, no fundo, conta a mesma história? Que no fundo é tudo a mesma história? É só você ser capaz de ver simbolicamente, quando você sai da aparência das coisas, ultrapassa o limiar da aparência e olha para um metro à frente, você descobre que todo mundo está falando da mesma coisa. É tudo mais ou menos igual. É tudo parecido. A Pandora e a Eva são a mesma pessoa. Só que elas não são a mulher, entenderam? Não são a mulher. Depois, logo em seguida... Olha, nem todos tiveram o Gênesis, né? Mas a gente lê o Gênesis desse jeito e há um monte de indicações que corroboram isso. É uma porção de pontos ali que nos dizem que o que a Eva e a Pandora representam é o quê? É o desejo ilegítimo. É o desejo humano das coisas da Terra em excesso, independentemente do seu valor moral ou das suas coisas do céu. Isso é que a Eva e a Pandora representam. Nós temos dentro de nós, sejamos homens e mulheres, esse caráter Eva, que é o que caracteriza a nossa existência. Foi por isso que Deus criou Eva. Porque se Deus tivesse criado Adão sem Eva, o homem... Adão o que que é? Adão não é homem. Adão é homem e mulher ao mesmo tempo. Não porque seja andrógeno, mas Adão é um nome genérico em hebraico que representa ao mesmo tempo homem e mulher. Adão não é homem no sentido masculino da palavra. Adão representa simbolicamente o conjunto, esse conjunto mínimo que vem aí chamado homem e mulher. Isso aqui é Adão. Deus criou Eva por quê? Porque se o homem fosse como os outros animais da criação, onde seria possível ter mérito na vida humana? Quer dizer, para que serviria essa vida humana? Qual é o mérito moral que tem o seu papagaio, por exemplo? O seu papagaio não tem mérito moral nenhum. Ele fica ali... Naquele jeitão, de vez em quando fala alguma coisa, come um albice, sei lá, uma banana que você dá para ele. A vida do papagaio é uma vida. Assim de viver conforme as circunstâncias da vida. Quando ele fala palavrão, não fala porque ele está querendo xingar você. Ele não tem meio de xingar você de verdade, porque ele não sabe o que é xingar ou o que não é xingar. Mas a vida do papagaio é uma vida moralmente neutra. Não tem conteúdo moral nenhum. Ora, para você poder criar algum mérito no ser humano, o que é que você tem que fazer? Tem que criar alguma coisa que ele precisa combater, alguma coisa que ele tenha que vencer. E o que é que ele tem que vencer? É o desejo ilegítimo da carne, o desejo ilegítimo da terra. E o que é que é o desejo ilegítimo da terra? É Eva. Eva é o desejo ilegítimo da terra. Eva não é mulher no sentido feminino da palavra, porque essa já existia antes. É só você ler a Bíblia. Está escrito lá. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que Deus criou homem e mulher antes da Eva. Portanto, a Eva não é em si a mulher. A Eva é um aspecto que tem uma simbologia feminina, mas que pertence também aos homens. Está na psicologia humana é o que torna a humanidade humanidade. Isso é que é Eva. E é exatamente a mesma coisa que a Pandora. A Pandora é a mesma coisa, é a mesma ideia, é o equivalente mitológico grego à Eva da doutrina judaica, que depois os cristãos incorporaram. Está claro isso, pessoal? Continuamos? Que tal? Vamos em frente? Então vamos lá. Hércules matou a águia e libertou um paciente titã de seus brilhões. Foi a mais bela e nobre ação de sua vida. Descute com atenção, Hércules, replicou Prometeu. Sou vidente e sei de todas as coisas. Como Nereu disse, o dragão que guarda os pombos no jardim das espéries não pode ser derrotado. Ele é realmente imortal. Não tente, porque se o fizer perderá sua vida. Mas diga-me uma coisa. Você acha que pode sustentar o céu sobre seus ombros? Sei que o que lhe peço é uma façanha poderosa. Até hoje, só Atlas foi capaz de suportar essa carga. Se for preciso, eu posso fazer isso, retorqueu o herói decisamente. Então, segure o globo para Atlas e deixe que ele vá buscar os pombos para você. Ele não é estranho o dragão e não sofrerá mal algum. Mas fique atento. Atlas é esperto. Sei disso que ele é meu irmão. Tome cuidado para que não o deixe suportando o céu para sempre. Os irmãos eram Prometeu, Epimeteu e Atlas. Esses três são irmãos. Prometeu, Epimeteu, que é aquele que não pensa. E o Atlas, que é esse que suporta o céu nas costas. Atlas estranhou ver Hércules naquele lugar distante. Pois ninguém jamais se aventurara a ir tão longe. Ele ouviu as boas-vindas e perguntou a que vinha. Vim para pegar três maçãs de ônibus à vinda espéries, foi a resposta. Do que preciso levá-las para a Euristeu. Pela primeira vez, em contáveis eras, Atlas podia respirar livremente. Porque o Hércules se propôs a segurar o céu no lugar dele para que ele fosse buscar as maçãs. Mas o Prometeu havia se sentindo-se mais leve que um pássaro, disparou para o jardim das espéries, pisando no ar. Um pouco tempo estava de volta com as três maçãs de ouro que brilhavam ao sol. Mas não estava com pressa para tomar seu custo. Tinha outro plano em mente. Ouça, Hércules, ele disse. Por que eu mesmo não levo os pombos para a Euristeu? Isso não vai tomar muito tempo e, assim que eu voltar, eu aliviarei de sua cara. Hércules responde para ele. Leve os pombos de qualquer modo. Eu até gosto de segurar esse peso, mas não quero machucar meus ombros. Você se incomodar a ele segurar o céu por um momento enquanto eu ponho uma almofada sobre eles? E sem se confiar de nada, Hércules pôs os pombos no chão e levantou o globo colocando-os de volta sobre os ombros. Hércules pegou os pombos e prosseguiu seu caminho deixando Hércules com sua eterna carne. É, veja, o Prometeu era o espertalhão, o Prometeu é o bobão que não pensa e esse é burro mesmo, né? O terceiro irmão é realmente uma anta, né? Você vê como foi piorando a família, né? Do Prometeu para o Euristeu e para o Atlas. Não é isso, né? Muito bem, eu acho que dava para falar uma manhã inteira sobre esse textinho aqui, pessoal. Porque a quantidade de simbologias é tão grande, tão grande, tão grande, há uma enorme quantidade de coisas interessantes aqui. Mas o que é preciso a gente entender aí, para poder compreender o que é que se quer dizer nesse pedacinho aí, é que o que é que são os pomos? Os pomos que o Hércules precisa buscar. O pomo de ouro é alguma coisa que está associando duas outras coisas. O que é um pomo? Um pomo é uma maçã, né? Pomo é maçã, chama-se pomo é a mesma coisa. Tanto é que em francês maçã fala pomme, pomme é maçã em francês, não é isso? E em italiano tomate chama pomodoro. Pomodoro é maçã de ouro, porque os tomates no início lá não eram vermelhos, eram dourados, todos os tomates eram dourados, coisa que ficaram vermelhos com o desenvolvimento da água. Mas os tomates eram amarelos, não eram vermelhos, por isso que chama-se pomodoro, tomate em italiano. Então maçã é pomo, mas o que é o pomo? O pomo é um fruto da terra, portanto pomo representa simbolicamente a terra. Mas o ouro o que representa? O ouro é o metal mais puro de todos, o metal superior a todos eles, portanto o ouro representa o céu. Então o pomo é de ouro, o que que é? Por que que é logo o décimo primeiro? Reparem que a sequência dos trabalhos varia conforme o livro que você lê. Para esse aqui eu peguei a sequência do Apolodoro, está vendo? Está aqui escrito no texto que vocês vão receber. Tem aí qual é o autor dessa sequência dos doze trabalhos. porque há outras sequências. Essa me parece ser a melhor, porque entre outras coisas nos diz o seguinte, que o que está acontecendo aí é que Hércules está quase no final da sua sequência de trabalhos. O que que ele tem que buscar? Ele tem que fazer finalmente o que? Buscar o pomo das espéredes, que aliás ficam no final do mundo, reparem que fica longe né? É no final do mundo. É uma maneira de dizer que Hércules está próximo de conseguir o que? O troféu, que é a união do céu e da terra. Que é a união, que é a recuperação da sua capacidade amorosa, ou seja, da capacidade de recuperação, de desvinculação da terra e da união com o céu novamente. Quer dizer, esses três pomos representam aí um troféu, uma espécie de símbolo de que as coisas estão, essas duas coisas estão associadas contanto que Hércules consiga ir até o final do mundo fazer isso. Olha, o que que é ir ao final do mundo? É fazer todos os esforços possíveis, mesmo os mais impossíveis, mesmo aqueles dificílimos, para conseguir recuperar a união que desapareceram. Ou seja, recuperar o pomo das espéredes é recuperar a união do céu e da terra. É isso que Hércules precisa fazer. Enquanto ele não recuperar essa união na sua existência, ele continuará sendo mandado, governado e escravizado pelo que? Pelos seus desejos da terra. Porque são os desejos da terra, portanto do corpo, da matéria, que são o problema de Hércules. Porque são esses desejos que ele não consegue controlar. Ele só vai poder controlar esses desejos se ele fizer a reunião do céu e da terra. porque a terra individualizada sozinha tem o céu não é capaz de produzir a associação, a possibilidade de cura e de recuperação emocional de Hércules. Então, feito isso, Hércules vai para o seu último trabalho, o mais difícil de todos, que é o trabalho de penetrar no fundo dos infernos e roubar o cachorro do diabo. O cachorro do diabo é o Cérbero, que é um cachorro terrível, não é? E esse cachorro é um cachorro ferozíssimo e você tem que pedir para o diabo licença para tudo isso. Não é isso? E aí então, nesse episódio dessa aventura, e o primeiro problema que Hércules tem que resolver é que o Caronte, que é aquele barqueiro que atravessa os mortos sobre o rio Aqueronte, que é o primeiro rio do inferno, o Caronte não quer levá-lo. Porque ele, afinal de contas, está vivo. E ele, então, dá-lhe uma surra tão grande nesse Caronte, que esse Caronte teve que ser substituído seis meses por outro barqueiro para poder recuperar-se da surra que levou de Hércules, que não está contada aqui nessa história aí, não está nesse livro aí, mas está em outras histórias. Vamos ler então o último trabalho? Por favor, Fábio. Décimo segundo trabalho, Cérdero. Após a entrega dos pomos, o herói foi chamado por Copreu, que transmitiu as ordens de seu mestre para o último trabalho, descer até o Hades e trazer de Cérdero. Esse Copreu é o arauto do Euristeu. Agora, o nome Copreu, o Copreu significa Cérderes. Copro, né? A palavra copro vem de Copreu. Quer dizer, veja, não sou eu que estou implicando. Vamos falar a verdade aqui. Realmente é uma turma desclassificada essa do Euristeu. Não tenha a menor dúvida. Mas Copreu é o nome greco, Paracélis, Copro. Então, daí essas expressões, copro isso, copro aquilo. Vamos lá então. Cérdero, outro filho de Tífon e Equidna, portanto irmão do Leão de Neimeia, da Índra de Lerna, de Orprio, de Ladon, e de muitos outros monstros. Todos os irmãos estão vendo como funciona o campo mórfico? Estou falando que é o mal de família. Entendeu? Esse negócio de mal de família é campo mórfico. Entendeu? O mal de família é o quê que é? É uma índole que as pessoas têm de uma certa família porque herdaram isso dos seus antepassados. Do mesmo modo que você herda a cor dos seus olhos e o seu jeito de ser fisicamente, você também herda a índole dos seus antepassados. Isso é campo mórfico na prática. Lembra o campo mórfico do que eu estou falando? Tá. Então, continuamos. Hades é tanto o nome que os gregos dão para o inferno quanto o próprio nome do guardião do inferno. Hades para os gregos e para os romanos é Plutão. Plutão para os romanos. Plutão é o nome romano para o Hades. Porque Hades é tanto o nome do Deus, irmão de Júpiter, irmão de Zeus. São três irmãos. Aliás, são vários irmãos, mas os três irmãos que dominam o mundo são Zeus que domina os céus, Zeus ou Júpiter, Netuno ou Posido ou Poseidon, Netuno para os romanos, Posido ou Poseidon para os gregos domina os mares, e Hades ou Plutão para os romanos que domina a superfície, embaixo. E a Terra é dividida pelos três. A Terra pertence aos três. Então, quando qualquer um dos outros, o Hades sai, o Netuno vai para a Terra, isso é legítimo, porque a Terra pertence aos três juntamente. Então, Hades é irmão de Zeus e é o Deus que governa o submundo, o mundo dos mortos, embaixo, onde está, no inferno, onde estão os mortos, no Hades. Não é isso? Então, vamos lá. Quando Zeus, sob dessa última careta, encosta seu filho, ficou de veras preocupado, mas não havia nada que ele pudesse fazer, salvo mandar Hermes e Atena de Armes. É o mensageiro, que é o Mercúrio para os romanos, e Atena, ou o que é para os romanos, Minerva, cuidarem do seu filho. Os três passaram pelos portões do inferno. Atena e Hermes eram imortais. Eles conheciam bem o reino do Plutão e não ficaram abalados com o que viam. Mas Hércules, que não era um Deus, não pôde deixar de ficar impressionado. Mesmo sendo corajoso, sentiu medo apertando seu peito. O reino dos infernos se estendia diante dele, escuro e sem limites. Em vez de céu, era coberto por altos árbitros de pedra e sombrias abóbadas escavadas na rocha. Ouviam-se choros e gemidos por todos os lados, e quando sem parar, e toda aquela vastidão se revestia de sons e sofrimentos. Plutão parecia cheio de dúvidas. O que ele vai negociar com o Plutão? É, ele antes... Plutão está cheio de dúvidas porque... A pessoa diz assim... Plutão, você vai me desculpar, eu vim aqui. Não queria brigar com você nada, mas eu estou precisando do seu cachorro. Mas por quê? É porque, beleza, esse Eliseu... Quando eu aparecer aqui, você seja bem mal com ele. Esse Eliseu me obrigou a fazer isso, eu tenho que cumprir... Diz assim... Diz assim... Foram os deuses que estabeleceram essa minha penalidade. Porque foi o oráculo que mandou que ele se submetesse a Eliseu. Portanto, de alguma maneira, ele estava cumprindo a vontade dos deuses. Ele falou assim... Então, Plutão, manda um pouco pra mim. Deixa eu levar esse seu cachorrinho aí. Vou dar uma volta com ele. Depois eu devolvo. Aí, Hades não ia deixar isso assim. Porque, mesmo sendo uma boa desculpa, né? Como é que você vai deixar o sujeito sair com o cachorro assim, sem mais nem menos? E aí, então, o Hades, o Plutão, que é a mesma pessoa, não sabe o que fazer. Então, o que que faz? Na dúvida, estabelece uma espécie de teste de condição para que o Hades possa sair com o cachorro. Que é a condição que vai sair aqui em seguida, que vai aparecer. Claro. Muito bom. Plutão parecia cheio de dúvidas. Como poderia deixar que o guardião do inferno fosse lá pra cima, ao longo dos livros? Jamais soube uma coisa dessas. Mas, Perséfone olhou para o marido com um ar tão suplicante, que depois de pensar muito, Plutão disse finalmente. Muito bem. Pode levar o animal. Mas, só se puder dominá-lo sem usar suas armas. Perséfone é a mulher de Hades, coitadinha da Perséfone. Essa é uma das criaturas mais infelizes de todas, porque ela era uma mocinha bonitinha, tal, vivendo a sua própria vida, e o Hades a sequestrou, sequestrou a Perséfone. E levou para o fundo dos infernos, para servir de mulher dele. E quando Zeus descobriu que ela tinha sido sequestrada, aí então ele interfere com o irmão, que é isso, você sequestrou a moça, com pouca vergonha, não sei o quê. Ele interfere naquele assunto, mas ela não podia mais ser resgatada, porque ela havia comido uma fruta chamada romã, que de todas as frutas que existem, a romã é a fruta que tem os maiores sentidos simbólicos. É a fruta mais simbólica de todas. Há diversos sentidos simbólicos para ser chamada romã, que é uma fruta pouco comum, a gente não encontra por aí facilmente romã, no supermercado, quase nunca encontra, mas é uma fruta muito boa, muito gostosa, cheia de significados simbólicos. E como ela já havia comido uma fruta romã, ela não podia mais desvincular-se do inferno. Aí então Deus consegue no máximo que ela fique seis meses no inferno e seis meses na terra. Seis meses no inferno, seis meses na terra, seis meses no inferno, seis meses na terra. Não é mais ou menos assim que às vezes a vida da gente é? A vida da gente não é uma ciclotimia entre coisas boas e coisas ruins? Não é uma coisa cíclica que substitui uma coisa pela outra? Então, somos todos Perséfones, sem sabermos. Compreenderam que não tem nada disso gratuito, que tudo isso explica a nossa vida? Que tudo isso está aí para nos explicar a nossa existência, a nossa vida? E a Perséfone então, coitada, estava lá no inferno, naquele ambiente infernal, naquele ambiente quente e tal. Ela intercede a favor de Hércules e aí então o Hades cria essa condição para que ele possa sair com o cachorro. Ah, vamos vendo. Assim que César viu Hércules se aproximando dos portões do inferno atacou e deixaram o herói entrar, mas isso não significava que deixaria sair. Entretanto, nem as presas aceleras de César eram capazes de aperturar a espécie da pele do leão. E Hércules conseguiu agarrá-lo pelo pescoço, bem no ponto onde suas três cabeças trocavam. Ele apertou com toda a sua força e os esforços de César para se soltar foram inúteis. Hércules chegou a morder a perna do herói com os dentes de dragão na ponta de sua cauda. Mas, apesar da dor, Hércules não afrouxou seu aperto. No fim, Cérbero não pôde resistir à pressão do estrangulamento. Ele resistiu de lutar, assinalando para seu oponente que admitia derrota. Agora, ele estava no pacho do palácio quando os guardas viram o monstro que o seguia de perto, recuaram e se mantiveram a distância segura. Ninguém tentou se opor à sua entrada. Um gemido de terror foi tudo que o rei conseguiu emitir com boas-vindas. Tão grande foi seu medo que soltou para dentro de uma grande ânfora de barro, a mesma na qual se escondera quando viu o javale de Hermano. Dessa vez, também puxou a tampa por cima de sua cabeça e ficou ali dentro fechado três dias inteiros, sem nem mesmo querer saber o que aconteceu do lado de fora. Agora, sua sujeição a eles, eu e seu, tinha acabado. O herói cumpriu todas as ordens dos deuses e ganhara o perdão que merecia, suportando firmemente o pior para pagar o horrível crime que cometeira, ou de matar seus próprios filhos quando tomaram pelo louco. É claro que o livro aqui tenta fazer uma abordagem de comportamento moralista, mas ele não está fazendo nenhuma interpretação, quem está sou eu. Muito bem, o que é que significa esse último trabalho? Eles são fáceis de matar. O que acontece? O que é que significa que o Hércules foi ao fundo dos infernos e capturou o cão que impede a saída dos infernos? O cédero. Ele venceu a morte. Venceu a morte. Hércules acabou vencendo a morte no décimo segundo trabalho. Ou seja, o seu projeto de recuperação da sua capacidade amorosa, o seu projeto foi completamente vitorioso, porque embora todas as tendências a que aquelas coisas voltassem, porque afinal havia uma cabeça de ida escondida, o javali de elemente não havia tido morto, todas aquelas tendências continuaram existindo. Você não destrói as tendências. Você apenas consegue viver com elas, entende? Você não é capaz de destruir essas coisas que estão dentro de você. Você consegue apenas controlá-las. E esse é o segredo da sabedoria da vida vivida, por exemplo, com Hércules. Ele não destruiu as tendências que ele tinha, ele apenas as controlou e foi capaz de viver então uma vida que irá desembocar na seguinte situação. Depois que ele faz os dois trabalhos, ele então recupera a sua liberdade e ele então casa de novo com a Djanira. Djanira é nome da nova mulher de Hércules. E ele um dia vai passar um rio com a Djanira. É um rio muito forte, muito caudaloso. Ela não conseguia nadar e tem ali um centauro que oferece ajuda. O centauro fala, deixa que eu levo. Eu ponho a moça aqui atrás nas minhas costas. O centauro é um homem com um corpo de cavalo. E aí o centauro no meio do rio estupra a Djanira. O Hércules fica folhoso e mata o centauro. Tira as flechas do centauro e as mata. Mas o centauro, antes de morrer, diz para a Djanira que ele entrega a Djanira uma roupa que estava envenenada com o próprio veneno das flechas de Hércules. Aquelas flechas que eles estavam matando, ele envenena a roupa com uma espécie de malha. E diz a ela que toda vez que... Mente a ela, né? Que se um dia Hércules, ele estava muito arrependido, se Hércules um dia, que ela colocasse aquela malha nele, que ele iria se salvar. E aí ela, de fato, um belo dia, inadvertidamente, veste o marido com aquela malha. E Hércules, então, começa a se auto-envenenar com o veneno da ira de Lerna. E, na verdade, ele é semideus, pode morrer. Mas ele não morre. Ele começa a ter dores terríveis imensas, imensas dores dolorosíssimas. E ele, então, realiza, decide matar-se, auto-emolar-se. E manda fazer uma tira funerária. Tira essa que deveria ser acesa quando estiver feitada em cima. E quando, então, ele está quase sendo imolado, quando vão começar a queimá-lo, Zeus desce do Olimpo, o apanha com as próprias mãos e o leva para o Olimpo para viver junto com os deuses. Ou seja, Hércules, depois de fazer esse esforço todo, consegue transformar-se e também é aceito nos deuses como um igual. Ele sublimou completamente os seus desejos ilegítimos. Foi capaz de sublimar os desejos ilegítimos e construir para ele um status como se ele fosse um próprio deus. É como se ele estivesse transformado num próprio deus. Num deus como os outros deuses, embora ele não fosse deus. E ele, então, lá no Olimpo, ele ficará até o fim dos seus tempos. Ou seja, até a eternidade. Essa é a história diante. Não é bonita essa história? Pois não, Inês? Isso não aconteceu porque, no início, ele decidiu... Arete. É. Exatamente isso. É dizer, ele segue Arete, mas o fato de que ele decide seguir Arete não significa que ele tenha vencido, porque no fundo continuarão dentro dele todas as pulsões e tendências dos desejos ilegítimos que ele tem, que ele não controla. E é apenas a luta de uma vida inteira contra esses desejos ilegítimos que consegue fazer com que ele vença. Ou seja, o homem tem como objetivo final da vida conseguir vencer dentro da dimensão humana as dificuldades da condição humana e tornando-se simbolicamente, por analogia apenas, mais ou menos como se fosse um deus. É esse o objetivo da nossa existência. É para isso que nós existimos. É para sermos capazes de reencontrarmos o céu. O céu é o olímpico onde estão os deuses. Então, você pode fazer isso pelo modelo cristão também, da linha igual na mesma, ou você pode fazer aqui pelo modelo paideico, que é o modelo grego, que é esse modelo que nós acabamos de analisar aqui. Esse é o modelo que o grego produziu, que é essa a ideia central, quer dizer, esse é o instrumento que o grego produziu para ensinar suas crianças a ser alguma coisa que não vítima das circunstâncias, ser alguma coisa que possa produzir de fato a realidade humana. Nós somos muito mais humanos quando imitamos os deuses, entenderam isso? Nós somos muito mais humanos quando imitamos os deuses. A hipótese de sermos humanos apenas na nossa esfera humana é uma hipótese de que nós estamos desistindo da nossa possibilidade de realização. Ou seja, nós estamos recuando antologicamente, se quiserem usar um termo filosófico, nós estamos abandonando a possibilidade da redenção humana. Só é possível a redenção humana, essa que é a que ele esteve, se ele for capaz de lutar a verdadeira batalha. E essa batalha se luta por meio de doze grandes provações. Haveria alguma coisa mais educacional do que isso? Não dá, né? É claro, ensinar a fazer conta é muito importante. Mas, a fazer conta, sempre há meios de, aos poucos, sei lá, o computador substituindo. O que eu não vou conseguir fazer é botar alguém que não seja um professor real, humano, verdadeiro, para ensinar isso que as crianças precisam aprender. Isso que está aí é a essência da educação. É isso que nós chamamos para a ideia aqui no CODEP. É isso que nós gostaríamos de ter dito para vocês o ano inteiro que se passou. Nós tivemos aqui nove encontros, não é? Dez encontros. Tivemos dez encontros ao longo do ano. Encontros estes que foram feitos com a ajuda de vocês que vieram, alguns de muito longe. Queria, mais uma vez, agradecer pelo empenho. É mais ou menos um primeiro trabalho de ECO, sem dúvida nenhuma, e que foi feito aí com a ajuda desse grupo que está aqui representado pelas professoras e professores presentes e pela professora Maria Esmênia, que não está hoje, infelizmente, aí, mas que tem sido a responsável pela construção desse processo. Queria muito agradecer a ela em assência, mesmo ela não estando aí. Fico muito feliz que ela tenha nos ajudado. e agradecer ao CODEP, em geral, que produz, aí, que produziu toda essa estrutura para que nós pudéssemos ter esses nossos encontros e torcer para vocês estarem aí.